Atriz Serqueira, que faça o seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater os impactos socioambientais decorrentes da implantação de usina fotovoltaica no Lago de Três Marias, onde está localizada a usina hidrelétrica de propriedade da Companhia Energetica de Minas Gerais, sem mig, receber, discutir e votar proposições da comissão. Faça a terceira parte da reunião, compreende, na audiência pública. A presidência convida a tomar assento na mesa Pedro Oliveira de Sena Batista, Superintendência de Política Minerária, representando o secretário Fernando Passalino. Convido João Paulo Mena Barreto, diretor de Relações Institucionais da CEMIG. Taís Quênia Castelo Branco, representante da Comissão Nações Unidas, Luta, Reparação, Crime da Vale em Brumadinho. Fernanda de Oliveira Portes, representante da Coordenação Nacional, Movimentos Atingidos por Barragens. Cláudio Lúcio Pereira, radialista e morador de Três Marias, famoso X. Cláudio. Vicente de Paulo Rezende, representante do setor comercial e turismo. Convidar o Tadeu Carneiro da Silva, diretor de geração e transmissão da CEMIG, representando o presidente Reinaldo Passalino. Está mais? A Fernanda? Não está no meu, não. Cadê? A Fernanda? A Fernanda está aqui. Está aqui o Eduardo Pereira Barbosa, vereador, Câmara Municipal de Três Marias, representando o presidente Miltinho. E nossos demais convidados, nós já estamos, tem um outro assento aqui também, convidar Francisco Hélio dos Santos, morador de São José do Buriti, Felislândia. Luiz Carlos de Araújo, integrante da Comissão Zona Rural de Abaeté. E os demais convidados que forem chegando, a gente vai nominando e convidando para fazer assento. Eu vou passar a palavra à deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento, deu origem a esta reunião para as suas considerações iniciais. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas convidadas que compõem a mesa e as pessoas convidadas que estão aqui no auditório. Agradecer muito a presença de vocês e também agradecer a confiança, para que o nosso mandato pudesse trazer esse debate à comissão aqui, no caso de meio ambiente. Quero agradecer ao presidente por ter agendado a reunião, a audiência conforme foi o nosso pedido, e também aos demais membros da comissão de meio ambiente por terem aprovado o requerimento que deu origem a essa audiência. Eu vou fazer breves considerações. Eu tenho muito hábito de fazer audiências públicas aqui na Assembleia. As pessoas que estão me vendo pela primeira vez, eu sou professora, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, aqui da Assembleia, e faço uma série de acompanhamentos também de outras pautas, outras agendas. Mas acho que a maior riqueza do parlamento está quando a gente consegue construir processos em que as pessoas participam diretamente. Esse é o objetivo da audiência, que vocês tragam as demandas. Então, por isso, a construção desta mesa de convidados e convidadas, que não foram indicadas por mim, foram construídas. Essa lista de convidados foi construída. E essa é uma audiência que precisa ser de mediação, para que, ao final dela, a população envolvida, impactada, atingida, saia satisfeita com processos de esclarecimento e daquilo que não foi esclarecido, que hajam processos efetivos de mediação. Então, esse é o nosso objetivo com esta audiência. E o objetivo também é que as pessoas falem por si mesmas dos problemas que estão enfrentando. Nós, que somos parlamentares, estaduais, temos a representatividade da população mineira, mas nós não substituímos a população que tem o seu legítimo direito de vir ao parlamento e dizer das suas pautas, das suas demandas, dos seus problemas e solicitar que elas sejam resolvidas. Então, eu quero já deixar alguns questionamentos. E, para as pessoas que nos acompanham, provavelmente nós estamos ao vivo na TV Assembleia e ao vivo também nas demais redes da Assembleia Legislativa. Isso é um mérito, porque faz com que as nossas vozes cheguem, mesmo para aquelas pessoas que não puderam estar fisicamente aqui nessa audiência. Em dezembro de 2022, a CEMIG anunciou o empreendimento que é objeto desta audiência. Obrigada. E, desde então, a população local, parte da população local, tem se mobilizado em busca de informações. Tendo em vista que as atividades de turismo e pesca que dependem diretamente do lago são extremamente relevantes para a economia dos municípios localizados à margem do lago. O município de Três Marias, aproveito para cumprimentar a querida Thais, liderança importante, e a nossa referência na região, existem cerca de 2 mil pescadores artesanais que sobrevivem da atividade pesqueira na represa e no rio. Há também a preocupação de que a rede hoteleira e as opções de lazer em volta do lago possam ser prejudicadas, visto que a instalação das placas solares poderá dificultar a prática de esportes náuticos, alterando a paisagem e prejudicando o turismo local. O lago, que represa as águas do rio São Francisco para produzir energia elétrica, foi construído em 1960, e é o nosso querido Mar de Minas, e estende-se por nove municípios. É notória e consolidada a relação social, econômica e cultural estabelecida entre suas águas e as comunidades adjacentes. É importante destacarmos que essa é uma região que já sofre com os impactos da contaminação do rio Paraupeba pelo rompimento da barragem de Córrego de Feijão, em 2019, o crime, o segundo crime da Vale, com rejeitos tóxicos que chegaram até o lago de Três Marias. Defendemos a importância de empreendimentos para geração de energia limpa e sustentável. No entanto, é um pressuposto de sustentabilidade o respeito ao direito de informação ambiental de forma efetiva e eficiente para a população que será afetada. Buscamos, com esta audiência, oportunizar o diálogo para compreendermos se a usina fotovoltaica afetará o modo de vida, trabalho e renda das pessoas que possuem relação com o lago de Três Marias, bem como apontar caminhos para evitar as violações de direito dessa população. Algumas questões, presidente, que eu já quero deixar para o momento que os nossos convidados falarem. A CEMIG já possui licença ambiental para a implantação da usina fotovoltaica? Esse empreendimento vai dispensar a licença? Quais são as características do projeto e o cronograma de implementação? Foram feitos estudos de impacto ambiental, social e econômico? Quais os ganhos sociais desse projeto, considerando, sobretudo, os ribeirinhos e a população dos municípios banhados pelo lago da usina? Quais os critérios locacionais para a definição do projeto, visto que há forte resistência quanto ao local que está proposto? Esses são alguns dos questionamentos que eu tenho a expectativa que, ao longo dessa audiência, sejam respondidos. Eu gostaria de pedir ao presidente, se possível, que a metodologia da audiência pudesse, primeiro ouvir as pessoas convidadas e afetadas e, na sequência, nós ouviríamos o governo do Estado e a CEMIG. De modo que a escuta da população, que eu acho que precisaria ser em primeiro lugar, porque, na minha introdução, vocês viram que falta informação. Então, se está faltando informação, em determinado momento faltou diálogo no território, faltou sentar na mesa de forma tranquila, escutar e esclarecer. Por isso, essa audiência. Até porque eu recebi essa demanda já tem um tempo e, nesse intervalo, a necessidade da realização dessa audiência permaneceu. O que quer dizer que, no mínimo, as questões relacionadas a diálogo e informações não estão resolvidas. Então, se nós pudermos ouvir as pessoas e, ao final, ouvirmos a CEMIG e o governo do Estado, eu acho que nós oportunizaremos ao governo do Estado, depois de escutar as pessoas, apresentar os esclarecimentos, como também apresentar propostas para resolver o que for trazido aqui. Essa não é uma audiência para que, no final, o governo do Estado brigue com a população, porque, às vezes, isso acontece muito comigo. A gente está em uma audiência e, quando o governo vai falar, o governo fala o contrário, como se a população estivesse mentindo ou como se tudo o que nós ouvimos por horas não fosse a realidade do que as pessoas vivem. Quem sabe da realidade das pessoas são elas, porque elas moram lá. Então, elas sabem do que enfrentam, do que enfrentarão. E o direito de que a política, seja ela social, ambiental ou econômica, respeite o modo de vida das pessoas é muito importante. Então, essas são as minhas considerações. Presidente, já sugerindo, V. Exª me permitiu, uma metodologia para trazer efetividade à audiência, porque a audiência não é um evento em si. A gente está se encontrando para bater papo. A gente está em uma atividade institucional que tem objetivos. E, se nós conseguirmos cumprir esses objetivos, eu tenho certeza que a população, o SEMIG, o governo do Estado, sairão melhores desta audiência. Então, são essas as minhas considerações iniciais. Obrigada. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Como sempre, atenderei ao seu pedido. Então, a gente vai seguir as ordens, mas já convidando também para estar aqui presente, chegaram o prefeito Adair Divino, Bem-te-vi, prefeito de Três Marias, e o Valtinho Quintino da Rocha, presidente da Federação de Pescadores do Estado, representando Luiz Gonçalves, para que possam... Nós temos uma cadeira aqui atrás. E, seguindo a metodologia da deputada Beatriz Serqueira, nós vamos passar a palavra agora para o Cláudio Lúcio X Cláudio. E, já como a gente tem uma metodologia em audiências públicas, a gente vai colocar a fala de cinco minutos para cada orador, para que a gente consiga tentar ser mais objetivo possível, para que realmente a gente busque as soluções que atendam a toda a população de Três Marias. Então, vou passar a palavra para o X Cláudio, tem a palavra por cinco minutos. Ok. Senhor presidente, senhora deputada, muito obrigado por acatar essa solicitação da comunidade Três Marias. Pouco presente, senhor prefeito Bentivic e pessoas que estão aqui presentes. Três Marias começou, em 1954, com a construção da barragem. A barragem foi construída para controlar a navegação, para abastecer as cidades lá para baixo que encalhavam suas navegações. E a Semig veio, locou a barragem e a história da formação da barragem é uma história triste. Vem invadindo tudo pela frente, fazendas inteiras, casas, currais. A história da formação da barragem de Três Marias, com a implantação da usina hidrelétrica da Semig, é uma história triste, que começa com a desocupação das famílias e, na sequência, começa com a morte. Senhores representantes da Semig, vocês sabiam? Vocês sabiam que a história da Semig começa com a morte? Quando a Semig matou um pescador a tiro, quem sabe dessa história aí? O pescador foi morto a tiro porque pescava na área que se dizia de segurança da Semig. A história triste da Semig, que nunca cumpriu o seu passivo com a cidade de Três Marias. E, se eu estiver mentindo, estão aqui dois ex-prefeitos que podem falar se eu estou mentindo. O que a Semig cumpriu com a nossa cidade pelo passivo, que ela desgraçou a cidade, as fazendas, as casas, além do mau serviço, do péssimo serviço que vocês da Semig prestam para todo o estado de Minas Gerais. Sou representante da Semig, sou que está aqui perto de mim. Eu peço atenção do senhor. A Semig começou com a morte e quer terminar com a morte na cidade, matando o nosso turismo, matando o nosso emprego, matando as nossas águas em troco de um projeto popular, populista, o maior estelionato da história da Semig e desse estado, grave bem, que pode ser uma das últimas vezes que eu vejo esse plenário. A minha saúde sempre fala, o ano que vem ele não vai. Mas eu voltei aqui de novo. Eu falei aqui outro dia e voltei aqui de novo. Senhor Adair Divino, vem te vir. A terra que o senhor tanto ama, que o senhor constrói, deixar colocar a placa solar no espelho d'água da nossa cidade, onde que nós temos mais de dois mil pescadores, onde que se tem mais de mil casas, eu fiz o levantamento, casas de campo, onde se tem bairros inteiros formados por turistas, clubes, pescadores, mais de dois mil, o empreendedorismo, o empreendimento que o senhor Adair Divino fez naquela praia dos melhores possíveis para daria a poucos metros. É o que eu digo para os senhores. Vocês querem colocar a morte de novo no nosso caminho. O que aconteceu no sábado passado deu onda de dois metros de altura. Quem viu aquelas imagens? Eu mandei aquelas imagens aqui para a Assembleia, para a hora da minha fala. Quem viu aquelas imagens? Saiu no jornal, derrubou mais de dez barcos. A água é muito forte. Agora, a Semigo põe em terra para todo lado. Tem terra em Três Marias, tem projeto de usina maior do que essa em terra, feito, pronto para ser assinado. Mas vocês querem assassinar as nossas águas, o nosso meio ambiente, porque eles já mataram lá. Eles mataram um pescador a tiro porque estava pescando lá na área de segurança, deputada. Foi para a Comissão da Verdade que eu pedi para abrir, eu pedi o Duval Anjo para abrir, eu pedi para abrir. E saiu lá no livro da Comissão da Verdade um pescador assassinado pela Semig, que é o que a Semig sabe fazer. Matou outro dia um acidente ambiental. Dia da audiência aqui com o Leleco e com o Padre João. Nós estávamos aqui, o acidente ambiental lá, eu encontrei com o prefeito, ele estava indo votar no Conselho do Telar. Falei, prefeito, teve um acidente ambiental aí, o subido da Semig sopra lá em cima, que não sobra um passarinho de tão alto que é o suvinho, que espanta as aves, tudo que está em volta. Então, é isso. A Semig volta depois de 1954, no ano de 2024, não sei dar quantos anos depois, para propor a morte, propor a morte do turismo, a morte do pescador, a morte do banhista, a morte do turista, a morte do cidadão Três Marias. Vou encerrar. Primeiro lugar, do nosso PIB é derivado do zinco, da anexa. O minério é um bem finito. E a hora que o minério acabar, qual que é o nosso segundo PIB? Qual que é o nosso segundo PIB? O turismo. E o nosso segundo PIB está sendo proposto acabar com ele. Ah, não tem problema, é 1%. Então, põe lá em Morada Nova. Por que não põe lá em Morada Nova? Por que não põe lá no meio da represa? Quer pôr ali, nas margens da nossa represa? Eu vou encerrar. Senhor presidente, que o senhor sabe, o senhor já levou meu voto várias vezes por causa do senhor da rede divino. E eu vou pedir ao senhor e à senhora deputada, a quem puder, que olhe pela nossa cidade. A hora que a gente precisa do deputado é essa hora. A hora é para não fazer coluio, não fazer coluio com a SEMIG e com o governo de Minas para destruir uma cidade. A história vai responder por isso. O nome de quem é a favor disso, vai estar escrito, gravado, nos anais dessa casa, o maior estelionato político, eleitoral e ambiental, e social e econômico da história de Três Marias. É a história dessas placas. Muito obrigado pela parte que me toca. muito obrigado ao senhor Cláudio. Passo a palavra agora para a Thais Kênia, Castelo Branco Marciano, representante da Comissão Nações Unidas. tem a palavra por cinco minutos. Gostaríamos... Thais, só um segundinho, que aí foi uma falha minha, cumprimentar o professor Clayton, deputado aqui presente, a deputada Leninha também, fazendo parte aqui da nossa reunião. Tem a palavra. Desculpa. Nós queremos cumprimentar aqui, na mesa desta plenária, a nossa querida deputada Beatriz Serqueira. Em nome dela, cumprimento os demais componentes da mesa e todos e todas da plenária. E eu gostaria de fazer aqui uma referência à deputada estadual Beatriz Serqueira, guerreira da luta do povo, guerreira na educação, guerreira no meio ambiente, guerreira no que nós temos direitos. Bia, são diversas violências que as mulheres, nesta Assembleia, têm sofrido. E eu quero aqui, diante do nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente, Tito Torres, solicitar, senhor presidente de comissão, ajude que haja respeito e paz entre todas e todos, em todos os lugares, porque a mulher pode estar aonde ela quiser. e aqui representando a Comissão Nações Unidas do bairro, ela situa no bairro Parque das Nações, que é uma das comissões da sede do município de Três Marias, atingido pelo crime da Vale. Nós somos, deputada, deputado, demais pessoas que se fazem presente, o prefeito de Três Marias, a nossa caravana que está aqui, composta, jovens, estudantes, diretor de escola, professores e professoras, a nossa comissão que está aqui, representada por pescadores e pescadores, piscicultores e piscicultoras, filetadores e filetadoras, guias turístico, representante do turismo local, empreendedor no turismo local, está aqui o Rubens, está aqui o Vicente, Rezende e demais pessoas. Este povo que está aqui, deputada, faz parte, Sebastião Leal, representando o Sindicato Rural, temos aqui representantes do Sindicato dos Metalúrgicos, estão aqui conosco, cidadãos e cidadãs. Três Marias foi atingida pelo crime da Vale. A região 5 entrou no anexo, entrou no acordo dois anos depois. Eu estava vereadora naquela época, eu era vereadora na Câmara Municipal com demais colegas que estão aqui. E lutamos para entrarmos e termos reparação. Entramos no acordo, mas não chegou nenhuma reparação. E agora estamos sendo impactados de novo e atingidos e atingidas de novo com um projeto que não sabemos para quê e nem para quem. Mas sabemos que ele serve ao governo do Estado. É uma proposta do governo Zema que não tem diálogo com a comunidade, com as pessoas, principalmente os mais pobres. E um governo que está junto da CEMIG, eu vim aqui na Assembleia e perguntei qual a secretaria que a CEMIG está subordinada. Me responderam, a CEMIG já é subordinada diretamente ao governador. Então, dialoga diretamente com o governador. E a CEMIG, junto com o governo do Estado, que é uma empresa estatal, digamos, de economia mista, eu defendo a CEMIG, defendi, senhor presidente, senhora deputada, todos que estão aqui, a CEMIG e a COPASA, que continuem sendo empresas do governo, do Estado, repudiamos a privatização, porque o governo precariza na ponta para privatizar para seus amigos e seus empresários correligionários. Então, a CEMIG está realmente, como o nosso colega de Três Marias disse, precária, com atendimento precário. Eu fui em Curvelo semana passada numa audiência contra a privatização, discutindo este assunto e ouvindo as pessoas de Curvelo nos comércios. Eles disseram que não falta água e luz, não. Nós estamos lá ouvindo o ronco das tribunas, das turbinas e estamos sem energias quase sempre. E agora, deputada, nós, trimarienses, nós, ribeirinhos do lago da represa de Três Marias, não fomos ouvidos e querem implantar 14 mil hectares, mais de um milhão de placas solares na lâmina d'água da nossa represa para prejudicar toda a cadeia do turismo, toda a cadeia da pesca. Piscicultores somos das cidades mais importantes na produção de tilápia em Minas Gerais. Perdemos para a morada nova de Minas. Somos piscicultores, deputada, e o Guaicuí, que está aqui representado por diversas pessoas, que assessoria que nos atendem lá. eu fiz um convite para que visitem as nossas amigas e amigos filetadores e filetadoras, como trabalham na informalidade, na dificuldade. E aí, essas placas solares irão impactar essas filetadoras que já trabalham, mães, mulheres, em casa, para dar sustento aos seus filhos. Então, esse impacto. Não temos impacto ambiental, não tem diálogo com a comunidade, irá prejudicar pescadores e piscicultores. Temos dois pires, dois portos de entrada e saída de barco nesta região. Um próximo lá, a própria usina, ao restaurante Grande Lago, e outro no bairro Parque das Nações, que a deputada liberou, já está nos cofres da prefeitura, 150 mil reais para fazer ali decentemente a entrada e saída de barcos para piscicultores, pescadores, turistas. E aí, pode correr o risco de ser prejudicado esse espaço. Placas vão tomar para os lados, para a frente e para a frente. E vai impactar o nosso acesso, a nossa vida, a nossa autoestima, porque nós temos direito, está previsto, no artigo 206 da Constituição Federativa Brasileira, que nós temos direito de paisagem. Sabe o que é isso? Direito de ver a beleza do nosso lago, o sol nascer e o sol se pôr todos os dias. Por três marias e pelo lago todo, todos os municípios, todos os trimarienses e todos os cidadãos do nosso lago, nós conclamamos que seja feita a usina fotovoltaica em terra. Olha lá, energia limpa, sim. Placas solares na represa, não. Em terra, sim. Na água, não. E termino, senhora deputada, todos que me ouvem, fazendo uma sugestão. Somos impactados, sim, pela Vale. temos no acordo que foi feito sem nos ouvir, os atingidos e atingidas que estão por aqui e estão por lá porque estão trabalhando também, fomos atingidos e agora estamos discutindo o anexo 1.1 de 3 bilhões de reais, dos quais 2 bilhões é para projetos coletivos. A nossa proposta, que esse amigo ou o prefeito da cidade que está nos ouvindo aqui pela TV Assembleia, por todos que estão aqui presentes, doem um pedaço de terra e que, com o dinheiro, com o dinheiro do projeto coletivo, faça uma usina, sim, fotovoltaica para levar energia para os atingidos, atingidas e a população mais pobre da cidade. Um abraço. Muito obrigado, Ataís Kenia. Vou passar a palavra agora para Vicente de Paulo Rezende, representante do setor comercial e produtivo. Só antes do Vicente já anunciar também, o Altino Rodrigues Neto já está aqui presente também e a Carla de Souza Moreira. Então, eu não sei se tem assento aqui ainda, acho que temos aqui, podem fazer e, posteriormente, terão a palavra. Com a palavra, Vicente. Boa tarde, senhor deputado de Tito Torres, presidente da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia. Boa tarde, deputada Beatriz Serqueira, que se empenhou para que pudéssemos, nessa casa que é da comunidade, discutir esse projeto que nós entendemos extremamente maléfico para o município de Três Marias. Boa tarde a todos os outros membros que estão aqui nessa mesa e a comunidade de Três Marias, que está aqui representada pelos pescadores, pelos empreendedores, pelo Sindicato dos Metalúrgios de Três Marias. Enfim, boa tarde a todos. Eu quero realmente agradecer esta oportunidade de podermos falar. e boa tarde aos senhores representantes da Semig que estão aqui para nos esclarecer, tomara que não seja tardiamente, esse projeto que, a nosso ver, sepulta o projeto turístico da cidade de Três Marias. Eu vou ser rápido, eu só tenho cinco minutos, mas dizer para os senhores deputados e senhores executivos da Semig. Três Marias nasceu através da represa de Três Marias provocando uma diáspora aos pequenos produtores rurais, essa mesma diáspora que os judeus foram vítimas, essa mesma diáspora que os venezuelanos estão sendo vítimas, essa mesma diáspora que os sírios também são vítimas. Esse povo, pequenos produtores rurais, foram expulsos de suas terras de forma absurda. Três Marias e toda a região de Três Marias, todas as cidades que magiavam esse lago, viveram anos tentando se adaptar a essa nova situação, tentando se adaptar a essa situação de um lago que não trazia riqueza. Mas a natureza é muito sábia, a natureza procurou se adequar àquele mar de Minas e as pessoas se adaptarem àquela nova situação. Fazem aproximadamente 60 anos que isso ocorreu. Agora, em 2023, vem a CEMIG que durante anos, nesses 60 anos, praticamente, que a CEMIG esteve em Três Marias, eu, como cidadão, como ex-prefeito, e todas as pessoas que estão aqui, eu pergunto se a CEMIG já fez algo de bom para Três Marias. A CEMIG já participou das ações sociais no município de Três Marias? A CEMIG sempre foi um planeta à parte no município de Três Marias, deputado e deputada, sempre foi. A CEMIG inclusive não nos dava acesso até para saber qual era o nível da barragem, quanto de água estava fluindo e quanto estava defluindo. Depois de muita briga, nós conseguimos que a CEMIG passasse a nos informar. Essa informação não era direito da comunidade de Três Marias saber. Pois bem, agora, em 2023, ameaça-se nova diáspora em Três Marias, provocado pela CEMIG. A CEMIG que perdeu o bonde da história por más gestões e vocês sabem disso, isso não está visto por todos. Agora, a CEMIG vem querendo correr atrás do tempo perdido, atrás de geração de energia limpa. Energia limpa são nas terras que a própria CEMIG tem. A CEMIG tem mais de 250 hectares ao redor da sua usina hidrelétrica. 250 hectares que não servem para o urbanismo, porque está toda trançada de linhas de alta transmissão, mas está excelente para construir usinas fotovoltaicas. Não, vai fazer uma experiência no Lago de Três Marias que agora. Três Marias está vivendo uma situação complicada, deputado, porque 70% do PIB de Três Marias é o zinco, que é um bem finito, é um bem que não dá duas safras. Nós estamos há próximos 10 a 15 anos para o zinco exaurir. E nós só temos uma alternativa para o pescador artesanal, para a cidade de Três Marias. É o desenvolvimento do turismo ecológico, é o desenvolvimento, é mostrar aquilo que nós temos. Agora, o que nós temos de bonito, diferente? O Lago de Três Marias e o Rio de São Francisco. Querem implantar usinas fotovoltaicas em cima do lago? Eu pergunto aos senhores, quando nós instalamos usinas solares nas nossas casas, nós implantamos elas no telhado para escondê-las ou no nosso jardim? O turismo de Três Marias envolve basicamente, preponderantemente, beleza cênica. Ninguém vai a Três Marias tirar fotografia de placa solar. As pessoas vão a Três Marias para interagir com o pescador, para conversar com o pescador, para comprar o pescado, para navegar, para nadar nas águas do Velho Chico e, principalmente, da represa. Se vocês fizerem isso, vocês vão assassinar o nosso projeto de sustentabilidade. E o projeto de sustentabilidade envolve três parâmetros que não ficam separados do outro. Economia, meio ambiente e social, vocês vão sepultar isso e vão provocar nova diáspora no município de Três Marias. A fuga de empreendedores, a fuga de pescadores, a fuga de pessoas que amam Três Marias. Agora é que começamos a entrar em equilíbrio com esse grande lago. Vêm 140 hectares de placas solares? Não, minha gente, meus amigos de Três Marias, não só 140 hectares, não. tem um outro projeto, esse projeto de 140 hectares é um projeto de 78 megawatts pico, mas tem um outro projeto para a usina de Três Marias, para a represa de Três Marias, de 273 megawatts pico. Sim, 78 hectares, 78 megawatts, são 140 hectares, mas a área de segurança, o de 273 megawatts envolve, matemática simples, 490 hectares. Eles querem sepultar Três Marias como cidade turística. Por favor, senhores deputados, não deixe que isso aconteça. Nós estamos aqui na Casa dos Senhores, que são representantes desse povo. O senhor deputado Tito Torres é deputado majoritário no município de Três Marias. Nunca pessoalmente tive contato com ele, mas admiro o seu trabalho. A deputada Beatriz Serqueira, grande guerreira pelas causas sociais, pelas causas que minimizam o impacto dessas diferenças sociais, que somos vítimas de um país como o nosso. e todos os senhores que estão aqui, por favor, nos ajudem nessa empreitada. Ela, eu sei que não é fácil, é Davi contra Golias, mas Davi venceu Golias. Muito obrigado. muito obrigado ao Vicente. Passo a palavra agora ao Francisco Hélio dos Santos, morador de São José do Buriti, Felislândia. Cumprimento a todos e a todas, os deputados e deputadas. eu sou representante ali da comunidade de São José do Buriti, distrito de Felislândia, faço parte também da comissão de atingidos também, e todas as falas aqui me contemplou em questão do que está acontecendo, do rompimento da barragem, do brumadinho, e dessas placas solares que estão sendo, para ser implantadas em Três Marias. Queria pegar também um gancho também sobre o pescador, o X. Cláudio falou que foi morto ali pescador, pela CEMIG, e nós pescadores também, nós estamos vivendo muito um dilema com fazendeiros, até depois que o governador Zema falou sobre a questão do MST, de invadir, nós temos uma fazenda lá que está vigiada 24 horas praticamente, com homens armados, nos inibindo lá, é uma terra que está degradada, só tem cupim, e nós estamos sendo inibidos lá, você entendeu? Não tem vaca, não tem nada, uma estrada que há 45 anos que nós passávamos ali, e hoje nós estamos sendo interruptos para passar lá. Isso é uma denúncia que eu estou fazendo aqui, talvez está o presidente da colônia, Valtim, para tomar uma providência em questão a isso, que pode ser algo mais sério e enfim acontecer aí, pode ser pescador ser morto, porque, armas já estão à mostra, porque eu tenho que falar sobre essas implantações, dessas placas solares, eu acho engraçado que o governo, durante quatro anos, ele tem a data ali que ele vai te ouvir, ele quer o seu aval ali, e nesse momento agora, ele não quer ouvir a comunidade, os impactos, o que está acontecendo com as pessoas. esse governador, ele é um brincalhão, querendo vender, querendo acabar com a Semig, com o bem da humanidade de Minas, e agora quer fazer isso aí, qual a ideia dele do futuro? Nós não podemos aceitar isso. escuta o Três Mariense, não só lá Três Marias, que é o Mar de Minas, eles falavam que era Furnas, eu creio que é Três Marias, um lugar bonito, maravilhoso, e ele tem que ouvir a comunidade, aquelas pessoas ali já estão sofrendo um trauma com isso aí. Não só o impacto futuramente, mas já está acontecendo sim. Então, eu peço atenção aos deputados e deputadas que nos ajudem nessa questão aí. Agradeço a todos e trago assim também ali sobre essa questão do rompimento da barragem. Sempre esse governador também está colocando o vendelho nas questões de recursos que foi de morte, 272 mortes. E nós precisamos que seja acompanhado de perto, porque a politicagem está sendo feita. Ele não basta as 272 mortes, mas a politicagem está sendo feita. Eu agradeço a todos e a todas. Obrigado ao Francisco pelas palavras. Vou passar agora a palavra ao deputado estadual professor Cleiton, mudando um pouco a rota aqui da deputada Beatriz Serqueira, mas, como nosso deputado e amigo tem prerrogativa, nós vamos passar a palavra para ele agora. Tem a palavra o professor Cleiton. Presidente, seu nome, quero saudar os demais componentes dessa mesa, todos os nossos convidados e convidadas, aqueles que nos assistem, nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa de Minas, saudar também aqui a nossa consultoria. Mas, presidente, me permita, antes de entrar especificamente nesse assunto, eu queria me dirigir à deputada Beatriz Serqueira de uma forma muito especial. Primeiramente, parabenizando-a por essa iniciativa, mais uma iniciativa propositiva e uma iniciativa sábia dessa mulher que aprendi a respeitar e admirar não só como deputada, mas como pessoa e como ser humano. Foi com muita tristeza que, no sábado, eu que acompanho a deputada Beatriz Serqueira vi um desabafo nas suas redes sociais de quem, na semana passada, enfrentou aquilo que, muitas vezes, a mulher enfrenta nessa casa. O machismo, a misoginia, o preconceito e a tentativa espúria de calarem as vozes dessas mulheres. Mas, queria dizer, deputada, que eu não consigo conceber esse parlamento sem a presença de Vossa Excelência. Não consigo imaginar a comissão de educação e a luta pela educação pública de qualidade, gratuita, sem a presença e sem a existência de Beatriz Serqueira. Queria deixar aqui não só o meu voto de apoio, de companheirismo, mas, acima de tudo, deixar, mais uma vez, publicamente, a minha admiração pelo trabalho de Vossa Excelência e por aquilo que Vossa Excelência representa, não só para as mulheres, mas para todo do Parlamento Mineiro. É uma honra estar no seu bloco, é uma honra lutar ao seu lado e é uma honra, acima de tudo, tê-la aqui como representante da mulher mineira, da educação mineira, do meio ambiente, de todas as bandeiras que Vossa Excelência tão brilhantemente levanta como essa nessa tarde. Então, não está só nessa luta, deputada. Vossa Excelência tem meu total apoio, receba nessa tarde o meu abraço, a minha admiração, a minha consideração para dizer que o que precisar desse deputado eu estarei sempre pegando na sua mão e te dando a força necessária para que nós sigamos juntos nas lutas necessárias pela construção da Justiça Social em Minas Gerais. Foi isso. Presidente Tito Torres entrando especificamente nesse assunto, eu queria deixar aqui a notícia de por que que eu estou aqui nessa segunda-feira tarde. Primeiro, que eu fui procurado, qual que é o nome do senhor mesmo? Senhor Vicente. Eu fui procurado, senhor Vicente, há um tempo atrás por um grupo de empreendedores do turismo do Lago das Roseiras, que alguns chamam carinhosamente do Novo Mar de Minas, que compreende as cidades de Cláudio, Divinópolis, Carmo do Paranaí... Carmo do Cajuru, perdão, e de Itaguara. São quatro cidades atingidas por um lago que foi sonhado lá atrás por JK. eu sou autor da proposta de emenda à Constituição, 52, que levou à emenda 106, que promoveu o tombamento dos lagos de Furnas e Peixoto, que hoje são patrimônio de todos os mineiros. Luta essa para manter a cota mínima, a cota 762. O nosso querido João Paulo, meu amigo João Paulo, que aqui se encontra, era vereador na época em grande liderança na cidade de Carmo do Rio Claro, acompanhou toda a nossa luta e também teve um papel muito importante liderando o legislativo regional na cidade que ele era representante, que é a cidade com a maior quantidade de terras que foram impactadas pelo Lago de Furnas. E também, juntamente com a deputada Beatriz Serqueira, nós estivemos aqui investigando algumas situações que levaram à CPI da CEMIG, que, inclusive, promoveu uma série de oitivas e oitivas, inclusive, muito peculiares e muito também semelhantes ao tema que está sendo debatido aqui. O que, infelizmente, o senhor Vicente, deputado Tito Torres, o que a gente percebe o tempo todo no interior da CEMIG com essa atual diretoria, é o chamado e famoso lobismo. Nós estamos aqui, nessa tarde, discutindo um assunto que nada mais é fruto do lobismo. A CEMIG está cheia de lobistas hoje. E lobistas o tempo todo que precarizam, destroem uma empresa pública e o que nós estamos falando aqui, nessa tarde, nada mais é do que mais uma tentativa de precarização e de geração de prejuízos à economia popular e ao povo mineiro. Primeiro que, quando a diretoria da CEMIG vem aqui, e vocês vão ver que não vai ser diferente nessa tarde, mentem o tempo todo, apresentam um cenário utópico que não tem nenhum tipo de sustentação científica, acadêmica com a realidade. Por exemplo, o governador, e aqui me surpreende a notícia que a senhora trouxe, o governador que diz, então, ele que responde diretamente pela CEMIG, lançou um programa que no papel é uma maravilha, chamado Minas Trifásico. Entretanto, a gente sabe que o belo discurso de um Minas Trifásico, acompanhado dessa ideia de fontes renováveis de energia se faz acompanhar de enormes prejuízos para uma empresa que necessita ampliar outras alternativas que não essa que a CEMIG tem de certa forma optado, já que nós vimos recentemente o que aconteceu no Acre, quando fotovoltaica e energia eólica que deveriam ser uma alternativa como é que eu posso até dizer uma alternativa periférica que se tornaram prioridade e você tem um aumento de 45% na conta de luz do pagador de imposto isso no Acre e é o que a gente está vendo aqui em Minas Gerais. Eu sou autor de um projeto de lei que resolve esse problema juntamente com a deputada Lohana nós apresentamos um projeto de lei o 1213 que eu vou ler um pouquinho dele aqui deputado eu peço um pouquinho ainda do meu tempo aqui porque tem muita coisa para falar diz o projeto de lei artigo 1º todo lago natural artificial no estado de Minas Gerais com mais de 6 km quadrados de extensão será considerado de relevante interesse cultural e turístico de Minas Gerais artigo 2º os lagos descritos no artigo 1º desta lei não poderão ser modificados ou extintos por ação humana devendo ser preservada sua integridade e o múltiplo uso das águas vou repetir múltiplo uso das águas não é para colocar a foto voltaica parágrafo 1º fica expressamente vedadas colocação de publicidade instalação de usina solar flutuante tapumes dos lagos descritos no artigo 1º ainda que em lagos artificiais ou de propriedade privada no estado de Minas Gerais artigo 4º poderão tais lagos serem utilizados para recriação esporte atividades culturais turísticas ou até exploração econômica desde que mantida sua integridade aspecto visual do espelho d'água e respeitadas as demais legislações sobre proteção ambiental dos lagos está aqui o projeto de lei que já está na comissão de constituição de justiça deputado Beatriz Serqueira relatado pelo nosso deputado Lucas Asmar que é do nosso bloco e nós vamos pedir ao presidente dessa casa que possa dar celeridade porque nós vamos impedir esse crime que querem cometer sobre os nossos lagos em Minas Gerais o senhor Tadeu que aqui se encontra ele recentemente esteve liderando uma comitiva na China levando algumas pessoas da Semig e uma pessoa que estava acompanhando ouviu o seguinte é questão de honra para a Semig colocar essas fotos voltaicas em Três Marias é questão de honra para esse deputado tenho certeza para os demais deputados deputado Beatriz Serqueira questão de honra impedir que esse crime seja cometido contra a nossa natureza e aqui deputada Beatriz Serqueira deputado Chito Torres eu gostaria de convidar os senhores e as senhoras aliás a senhora perdão e outros deputados que porventura tenham chegado aqui quero saudar nosso amigo deputado federal Rogério Correia eu queria apresentar alguns requerimentos requerimentos esses que eu tenho certeza que a Semig não vai dar conta de responder primeiro requerimento qual será o impacto sobre a vida aquática o ecossistema marinho por conta da retirada da incidência de luz solar com a instalação dessas placas a gente também tem um estudo que vai olha para o seu Vicente o que querem fazer a gente tem um estudo que o nível de evaporação vai ser reduzido em 80% na região não só em Três Marias mas também no Lago das Rozeiras você está balançando a cabeça por quê você é da Semig é como é que você chama Carlos não tem esse estudo não eu vou apresentar o requerimento você pode me responder você me responde qual é a tua formação oi então beleza então você vai ter a oportunidade de responder muito bom quer que eu como é que você chama Carlos ou o que oi quer que eu mando o requerimento no teu nome posso fazer isso agora tranquilo redução de 80% eu tenho outro estudo que não é do grande nobre engenheiro que está aqui representando a Semig responde para mim depois então responde para mim olhando para mim aqui vocês fizeram algum levantamento vocês tem um censo da região quantos pescadores quantos quantas pousadas serão impactadas já fizeram esse censo oi não estou perguntando para você aqui você não estava balançando a cabeça na hora que eu estava falando você não estava não estava você está participando da audiência então não não Obrigado. Como é que você chama? Alguém foi na sua casa perguntar alguma coisa para você? Nós vamos, eu quero te agradecer, mas nós vamos, porque assim, eu enquanto, eu acho um desrespeito, um desrespeito a esse parlamento, um desrespeito a esse deputado, enquanto você está trazendo dados aqui, fazendo caras e bocas aqui na minha frente, isso eu não vou aceitar, amigo, não vou aceitar, respeite esse espaço e esse parlamento aqui, respeite. A pergunta que eu faço também, tem autorização da Marinha e autorização da Ana? A CEMIG conseguiu autorização da Marinha e autorização da Ana? Porque o lago não pertence a CEMIG, inclusive, os mesmos requerimentos, eu peço aqui à nossa consultoria que envie essas perguntas ao Ministério Público Federal, porque, não, eu já pedi para a Vossa Excelência assinar comigo, Ministério Público Federal, porque aqui no Ministério Público Estadual, ele não cuida de atividade minerária e água é minério, nós temos que lembrar isso, e gestão de águas também é feita por uma agência, que é a Agência Nacional das Águas, que é também feita pelas agências reguladoras, como o NS, etc., etc., então, por isso eu estou provocando o Ministério Público Federal. É porque é bom lembrar a Marinha do Brasil, é bom lembrar a Ana, que vai receber esses requerimentos, deputada Beatriz Sequeira, que o lago não foi feito para receber fotovoltaica, ele não foi pensado para isso, não foi isso que se vendeu. A pergunta que eu faço é, onde está o parecer de acesso para conectar a usina do setor elétrico? Quero que a CEMIG nos envie o parecer de acesso para conectar a usina do setor elétrico. E qual que é a data desse parecer de acesso? Uma outra pergunta também, outro requerimento, pessoal da consultoria. A CEMIG negou parecer de acesso para algum empreendedor na região? A CEMIG negou parecer de acesso para algum empreendedor na região? Tem por quê? Nós estamos com vários documentos, inclusive, nós vamos provocar uma audiência pública na Comissão de Participação Popular, que eu estou com vários documentos que comprovam que a CEMIG tem negado pareceres de acesso e ela, a CEMIG, tem incorporado os mesmos pareceres para projetos pessoais de diretores que são proprietários de empresas de transmissão de usina fotovoltaica. Nós vamos acabar com esse lobismo, se for necessário. Outra coisa, por que que... Eu quero a pergunta, esse é um requerimento. Por que a CEMIG tem essa facilidade e outros empreendedores não têm? A pergunta também, outro requerimento. Quem custeou a visita dessa comitiva da CEMIG na China? Quem que bancou essa visita? Foram os chineses ou a própria CEMIG para ir lá fazer lobismo e vender para os chineses o Lago de Três Marias e também o Lago das Roseiras? Porque é isso que estão trazendo para cá. Um projeto de expansão, programa de expansão da China. Então, outro requerimento que eu estou apresentando. Outro requerimento também. Quantas empresas estão no nome do senhor Tadeu, que aqui está representando a CEMIG? Porque teve problemas com o Tribunal de Contas lá no Paraná. Porque lá no Paraná ele foi demitido da Copel, porque se via ali um conflito de interesses. Então, eu quero saber, aquele que liderou essa comitiva, que está representando essa questão, quantos CNPJs estão no seu nome, se ele é proprietário de empresas do setor. São essas considerações iniciais, mas para dizer que nós estamos aqui na luta para que os nossos lagos não sejam violados por projetos que atendem aos interesses exclusos do setor privado que quer levar embora e sucatear aquilo que pertence ao povo mineiro. Obrigado. Muito obrigado ao deputado professor Clayton. Pela ordem, presidente. Tem a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu pedi pela ordem, porque quando o governo é convidado a vir uma audiência, vocês precisam compreender o lugar de vocês. Porque eu passo por situações às vezes semelhantes na Comissão de Educação, quando a gente chama alguma autoridade e a autoridade traz representantes, outras pessoas, agregam, porque eu estou imaginando que a CEMIC está agregando valor ao trazer outros servidores. mas não é função de quem está vindo, convidado, provocar o parlamentar, colocar juízo de valores, com gestos, com movimentações. É uma atividade institucional. Então, eu gostaria de fazer esse pedido aos representantes do governo do Estado e da CEMIC que estão aqui. Vocês estão em horário de trabalho, estão sendo remunerados para estarem aqui, vocês estão aqui a convite do Poder Legislativo para cumprir uma função desta audiência, que está descrita no requerimento que deu origem a essa audiência. Então, quando começa a ter reações em função à fala de um parlamentar, não é a função de vocês aqui. Vocês não podem fazer isso em audiência pública, seja administração direta ou indireta. Então, a minha questão de ordem, presidente, é para que isso não aconteça. Vocês não podem. A CEMIC está institucionalmente nessa mesa. O governo do Estado está institucionalmente nessa mesa. E, portanto, vai institucionalmente responder. Você não pode fazer movimentos que, quando as câmeras não estão direcionadas a você, ninguém está vendo, só você que está fazendo, que provoca o parlamentar, que desqualifica ou tenta desqualificar ou desprestigiar o que o parlamentar está afirmando. Vocês estão aqui a serviço da CEMIC ou do governo do Estado. E, portanto, com uma função bem definida. Quem está aqui pela CEMIC não é um partícipe da audiência comum popular. Está aqui como uma das partes, que está em um grande conflito com a população local. Eu estou quase retirando as minhas considerações iniciais e colocando outras. Porque a situação de conflito é gravíssima. E a CEMIC teve tempo para resolver isso, porque já tem tempo essa questão. Isso não aconteceu ontem. Tudo indica, por todos os nossos participantes, que só não resolveu, como a situação de conflito com a população local está se aprofundando. Então, a minha questão de ordem, presidente, é nessa perspectiva. A gente não pode, quando promove um trabalho parlamentar, ter o governo do Estado, ou, no caso, a CEMIC, trazendo seus funcionários para provocarem os parlamentares durante as discussões. Obrigada. De nada pertinente a sua questão de ordem. Faço as minhas palavras da sua, que a gente realmente tenha respeito, porque cada um representa uma parte da população. Fomos eleitos para estarmos aqui representando. Então, os questionamentos serão feitos, caso gostem ou não gostem, e os requerimentos serão depois colocados, e a gente aguarda as respostas. Eu passo a palavra agora ao Luiz Carlos de Araújo, integrando a Comissão Zona Rural de Abaeté. Eu sou antes do Luiz Carlos, porque a Beatriz já cumprimentou aqui o professor Cleito, deputado federal Rogério Corrêa, foi colega nosso aqui na Assembleia, e hoje, lá em Brasília, realmente defender o nosso povo. Então, tem a palavra o senhor Luiz Carlos. Boa tarde a todos. A gente deixou todos os afazeres para estar aqui nessa hora. Eu queria ver com o pessoal da CEMIG, hoje é a terceira vez que eu estou em audiência com a CEMIG. A primeira vez que nós tivemos uma audiência com eles, a respeito de pesca, eu sou pescador, defendo os pescadores, faço parte da colônia, das 25, eles fizeram para nós a primeira vez, vocês estão lá de atrevido, a água da CEMIG. A segunda audiência que tivemos, aquela vez que todo mundo sabe que eles baixaram a CEMIG a cota zero, foi na cota zero. Ainda queria abrir a barra, tinha uns bonitinhos da CEMIG querendo abrir o ladrão lá, para descer o resto da água. Eu estava aqui na Assembleia. Não deixamos, eles queriam dinheiro do governo federal para reerguer a CEMIG. Dizem que a CEMIG não tinha linha de transmissão, não tinha usina para gerar energia, e não tinha nada. Como que agora quer montar uma usina fotovoltaica, vai transmitir essa energia em quê? Eles tinham que estar tudo preparado. Por que eles não põem essas turbinas para gerar energia? Igual estava programado. Em cada uma, turbina daquelas que gira em pé, eles iam por três deitadas em cada uma. De nove, passaria para 27. Por que a CEMIG não faz isso? A CEMIG não tem condições de tocar essa hidroelétrica? Será que elas não têm condições? Mas o Estado não tem condições, não? Por que que na mão do Estado dá prejuízo? Na hora que privatizar e vai dar lucro? Vão cometer o mesmo erro que cometeu há vários anos atrás, com a nossa Vale do Rio Doce, que a dava prejuízo, hoje ela dá lucro, e muito. A CSN dava prejuízo, hoje ela dá lucro, e muito. Por quê? Será que o Estado não tem competência de trocar essas empresas? Que é de grande valia do Estado, está deixando a riqueza do nosso Estado ir tudo embora para a China? O que é isso, gente? É uma vergonha. Isso não pode acontecer. Eu acho que a gente tem que defender. Os pescadores estão lá, eles necessitam das áreas lá para trabalhar. O pescador veve daquilo ali. O turismo é importante para todas as regiões, todas. Todo lugar do Colago ali, o turismo é importante. A gente precisa do turismo lá para sobreviver. As pequenas comunidades, que traz algum benefício para aquele que mora ali. Ele vende seu peixe, tem as suas pousadas. Todo empreendimento que o turismo vai lá, tem alguma coisa lá que vai ficar um dinheirinho lá para quem mora lá. Isso nós não podemos deixar acabar, não. Nós temos que lutar até o fim. Isso aí, eu acho que não pode ser implantado. E não contando que eles não precisam, eu até agora não vi, não, um plano como que isso vai ser montado. Por quê? Tem tantas hectares. Mesmo que pode montar cinco aqui, dez ali, dez lá, vão caçar os pontos melhores e locar aquilo melhor, e vão fechar essa represa, nem navegar, vocês não vão mais. Isso aí está um caso sério. Eu acho que nós temos os deputados para trabalhar com a gente. A Federação de Pesca do Estado de Minas Gerais tem que entrar junto, batendo em cima disso aí, que isso aí não dá certo. Vamos implantar elas em terra firme. Tem muito jeito de implantar. É bom, é. Implantem elas em terra firme. Tem vários lugares que podem colocar. E você tem condições de fazer isso. É o meu questionamento hoje. Os pescadores vão lutar enquanto a gente puder para defender essa questão. Todo dia que tiver, vai dar uma audiência aqui, a gente quer estar junto, quer fazer a parte nossa. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Luiz Carlos de Araújo. Vou passar a palavra agora a Fernanda de Oliveira Portes, representando a Coordenação Nacional Movimento dos Atingidos por Barragens. Gente, boa tarde. Pessoal, primeiro, queria fazer cor aqui com a Thaís e com o Miltinho, com os demais aqui, Beatriz. repudiar toda a onda de violência e de ódio que as companheiras parlamentares vêm vivenciando, não só por esses dias, por dias anteriores também. Dizer que a Bia, que está aqui na mesa, mas as outras parlamentares também, vêm fazendo a defesa dos direitos dos atingidos em Minas Gerais, não só dos atingidos do Rio Doce, dos atingidos do crime da Vale em Brumadinho e Mariana, mas de toda Minas Gerais, e lutando e enfrentando o modelo de mineração em Minas Gerais. E nós não podemos, senhor presidente, amenizar, debochar ou menosprezar a violência. A violência e o ódio deveriam ser consideradas crime no Brasil, porque ela se concretiza. Então, dizer, Bia, que estamos juntos na luta, toda a nossa solidariedade e que tenhamos construção de pessoas lutadoras como você e como todo o povo aqui de Minas Gerais. Nós queremos dias melhores e não vamos aceitar qualquer tipo de violência ou ódio dentro ou fora dessa casa. Então, conta com o MAB aqui do Estado de Minas Gerais, com o MAB Nacional e com os atingidos por barragem do Brasil inteiro. Bem, eu queria trazer duas coisas, porque as demais já foram colocadas pelos atingidos, como a Bia disse, o objetivo aqui é ouvir os atingidos e as atingidas, e que para o MAB a população Três Maria já é atingida. Porque quando se falta informação e participação, as pessoas já são atingidas. Atingida pelo crime e agora atingida pelas placas fotovoltaicas na empresa, na usina de Três Marias. E dizer que, se a pauta dos atingidos de Três Marias é energia limpa sim, placas solares na represa de Três Marias, não, então também esta é a pauta do MAB. Porque é os atingidos que estão dizendo, é que conhecem a realidade, que conhecem o local. Então, se vocês estão dizendo que não é para construir uma usina, e aí vocês estão dizendo os motivos para não ser construída, então nós também estamos juntos nessa luta e junto com essa pauta. Aí eu queria trazer dois elementos que, como vocês ficaram preocupados com a instalação dos boatos, que na verdade está desde dezembro de 2022, não tem as informações corretas, mas depois a CEMIG pode colocar, mas que isso, a falácia, as informações, elas foram vindo e chegar onde nós chegamos. Duas preocupações, assim como vocês, nós do MAB também ficaram preocupados, a partir de um vídeo, inclusive, que foi mostrado pela CEMIG, numa apresentação, numa das audiências para a população de Três Marias. E qual que é a preocupação? E o MAB sentiu na responsabilidade, Bia, de vir aqui, inclusive, conversar, em outros momentos também, conversar com o povo de Três Marias. Porque a CEMIG mostrou que, inclusive, o projeto no município de Grão-Mogol, de Santa Marta, onde tem placas solares, em cima da usina de Santa Marta, gera energia solar. E ela é um exemplo, inclusive, para dizer para a população de Três Marias, que é possível construir e produzir energia limpa. Queria dizer duas coisas sobre isso. O MAB também é a favor, assim como a comunidade já colocou, o MAB também é a favor de energia limpa. Agora, não é uma questão de produção de energia limpa. A questão é energia para quê e para quem? Aonde ela está sendo produzida? A custo de que impacto social, ambiental e econômico ela está sendo construída? E para quem ela vai ser produzida? E aí, eu queria fazer essa diferença. Por quê? Porque no lago de Santa Marta, onde foi construída essa usina fotovoltaica, o MAB, universidade e outras parcerias da sociedade civil, é parceiro dessa usina que foi construída. Mas com objetivos completamente diferentes. E eu gostaria de trazer esses objetivos aqui. Olha só, primeiro... Primeiro, a usina. No município de Gromogol, em Santa Marta, de placas fotovoltaicas, tem dois hectares. Quantos hectares que o Vicente falou aqui, que tem a proposta, inclusive, de duas usinas, que não é uma só? O que é dois hectares para 400 hectares? Exatamente. Então, é uma dimensão muito maior. E vai produzir e produz 1,8 megawatts. E essa tem a proposta de produzir 78 e a segunda, 200 e tantos megawatts. Então, é uma dimensão territorial muito maior. Uma outra questão, que esse projeto, em uma usina, que já estava quase parada, inclusive a produção de energia dela era para ela estar para o seu próprio funcionalismo, e ela foi leiloada agora. Porque tem isso, é bem importante o que a Thais disse aqui, que o MAB e outros lutam contra a privatização da CEMIG. Nós defendemos a CEMIG, mas ela tem que cumprir o seu papel social. Ela tem que produzir energia para o bem social, que o povo tem direito à energia, e também para desenvolvimento humano e social. E se a CEMIG está fazendo assim, imagina quando ela for privatizada. Aqui em Minas Gerais, as empresas privatizadas deixaram dois crimes acontecer, mataram o meio ambiente e mataram pessoas. E sem falar o que já foi relatado aqui, que eu não vou colocar, que são aquilo que o pessoal relatou, da importância do turismo e da pesca para a cidade. Então, essa é a pauta principal. E aí eu gostaria também de dizer, eu sei que o meu tempo já venceu, eu pediria ao presidente mais dois minutinhos só para me concluir, que esse projeto, inclusive no município de Gromogol, a produção de energia solar é uma experiência, é um projeto piloto. Isso não significa, como o Miltinho disse, imagina se todos os lagos de Minas Gerais colocar a placa solar. Porque as usinas hidrelétricas já violaram muitos direitos dos atingidos, inclusive dos pescadores. Então, não importa o empreendimento, os impactos sociais, ambientais e econômicos que eles causam é muito grande. No Brasil, hoje, tem mais de 16 direitos violados por causa das construções de barragens. Agora, imagina colocar placas solares em todos os lagos de Minas Gerais, o que vai sobrar, inclusive, para o povo e para os pescadores, para os ribeirinhos. Para finalizar mesmo, esse projeto é um empreendimento social, no caso desse que o MAB é parceria. Vai gerar energia para 1.200 famílias. Nós sabemos que as indústrias precisam de energia, mas o povo trabalhador precisa também de energia. Como alguém perguntou aqui, essa energia vai ser que ganhos sociais que ela vai ter, no caso, se ela for construída lá na Usina Três Marias. Quais são os ganhos sociais? Aqui, a nossa, vai gerar energia para 1.250 famílias com abatimento de 70 kW em cada família. Não me parece que é esse o objetivo da construção da usina fotovoltaica lá em Três Marias. Parece que são outros objetivos, tanto é que o Zema foi lá inaugurar. Para finalizar, três perguntinhas, para depois, então, a gente gostaria também fazer cor a requerimentos que já foram colocados aqui, outros, então, que eu acho que o pessoal vai questionar. As informações já estão públicas, que vai ter edital, quando vai operar, então, mostra que o projeto está andando a todo vapor. Entre as preocupações da população do MAB, a gente gostaria de perguntar como é que está o processo de licenciamento ambiental, mesmo que dizem que tem baixo impacto ambiental da produção da energia solar. Mas que pé que está? E se não tem, se a licença é simplificada, enfim, que impactos que está sendo levantado. Segundo, faltam detalhes de informações técnicas do projeto, que para os pescadores, inclusive, são importantes. Como é que vai ser a altura da lama da água, os cabos elétricos que vão passar ali na usina, enfim. A propaganda que está tendo, inclusive no vídeo que a gente estava assistindo, que vai ter isenção de 10% na conta da população de Três Marias, como para quem? Esse é o ganho social e propaganda que está sendo feita. E a Semig está dizendo que vai ser turismo tecnológico, tecnológico, com as placas solares. Gente, placas solares é muito feio, inclusive. Não existe essa imagem, a não ser que algum empreendedor lá da China, ou outros, vão subir no mirante, vão tirar a foto, vão dizer, não, isso aqui nós vamos fazer em todo o Brasil, em toda Minas Gerais. Mas não existe imagem de turismo com placas solares. E ficar aí com a reivindicação dos atingidos, então, de Três Marias, porque a localização do projeto, pelo menos o que está informado publicamente, está na proximidade do vertedouro da Semig, que, segundo a Semig, com certeza, se está ali próximo, vai gerar energia, já cai ali no vertedouro. Mas ele também está próximo aos impactos que já foram relatados aqui. Então, a Semig, até agora, não explicou até o momento por que não a instalação das referidas placas em terras de sua propriedade, como é a reivindicação dos atingidos de Três Marias. Então, água e energia não são mercadoria, é do povo mineiro, é para a soberania do povo mineiro. Muito obrigado, a Fernanda de Oliveira Portes. Passo a palavra agora ao Valtinho Quintino da Rocha, presidente da Federação dos Pescadores de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa e parabenizar o trabalho desses deputados mineiros. Nossa situação hoje de Minas Gerais, eu estou aqui representando 45 mil trabalhadores da pesca de Minas Gerais. Eu sou o presidente da Federação de Pescadores do Estado de Minas Gerais, sou diretor da Confederação Nacional do Brasil. Infelizmente, nós temos passado uma dificuldade muito grande aqui em Minas Gerais, questão dos acidentes que têm ocorrido. A gente sabe que não é culpa dos nossos trabalhadores, mas a nossa classe sempre tem sido prejudicada com todos os impactos que têm acontecido nas águas mineiras. É os nossos trabalhadores que são os mais impactados e somos que mais temos prejuízo e até hoje não foi reparado nenhum dano aos nossos trabalhadores da pesca. Inclusive, nós precisamos da CEMIG, nós precisamos de uma energia limpa. E os nossos trabalhadores hoje, que o mais necessitam também para congelar o peixe, igual eu te falei na última audiência pública que tivemos aqui. Nós somos mais prejudicados com todas as barragens que tem em Minas Gerais. Nós temos muitas barragens da CEMIG em Minas Gerais. Os nossos trabalhadores são muito prejudicados à questão da piracema. Não ocorre piracema onde tem barragem. E, com essa questão, os nossos peixes cada dia têm diminuído mais a questão da barragem, das barragens que têm construído em Minas Gerais. Mas nós estamos sabendo que também nós necessitamos da energia. E aí, companheiros, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, junto com os nossos trabalhadores da pesca, os nossos companheiros de Três Marias, que estão cada um representando a sua entidade. E estamos lutando, todos nós com o mesmo objetivo, para que isso não aconteça, que vai ser um prejuízo muito grande para a nossa cidade. Eu sou morador de Três Marias, tenho muito investimento em Três Marias, e quero que a nossa cidade, cada dia, esteja melhor. Inclusive o turista. Depende muito do turista também, do turismo e da nossa cidade. E, com esse impacto, dessas energias solar, vai impactar os investidores, os trabalhadores, e toda a nossa população trismariense. Eu tenho certeza que nosso diretor da CEMIG, o nosso governador, vai ouvir esse clamor desse povo, com muito carinho, e vai mudar de ideia, colocar essa energia em terra firme, aonde não vai prejudicar ninguém, vai ficar bem para todos. Eu torço que isso aconteça, e quero dizer, eu também sou presidente da colônia de pescadores de Três Marias, nós temos dois mil associados, e eu tenho certeza que os meus pescadores não vão aceitar isso acontecer. Tem alguns pescadores aqui, eles sabem disso, sabem da nossa posição que nós temos. nós não aceitamos que isso aconteça. Eu tenho certeza que o nosso governador não vai querer uma guerra fria no Estado de Minas, aonde nós estamos brigando pelos nossos direitos de trabalhar. E vocês podem ter certeza, companheiros, os nossos trabalhadores da pesca vão brigar para isso. Não vai aceitar. Vai acontecer uma guerra em Três Marias, prejudicada pelos nossos pescadores. E nós vamos vencer, companheiros, alguns pescadores que têm aqui, vocês podem ter certeza, nós nunca perdemos uma batalha, e não é essa que nós vamos perder. Nós estamos juntos, vamos lutar e vamos vencer esta guerra. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Valtinho Quintino. Passo a palavra agora à Carla Moreira, coordenadora do projeto Assessoria Técnica Independente na Bacia do Paraupeba do Instituto Guaicui. Tenha a palavra. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Em nome da deputada Beatriz Serqueira, eu cumprimento a todos da mesa e também me solidarizo em apoio, enquanto sociedade civil organizada, em nome do Instituto Guaicui, aos ataques que vocês vêm sofrendo nessa Casa Parlamentar, a partir dos deputados, dos parlamentares de extrema direita. Você tem todo o nosso apoio, deputada, e nós acreditamos que esse apoio é muito necessário para que a gente consiga devolver à deputada Beatriz todo o trabalho prestado à nossa sociedade. Bom, gente, meu nome é Carla Ostani, eu estou aqui representando o Instituto Guaicui como diretora técnica do projeto. Nós trabalhamos há quatro anos com as pessoas atingidas pelo crime e desastre do rompimento da barragem da Vale, e, nesses últimos quatro anos, nós viemos escutando as populações no entorno do Lago de Três Marias, mas também no Baixo Paropeba e na Calha do Rio São Francisco. Eu vou dividir a minha fala em dois momentos. Primeiro, a partir desses relatos, a partir dessa sistematização e dessas escutas que nós fazemos com as pessoas atingidas. nós não falamos em nome delas, mas nós falamos a partir do que nós viemos construindo com essas pessoas que relatam diariamente para a gente os danos que são sofridos. E aí é isso, dividir, separar na vida dessas pessoas quais são os danos que são de um grande empreendimento ou de outro grande empreendimento é muito difícil, porque, na verdade, os danos são sobrepostos. Então, temos aí, ao longo de, desde a implantação da represa de Três Maria, uma sobreposição de danos que vem afetando essas pessoas diariamente. O segundo momento da minha fala é a partir do Instituto Guaicuí e dos lugares que nós ocupamos, dos conselhos que nós ocupamos e que também discute essa questão da implantação da usina fotovoltaica na represa de Três Marias. Então, bem rapidamente, muita coisa já foi dita a partir dos danos sofridos pelas pessoas. Nós, primeiro, achamos importante ampliar o território. Não é apenas a cidade de Três Marias que sofre com esse tipo de atingimento de grandes empreendimentos. Como falamos de bacias hidrográficas, isso afeta toda a calha do Rio São Francisco também, e também as cidades e as comunidades no entorno da represa. A represa é muito grande e são ali cerca de nove cidades no seu entorno. e a maioria dessas pessoas, do comércio, da cadeia da pesca, passa por todas essas pessoas. Então, ampliar a compreensão desse território é muito importante para nós. Esses relatos, gente, eles vêm muito a partir, principalmente, da própria implantação da represa. E são relatos que, ao longo do tempo, vêm causando e aprofundando os adoecimentos mentais, o não acreditar nesse progresso que, em alguma medida, acaba afetando de uma forma negativa as suas vidas. Nós temos relatos de pessoas que trazem para nós que nem as indenizações do passado não foram resolvidas. Tem aí uma sobreposição de atingimentos que vão sendo agravados ao longo do tempo e que, com o rompimento da barragem da Vale, a 380 quilômetros de distância, vêm agravando esses danos. Temos também relatos de outras mineradoras, como a Nexa, que também é um grande empreendimento, que afetam todas essas pessoas. E temos também um derramamento de óleo da CEMIG, que não foi muito bem divulgado, mas que as populações locais sofreram o impacto daquilo que foi trazido. Temos também relatos de reclamação sobre Formoso. As populações, elas estão ali, a calha do Paropeba, a calha de São Francisco, está entre uma barragem e outra. Então, isso tudo são sobreposições de afetação que causam grandes prejuízos às pessoas no seu cotidiano. Bom, falando um pouco da própria usina fotovoltaica, as reclamações, as inseguranças que as pessoas trazem para nós, vêm muito no sentido do medo, do receio, do que vai acontecer depois, sendo que eles já têm todos esses históricos que estou trazendo para vocês, principalmente as comunidades antigas. não sei se o senhor Norberto está aqui, mas ele esteve na outra audiência, e ele relata para nós com muita propriedade como que essas populações estão sendo, ao longo do tempo, revitimizadas a cada novo empreendimento. Um dos receios das pessoas não estão apenas na implantação das placas, foi muito bem trazido aqui pela Fernanda, assim como pelo Vicente Rezende, que é a questão do turismo, a própria implantação das placas, o cenário e tudo o que provoca em uma cadeia de hotéis, de turismo que existe ali na região, mas também a mobilidade dos pescadores e das pescadoras. Nós sabemos que para uma implantação de uma usina como essa, tem ali toda a área de amortecimento, então a preocupação é como que nós iremos nos movimentar. Muitas vezes a gente tem um tipo de embarcação grande que ela precisa ser movimentada para outros lugares em torno ali da represa. Os pescadores eles não pescam só em um lugar, tem toda uma mobilidade ali, então tem todas essas dúvidas e essas inseguranças do que pode acontecer com o seu próprio modo de vida. De uma forma bem rápida, eu vou trazer sobre o Instituto Guaicoí, os lugares que ele ocupa, nós estamos em diversos conselhos, um deles é o Comitê de Bacia do São Francisco, estamos também no Comitê de Bacia do Rio das Velhas, mas estamos também no CONAMA e na Associação Brasileira de Avaliação de Impacto Ambiental. E nós sabemos, podemos até ter estudos, mas nós não acessamos esses estudos, que nós temos uma necessidade de normativa sobre isso. Nós iremos, inclusive, encaminhar ao CONAMA a necessidade de ter normativa sobre empreendimento como esse nos cursos d'água e a questão também é que a CEMIG já tem um histórico de retirada de energia elétrica ali daquela região e já tem um histórico de uma mudança brutal no ecossistema por conta da represa que tem a ver com a migração dos peixes e com outras questões sérias em relação aos impactos nos ecossistemas. temos aí as questões das placas no espelho d'água que tem, assim, nós aguardamos estudos, mas o aquecimento tanto na parte de cima mas também na parte de baixo das placas que afetam diretamente a luminosidade da água provocando um certo aquecimento do ambiente aquático que pode alterar a fisiologia dos fitoplanctos que são os alimentos básicos para os peixes e para todo o ecossistema. Bom, tem peixes também que vão sofrer com essas alterações e nós não temos, nós não sabemos a comunidade, os próprios pescadores e pescadoras eles não têm acesso a essas informações e muitas vezes as pessoas adoecem simplesmente porque não têm informação. Então, conversar com o povo, escutar o povo, ter aí uma relação sobre esse histórico, essa sobreposição de atingimento é muito importante para que as pessoas tenham o mínimo de segurança e saibam o que vão fazer com as suas vidas. E lembrando, só reforçando, a questão do turismo na região e como a implantação de placas como essa vão trazer um grande impacto visual em um lugar onde a condição natural que já foi alterada é um dos grandes atrativos cênicos para movimentar a indústria do turismo. Bom, gente, essa é a nossa contribuição. O Guaicuí segue ao lado das pessoas atingidas dialogando relatando seus danos e seus impactos, mas também atuando em outras frentes onde a gente possa compreender e trazer propostas normativas para a compreensão de um impacto como esse. Obrigada. Muito obrigado a Carla Stani. Passo a palavra agora ao Eduardo Pereira Barbosa, vereador da Câmara Municipal de Três Marias. gente, tudo quase já foi colocado, eu ainda comentava ali agora com o deputado Rogério que estava do lado, acho que passa realmente a ser fundamental a participação do plenário, as pessoas que vêm de cada região e que essas sim, sentem na pele a dificuldade, a realidade. Então, deputado Tito, o que já nos deixa feliz quando o deputado, obviamente, a deputada Beatriz Serqueira como a propositora dessa audiência, isso é fundamental também a proposição de projeto do deputado professor Greito que falou ali. Olha, gente, esse projeto, então, é uma maravilha, ele resolve todos os problemas de todas as comunidades, todos os lagos, porque preserva, proíbe que vão fazer propaganda em cima, que vão colocar placas solares. Então, deputado Tito, o que a gente quer e a comunidade nossa mostra isso e também de outras cidades que vieram, é que essas placas não sejam colocadas na nossa represa. Se esse é um projeto que tem total apoio do governador, que ele o faça em outra região, talvez na região dele, mas não na nossa. nós tivemos ao longo de 60 anos de reaprendermos a viver com a represa, que foi um barramento que causou uma série de... tirou as pessoas dos seus dares e pessoas adoeceram com isso e Três Marias ao longo do tempo de 60 anos reaprendeu a viver. O lago que é artificial hoje para nós é natural. E aí a gente está. Hoje o nosso lago a gente tem, tem muita gente que nasceu muito antes, muito depois do lago e o ver como natural. E aí a gente reaprendeu a viver com isso. Agora que Três Marias deixa de ser apenas uma região com aspiração turística, a gente está vivendo muito em função do turismo. Muito em função do turismo. Aí essa proposta, deputado, e aí a gente precisa de uma maneira respeitosa, respeitando a base do governo, respeitando a oposição do governo. Então eu queria pedir que a oposição seja combativa como tem sido. E que a base consiga, seja articuladora no convencimento de que isso para a gente, sobretudo, posso falar de Três Marias. Para nós, deputados, senhoras e senhores, é um crime fazer isso. O Vicente deu um exemplo muito interessante. Por que coloca em cima do turismo e não no jardim? Eu vou dizer outra coisa, uma coisa básica. Você constrói uma grande piscina na sua casa, uma piscina enorme, mas aí chega um vizinho e fala, deixa eu te falar, eu quero colocar uma lona preta só num quarto dessa piscina, que não vai atrapalhar. Não, essa lona preta vai tampar aqui, o resto você pode usar. Você vai permitir? Olha, hoje são 140 hectares a proposta de ocupação. Ela abre uma porteira para que amanhã venha mais 200, 300 e 400. Então, sem querer tomar muito tempo, mas só que deixar registrado o que nos interessa a nós, moradores de Três Marias, é a não colocação das placas no lago, que coloquem na terra como tem outras lá em terreno da Semiga, são favoráveis. Esse discurso de dizer que vai gerar empregos temporários não nos interessa. Hoje, a cidade, tem muita gente que vive de forma independente sobrevivendo do turismo. Então, é isso, eu agradeço, vamos, agradeço já aos deputados que estão envolvidos, vamos lutar também para que esse projeto seja aprovado, a gente sabe que é uma guerra aqui na Assembleia, mas vamos, olha, nós não vamos desistir, a turma que aqui veio estão representando o Três Marias, mas tem muita gente lá que quando for preciso, nós vamos onde for necessário. Obrigado aqui, Assembleia, obrigado aos deputados, aos deputados que participam conosco e pode ter certeza, nós não vamos desistir, vamos lutar e vamos conseguir. Muito obrigado ao Eduardo, vou passar a palavra agora ao Tino Rodrigues Neto, coordenador da Câmara Consultiva Regional do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Boa tarde a todos. De uma forma anunciada, eu sou Altino Rodrigues e estou como coordenador da Câmara Consultiva Regional do Comitê Federal do Rio São Francisco. No primeiro momento, o comitê foi convidado a integrar esse movimento em Três Marias que, a princípio, rechaçava e continua rechaçando a implantação de placas fotovoltaicas no espelho da água da represa. Aqui já foi dito que o uso múltiplo é a garantia que temos para a água. Ela tem que servir para a geração de energia elétrica, ela tem que servir para a irrigação, mas ela também tem que servir para a pesca, para a piscicultura, para o lazer. Água a gente pode usar para inúmeras coisas. O principal é o abastecimento humano e a dessedentação animal. Isso é o que defende o comitê. E é muito louvável por parte da CEMIG gerar energia elétrica a partir de sua usina hidrelétrica de Três Marias. Mais louvável ainda é buscar alternativas sustentáveis e responsavelmente para a geração de energia, que é a questão das fotovoltaicas. Entretanto, o Lago de Três Marias ele tem uma história de muito mais peso, porque ele sequer foi licenciado inicialmente quando foi construído. E o impacto que causou foi absurdo. E talvez, nesse primeiro momento, um novo impacto também já vai ser causado com a instalação de fotovoltaicas sem um maior estudo. O comitê defende que estudos maiores sejam necessários para se colocar em prática a questão das usinas fotovoltaicas no espelho d'água. Tanto é, já contratou uma consultoria para avaliar isso mais claramente. Porque na apresentação que a CEMIG fez à Câmara Consultiva do Alto, ela minimizou a instalação das fotovoltaicas no espelho d'água. Porque não tem ainda informações suficientes a respeito. Projetos de pesquisa e desenvolvimento estão sendo feitos por parte da CEMIG. mas será que é aceitável já colocar os 60 hectares propostos conforme a apresentação sem esses estudos? É preciso garantir que o impacto não seja devastador tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social frente a tudo que já foi dito aqui. É muito relevante para o comitê garantir para as pessoas e para o meio ambiente esse uso múltiplo. Se não fizermos isso, não cumprimos o nosso papel. O comitê é composto por pescadores. A própria federação faz parte. A Federação de Pesca faz parte do comitê. O governo do Estado faz parte do comitê. A CEMIG faz parte do comitê. Mas a gente precisa de garantir que um impacto maior não seja calçado. Eu vi aqui entre as muitas falas e elas falam de ameaças. Ameaças às pessoas e ameaça a um rio. E temos que lembrar que esse rio não serve apenas a Três Marias. Ele serve a 20 milhões de pessoas. E o Lago de Três Marias é a primeira usina de uma cascata de oito usinas no Rio São Francisco e que garante energia com o sistema integrado. Mas temos alternativas e a partir dos estudos é que a gente vai saber qual alternativa nós temos. Das ameaças que estão postas, a minha colega Carla mencionou aqui a UHE Formoso, que é uma proposta que está no inventário da Aneel da construção de uma nova usina hidrelétrica que é a partir de Pirapora chegando com seu remanso até a BR-040. Será possível que a gente tem de aceitar uma nova usina na sequência de Três Marias e matar quase 100 quilômetros do Rio São Francisco berçário de peixes que já não se encontram mais em outras partes da bacia como o próprio Chorubim o dourado símbolo do São Francisco e não para aí. Com muita resistência e força algumas prefeituras têm ali se mostrado firmes para que o garimpo industrial não avance logo depois de Três Marias no leito do São Francisco. Temos ainda a proposta de usinas nucleares em São Romão e em São Francisco descendo o Rio. Uma frente parlamentar está sendo criada nessa casa para a defesa do Rio São Francisco. E eu peço aqui aos senhores deputados presentes que nos deem o apoio que o Rio São Francisco precisa e que acima de tudo o povo do São Francisco precisa. Estava aqui ainda há pouco o deputado Rogério Correia e já nos apoia a nível federal com a frente Federal de Defesa de São Francisco. E aqui eu quero falar sobre a Cefur que é o PL 2918 que altera o balanço e a distribuição dos recursos da Cefur entre os municípios do Brasil o que pode destruir todo o sistema de gestão nacional de recursos hídricos. é um grande problema e especificamente nessa casa esse ano os senhores deputados ainda devem receber a lei do Fidro já chegou e é importantíssima porque essa lei é que vai garantir os recursos para que a gestão dos recursos hídricos seja feita efetivamente e a aplicação seja feita para garantir água em quantidade e qualidade e é nossa responsabilidade enquanto nascente do São Francisco de cuidar dessas águas para que elas sejam distribuídas de maneira franciscana ou seja solidária e fraternalmente com os nossos irmãos da bacia de São Francisco e aqui fica o meu pedido para que os senhores deputados deputadas possam se debruçar sobre a lei do Fidro e nos ajudar para que ela passe e que possa fortalecer o sistema em especial com a participação dos comitês de bacia que estão sempre ao lado dos senhores nessa grande luta social que é o que deseja o comitê de São Francisco obrigado pela oportunidade muito obrigado Altino o projeto de lei chegou a essa casa na semana passada ainda está na Constituição e Justiça logo após vem a esta comissão onde iríamos tratar na semana passada recebemos aqui o Marcelo presidente do IGAM onde recebemos o professor Wilson também onde falamos um pouco sobre isso e da possibilidade de a gente desburocratizar um pouco para a gente ter condição de que os projetos sejam executados nós precisamos cuidar do saneamento básico cuidar das bacias que precisam realmente então esse projeto a gente espera que até o fim do ano a gente esteja com ele aprovado e que a gente possa realmente usufruir desse recurso hoje em caixa são se não me engano 700 milhões de reais que estarão disponível as 36 bacias nossos projetos então seguindo aqui a ordem vamos passar agora ao prefeito Bentivir Adair de Vinda Silva tem a palavra boa tarde a todos inicialmente eu gostaria de comentar meu ilustre amigo presidente Dito Torres em nome dele me permite comentar demais deputados que aqui se encontram quero comentar a deputada Beatriz Siqueira que não está aqui essa simpática deputada comentar meus queridos conterrâneos pescadores amigos que aqui estão eu queria inicialmente deputado dizer que a democracia nos dá a oportunidade de manifestar de defender os direitos e é claro que isto realmente é muito importante que a gente faça e que a partir do momento onde se tem oportunidades de defender aquilo que a gente acredita eu tenho certeza que há bom senso há discussão e essa discussão ela é extremamente importante para alcançar e atender aquilo que nós pretendemos e que é o objetivo principal de todos obrigado a tudo e venha e que era já uma preocupação que eu tinha anteriormente e disse isso de forma muito clara para a CEMIG no dia que me apresentaram pela primeira vez o projeto e aí eu fiz duas indagações a CEMIG naquele dia mas ainda não tive a resposta a primeira delas era como se comportaria essas placas solares no espelho d'água em momento de seca onde a represa chegou a 2013 e 2014 em salva memória em 2% 2,5% da sua capacidade a resposta foi que as placas ela é flutuante mas no volume grande é claro com a seca grande que nós não sabemos se isso pode acontecer como é que comportaria essas placas em cima de um terreno onde com muita inconformidade de grota de buraco de é uma situação a outra situação é como foi visto o vídeo na semana passada que ocorreu lá de um temporal tão grande que partiu um pia ao meio uma coisa que ninguém acreditava que ia acontecer e acabou ocorrendo mas veio hoje duas preocupações a primeira delas é quando foi colocado que há um segundo projeto duas vezes o tamanho que a época me garantiram que era único e é uma outra preocupação que me vem nos últimos dias acompanhando os noticiários do desejo do governo em privatizar a Semig e é claro que a privatização ela traz alguns problemas como por exemplo a Semig ainda é uma companhia mista e que o governo de estado tem a sua maioria e o seu controle mas a partir do momento da privatização que não sabemos quem irá assumir que empresa irá assumir e se for por exemplo uma empresa chinesa eu duvido que nós poderemos estar aqui hoje na Assembleia discutindo uma discussão tão importante quanto essa e que se vai ou não colocar é uma outra história mas o importante é a discussão e essa discussão é que vai trazer o bom senso o consenso daquilo que é melhor para Minas Gerais para os pescadores e de forma especial para Três Maris sem dúvida que sim então me veio essas duas preocupações da dobra do projeto maior ainda e aí sim o impacto realmente ele é violento e muito grande e realmente aí arrasa com a represa arrasa com o turismo na cidade isso é natural projeto pequeno a gente às vezes ainda apoiava e via que realmente não ia impactar tanto mas um projeto que se dobra de tamanho aí sim nós não podemos concordar aí eu concordo com todos realmente isso nos preocupa e essa questão da privatização ela realmente é grave sou contra eu não gostaria que a CEMIG fosse privatizada gostaria que ela fosse melhorada e aqui na semana passada tive uma reunião com a CEMIG com a diretora de CEMIG a qual agradeço pela atenção estão para nos dar uma resposta a respeito da falta de energia em Três Maris e coincidentemente chegando a noite em Três Maris um cabo partido no meio da rua de alta tensão apenas com isolamento com o Cone isso na sexta-feira à noite só foi resolvido o problema emendado esse cabo no sábado à noite às oito horas da manhã que restabeleceu a energia um prejuízo enorme para o comércio e para o centro da cidade isso foi fato mas liguei no outro na segunda-feira para o Eliezer que nos recebeu muito bem juntamente com o Paulo eles nos garantiram de uma resposta e de resolver o problema e espero que sim é um clamor da comunidade mas eu queria aqui agradecer por esta oportunidade mas saio daqui hoje com essas duas preocupações que realmente temos que preocupar muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe e que nós possamos realmente encontrar o melhor caminho muito obrigado ao prefeito Bem-te-vi e só reafirmando realmente eu estive com o prefeito Bem-te-vi junto a Semig para buscarmos entender o projeto da fotovoltaica em outro momento tivemos também junto com o João Paulo Eliezer e outros amigos para cobrar realmente essa questão da falta de energia em Três Marias porque é complicado lá gera energia e falta energia então a gente tem cobrado disso não somente o prefeito de Três Marias esteve lá mas tivemos com o prefeito de Monjolos o prefeito de presidente Juscelino também que não só em Três Marias que tem tido esse problema de carga de energia mas em toda a região ali infelizmente produtor rural pescadores perdendo os seus produtos por falta de energia então isso já é um outro assunto também que já levamos a Semig e esperamos resoluções breves vou passar a palavra agora ao Pedro Oliveira Sena Batista superintendente ah desculpa só mais um viu Pedro eu esqueci o nosso amigo deputado federal Rogério Correia gostaria de tenho a fala fica à vontade Rogério deputado federal tem prioridade aqui bater ponto toda segunda-feira deputado Rogério vem aqui bate ponto na Assembleia e vai para Brasília está vendo um largo Assembleia não esquece Assembleia saudades então em primeiro lugar uma boa tarde a todos e todas companheirada que veio de Três Marias prazer revê-los aqui cumprimentar o Tito Torres presidente da comissão do meio ambiente parabenizá-lo também nosso majoritário lá em Três Marias aproveito cumprimentar o prefeito bem te vi cadê o prefeito cumprimentar o prefeito também cumprimentar a minha amiga companheira e deputada Beatriz Serqueira que é também minha companheira de dobrada lá em Três Marias tivemos também uma votação grande agradecer a todos e todas pela força que nos deu lá principalmente a Thais que está aqui foi nossa vereadora secretária cumprimentar a Thais em nome então de todos aqui na mesa agradeço a todos presidente da CEMIG bem eu vim por dois motivos inclusive adiei o horário de voo agora à tarde voo à noite ainda dá tempo de pegar a sessão amanhã cedo mas eu vim primeiro pela importância do assunto e o prefeito Bentivir lembrou bem nós não podemos separar as discussões que têm sido feitas eu quando vejo essas placas solares sendo colocadas dentro da água sem nenhuma necessidade eu pergunto se isso não tem nada a ver com o plano de privatização por isso quando o prefeito falou eu fiquei com a pulga atrás da orelha será que isso não é já para ir atrapalhando a imagem da CEMIG para depois dizer que vai privatizar e entrega a CEMIG baratinha para o capital privado eles fazem assim metrô aqui é a mesma coisa deixa o metrô ir para o buraco depois entrega o metrô de graça para a empresa manda o dinheiro para a empresa consertar tudo e a empresa passa a ganhar dinheiro é tão esquisito isso então quando eles falam em privatizar primeiro eles fazem o sucateamento da empresa então quando eu vejo esse negócio um terminológico colocar essas placas solares dentro da água eu fico pensando se isso já não é alguma coisa da privatização então é mais do que necessário parar esse processo de privatização essa é a primeira questão esse tal de regime de recuperação fiscal que o Zema está falando e aí ele fala que é obrigado a privatizar mentira na lei federal nada obriga privatizar nada para ter regime de recuperação fiscal e isso ainda vai ser mudado então esse negócio de privatizar a SEMIG o prefeito tem toda razão isso não tem nada a ver isso é um furo Minas Gerais vai deixar de ter uma empresa que dá lucro que a gente confia que a gente pode cobrar para ter uma empresa privada eu pergunto por exemplo eles privatizaram três usinas da SEMIG no Triângulo São Simão eu esqueci o nome das outras duas na época nós lutamos muito porque não houvesse essa privatização mas eles entregaram três usinas no Triângulo eu pergunto como andam essas usinas lá melhorou em que para o povo mineiro melhorou o preço da energia no Triângulo onde foi feito não perguntei o pessoal disse que não pelo contrário os turistas de lá que tinham acesso as represas deixaram de ter ou tem muito mais dificuldade hoje porque ela está privatizada é uma empresa chinesa uma empresa europeia eu esqueci o país são três multinacionais que ganharam aliás duas estatais e uma outra empresa privada inclui duas estatais que ganharam as usinas junto com as represas lá no Triângulo Mineiro e a questão para o povo de lá piorou muito para pescador para acesso ao turismo para acesso enfim ao que a população lá tinha como lucro de quem pôde ter aquelas represas na época que eles tiveram prejuízo desculpe para ter a inundação das terras e fazer represas então o que eles ganharam em troca ali muitas vezes foi exatamente o turismo que cresceu e eles perdem isso agora quando é privatizado então eu queria em primeiro lugar fazer coro isso essa questão da privatização eu sei lá se não está por trás disso por que eu digo isso vocês já sofreram lá com o rompimento da barragem Brumadinho com um susto danado aliás na época o próprio peixe andou lá meio questionado depois fizeram o negócio hoje está normalizado mas os pescadores passaram um susto danado porque não se sabia se tinha chegado a lama de Brumadinho teve que fazer teste na água e até hoje lá no retiro baixo para o Emílio Felizlândia eles não tiraram aquele rejeito então fica sempre esse questionamento por que que a Semig não ajudou a fazer por exemplo a limpeza nesse processo lá de retiro baixo até para que isso não corra risco de ir para Três Marias isso eu não vi eles falando que é exatamente para dar segurança bem agora me vem com essas placas solares dentro da água eu nunca vi isso vai no Nordeste para vocês verem tem agora placa solar para todo lado e assim tem muito lugar o que que eles fazem eles se não tiver terreno que seja próprio porque lá me parece que a Semig tem terreno também lá em torno do Lago Três Marias 300 hectares mas vamos dizer que seja insuficiente por que que ela não faz um comodato e aluga para colocar é o que faz em toda parte do mundo você aluga até bom as pessoas que tem um terreno lá alugam vão ganhar um dinheirinho então eles fazem o aluguel do seu terreno e põe a placa é assim que funciona em qualquer lugar do mundo nunca vi esse negócio que tem que fazer dentro da água isso é para economizar a economia sinceramente vai acabar com todo o turismo pesca etc da região uma economia que não significa nada para o recurso que a Semig tem então basta que ela alugue o terreno é isso que faz a quanto custa o aluguel durante um ano cinco anos faz um contrato de cinco anos com a pessoa aluga lá a terrinha dele ele vai ganhar o dinheirinho dele para alugar isso é bom incluir para a região para a prefeitura para todo mundo sempre é assim essa de colocar dentro da água eu realmente não sei nem se é o mais seguro se é o mais barato de implantar penso que não é outra questão que o deputado professor Cleit tinha levantado põe no requerimento também qual o custo para colocar isso dentro da água e o custo para colocar no terreno fixo eu acho que era uma outra questão que interessava então o primeiro motivo que eu vim aqui foi primeiro solidarizar com vocês é muito engraçado já lá no norte de Minas agora eles estão falando vem gente toda querendo fazer um processo de plantação de mineração lá vai gerar um monte de emprego as mesmas pessoas deviam estar preocupadas agora com o que vai retirar de emprego lá em Três Marias porque colocar essas placas não vai gerar emprego nenhum então não vejo ganho nenhum para fazer dessa forma então é solidariedade que eu trago a vocês e digo aí com a força do prefeito ele colocou aqui agora uma posição muito clara e a CEMIG está aqui presente o Tito mais a Bias os dois são valentes aqui dentro vamos botar a Assembleia toda lutando vamos deixar isso não não tem menor lógica essas placas soladas desse jeito a CEMIG caça um jeito de colocar de outra forma nós queremos energia limpa mas não pode ser em prejuízo do povo brasileiro e do povo Três Marias o segundo motivo que eu vim me permita Tito foi para trazer também um abraço a nossa deputada Beatriz Serqueira eu fiquei abismado de ver o que vem acontecendo aqui e que aconteceu particularmente semana passada mas a agressão às deputadas e às parlamentares tem sido uma tônica no Brasil eu diria que muito a Câmara de Deputados Federal tem também culpa por isso porque o que a gente viu de deputadas serem lá também ameaçadas atingidas isso parece que está querendo virar moda e não pode é um sofrimento falei com a Bia que lá em Brasília na Comissão Parlamentar Missa de Inquérito que estava vendo e analisou a CPI do 8 de janeiro no nosso entendimento da CPI agora com relatório aprovado foi uma tentativa de golpe que se deu no Brasil a relatora é a senadora Enisiana Gama é impressionante o que essa senadora sofreu de agressão de deputados bolsonaristas de outra direita que além de tudo são misógenos porque o que atacam as mulheres e assim foi feito com todas as senadoras e deputadas que estavam na CPI tem uma predileção para atacar as mulheres eu acho que isso vem de uma concepção machista e muitas vezes de interpretação errônea de Bíblia porque a Bíblia que nós conhecemos não fala que a mulher é inferior ao homem não não sei de onde andaram tirando isso para justificar que a mulher tem que ser oprimida que a mulher inclusive é parlamentar não tem que ser reconhecida pelo trabalho que faz igual ao colega parlamentar isso tem proliferado pelo Brasil afora a gente viu o exemplo da deputada Sâmia que teve lá o irmão dela que foi também assassinado no Rio de Janeiro e quiseram julgar a culpa nela porque diz que ela defende bandido assim tratou a outra direita olha para você ver como é que chega a desumanidade em relação às mulheres e como é que trava uma luta política que não tem nada a ver com a realidade mas que eles vão criando fake news e a gente tem assistido isso aqui com a Beatriz Siqueira com a Bela com a Macaé com a Luana Lohana Lohana de Vinópolis isso não tem condições de continuar de acontecer precisa haver uma unidade entre todos os parlamentares e todas as parlamentares para evitar porque como é que a mulher vai continuar querendo ser vereadora numa cidade deputada estadual deputada federal com esse nível de agressão que é permitido no parlamento isso é inadmissível algo desse tipo isso tinha que ter uma punição uma correção que serviço de exemplo um deputado que coloca assessoras para filmar deputadas e colocar em vídeo ou filmar deputadas que estão no seu momento de lazer para montar vídeos criminosamente esse deputado não merecia ser deputado tinha que ser caçado como exemplo para que isso não aconteça em lugar mais nenhum e olha lá em em Brasília nós estamos também para tomar atitude dessa outro dia teve uma reunião importante com o presidente Arthur Lira onde nós colocamos isso não dá mais para aguentar esse tipo de misoginia dentro do parlamento de fazer com que as mulheres se sintam oprimidas exatamente onde elas têm que fazer a luta política para a liberdade das mulheres para equiparar o trabalho das mulheres aos homens como manda a constituição brasileira e elas próprias são evitadas são impedidas de fazer isso com a agressão então Tito eu queria que você inclusive como presidente levasse as minhas palavras ao presidente Tadeu eu acho que alguma atitude tem que ser tomada é uma atitude que a Assembleia Legislativa também tem que tomar as deputadas estão sendo oprimidas dentro da casa onde elas foram eleitas para defender também a causa das mulheres então Bia eu queria trazer essa minha solidariedade a você ela vem do fundo do coração porque eu sei como que a Bia é uma pessoa batalhadora ela cumpre as suas tarefas ali com muita eficácia com muito rigor com muita determinação e dentro daquilo que ela pensa sempre buscando fazer justiça e quando se trata uma deputada desta forma está se tratando o eleitor e a eleitora desta forma que é quem confiou nela está aqui aliás a deputada mais votada da Assembleia Legislativa de todos os tempos é a mulher mais votada que se teve em todo o tempo da Assembleia Legislativa então que fica aí a nossa solidariedade Beatriz muito obrigado a todos e todas minha solidariedade também aos pescadores aos que mexem com o turismo a toda companheirada de Três Marias obrigado muito obrigado deputado federal Rogério Correia eu não tinha tocado nesse assunto ainda a deputada Beatriz sabe eu estava logo após o ocorrido da semana passada nós estávamos em audiência pública e naquele momento ela e a deputada Bela estavam comigo na comissão fui solidário a ela já me dirigir publicamente essas palavras para que a gente realmente foi uma luta de muitos anos para que as mulheres tivessem mais protagonismo na política hoje nós temos nessa legislatura o maior número de deputadas são 15 deputadas aqui hoje presentes e elas com trabalho aguerrido e eu você conhece a minha história a deputada Beatriz também a gente vem de uma história política que a gente debate tem as convergências tem as divergências mas cada um respeitando o ponto de vista um do outro e buscando realmente fazer cada um o seu papel nós seremos unanimidade sempre mas sempre com respeito colocando as argumentações positivas e cada um no seu ponto tanto que sempre nos lidamos bem eu já fui deputado pelo PSDB hoje eu estou no PSD a Beatriz e o Rogério pelo PT sempre cada um defendendo o seu ponto de vista mas logo após conversando tendo diálogo tendo as coisas porque cada um defende o que pensa e eu acho que nós temos que respeitar realmente para que nós tenhamos um parlamento mais forte e aonde que a população realmente sinta sua representatividade a deputada Beatriz tanto a Bela Lohana e as outras deputadas são muito propositivas vários projetos de leis vários requerimentos várias audiências colocando realmente a população para ter voz e vez dentro da Assembleia e o que a gente espera é que elas continuem fazendo esse trabalho tendo realmente seu direito de fala e seu direito a lazer a sua vida que eu acho que o que a gente faz fora da Assembleia eu acho que cada um tem sua vida tem sua particularidade eu gosto de tomar minha cervejinha também e espero no meu ambiente com a minha família que eu tenha paz e tranquilidade e seja respeitado esta parte que não é dentro do parlamento então sinta mais uma vez a minha fala de solidariedade então obrigado ao deputado federal Rogério Correia eu vou passar a palavra agora só para lembrar o Tito nós fomos deputados estadual juntos também aqui sempre teve muita harmonia no trato político muita ética muito respeito nos tratos eu fui por exemplo vice-presidente do pai do Tito que é o Mauro Torres ele era do PSDB e eu do PT que foi presidente eu fui o segundo vice-presidente do Maurício sempre nos dê politicamente muito bem com trato muito respeito apesar dele estar no momento na situação eu na oposição mas democracia sim não pode haver o desrespeito que está havendo então Tito queria só lembrar disso que a gente sempre foi um trato muito respeitoso em todos nós sem dúvida muito obrigado Rogério vou passar a palavra agora agora sim e o Pedro vamos passar a palavra para o Pedro Oliveira Sena Batista superintendência de política minerária energética e logística da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Obrigado presidente queria dar uma boa tarde a todos todas agradecer a deputada a Cris agradecer os colegas aqui da mesa agradecer a população que está aqui presente para a gente discutir um tema importante para o Estado e aqueles também que estão nos vendo pela televisão Bom como foi anunciado meu nome é Pedro Sena sou superintendente de política minerária energética e logística na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais há praticamente seis anos eu venho trabalhando no governo de Minas são três gestões já pelas quais eu passei trabalhando com políticas públicas voltadas para a energia tema que é de extrema relevância para o desenvolvimento econômico não só de Minas Gerais mas do Brasil e políticas públicas essas que visam gerar um impacto positivo para a sociedade mineira e aí eu venho aqui trazer um pouco de um contexto que permeia todo o assunto aqui que é alvo da nossa urgência pública porque quando a gente fala de energia solar fotovoltaica a gente fala em primeiro lugar a palavra que vem à mente isso no mundo todo é sustentabilidade não há como negarmos que energia limpa barata e renovável como a energia solar é hoje a gente não pode negar os seus benefícios quando começamos em 2019 e aí eu já trago aqui um exemplo do que eu estou dizendo em termos de política pública quando começamos o projeto Sol de Minas em 2019 a energia solar fotovoltaica era responsável por menos de 4% da nossa matriz energética e elétrica isso nos preocupava muito pois hoje o mundo caminha no sentido da transição energética a diminuição de dependências de fontes de energia poluentes principalmente mas no nosso caso principalmente o caso mineiro existia e ainda existe uma forte dependência da energia hídrica o que nos trouxe complicações nos anos de 2020 e 2021 todos vocês sabem que passamos por um contexto hidrológico um tanto quanto complicado com risco de racionamento de energia e aí já não é o Pedro que fala é a teoria econômica que diz se tivermos insuficiência energética baixa disponibilidade de energia a gente gera impactos negativos para o desenvolvimento econômico e desenvolvimento econômico na ponta aumento de bem-estar para a população então isso muito nos preocupou motivo pelo qual nós fomos muito eficientes nessa política pública da energia solar fotovoltaica porque hoje esse tipo de energia representa quase um quinto da nossa matriz energética isso é importante não só para Minas Gerais mas para o país para o Brasil tendo em vista que esse sistema elétrico energético ele é interligado então a energia escoa não só para a população mineira mas por todo o país e além do Sol de Minas que trouxe vantagens benefícios gerou emprego gerou renda são vetores importantes para o desenvolvimento econômico geração de emprego e renda e a gente tem número a gente tem dado para poder apresentar isso além do Sol de Minas é importante dizer que existe hoje uma política que é de Estado não é mais de governo então a partir do momento que o governador assina a adesão ao Race to Zero corrida para o zero traduzindo do inglês para o português com o compromisso de descarbonizar a economia até 2050 bom os ciclos duram quatro anos ciclos democráticos no nosso país então até 2050 outras pessoas estarão nessa casa outras pessoas estarão no governo mas o compromisso vai ficar então a gente tem hoje a obrigação e é uma política pública de Estado de descarbonizar a economia e isso passa por uma cadeia produtiva extremamente importante que é a de energia então a gente vem evitando os esforços para poder descarbonizar a nossa economia e isso passa por energia limpa e nosso potencial é enorme para os renováveis e aí eu não falo só da solar aqui hoje tem política pública para biogás e biometano antes não existia então tem uma cadeia produtiva enorme a ser desenvolvida de uma energia sustentável temos potencial para eólica para explorar temos temos potencial para hidrogênio também temos então aí fazendo um paralelo hoje muito se fala em hidrogênio que pode ser gerado a partir de energia solar também hoje é um assunto totalmente novo que carece de diversos estudos carece de diversos diversos diálogos assim como usina solar fotovoltaica flutuante e aí eu vou caminhando um pouco já para o fim da minha fala energia solar fotovoltaica flutuante assim como eu vi a fala de todos que passaram aqui e me antecederam ficou claro para mim que é um tema ainda cercado de alguns mistérios isso se justifica a primeira energia flutuante foi no Japão em 2007 são poucos são poucos anos de 2007 para cá se a gente for olhar mas de lá para cá a gente viu que houve adesão ampla adesão de outros países do mundo também inclusive o Brasil hoje tem exemplos de usina solar fotovoltaica flutuante para poder compartilhar essa tecnologia e mostrar tanto os benefícios quanto os impactos que precisam ser mitigados então a China hoje é a maior produtora de usina solar fotovoltaica flutuante além da China tem um estudo do Banco do Mundial que já mostra que Austrália Brasil Canadá França Índia Indonésia Israel Itália Malásia Maldivas Holanda Noruega Panamá Portugal Singapur Espanha Suécia Sri Lanka Suíça Taiwan Tailândia Tunísia Turquia Reunida e Vietnã todos esses países tem usina solar fotovoltaica flutuante então eu vou concluir minha fala dizendo aqui que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico ela está amplamente totalmente aberta a esse diálogo a gente entende que é totalmente pertinente discutir o assunto escutando os prós escutando os contras para a gente poder no fim cumprir com o nosso objetivo como secretaria que é melhorar o bem-estar da população de todos vocês que estão aqui e dos que estão nos assistindo então fica aqui o nosso compromisso a nossa contribuição o canal de comunicação aberto seja comigo diretamente ou com a minha equipe mas eu tenho certeza que toda a secretaria está disponível para a gente poder discutir esse assunto obrigado pela ordem presidente só cumprimentar o Pedro pela fala e pela ordem do deputado professor Clayton o Pedro respeitosamente eu me dirijo a você primeiro eu queria deixar claro uma questão aqui eu como membro do partido verde eu não sou totalmente contra essa questão das placas fotovoltaicas nós somos contra aqui onde elas estão sendo colocadas por exemplo eu sou de Varginha Varginha para quem olhar o mapa da represa de Furnas você vai ver que a represa de Furnas o lago de Furnas que alguns chamam de reservatório para nós ele é lago porque ele já faz parte do cenário paisagístico turístico etc se fosse colocada placas no espelho d'água na região de Varginha ninguém seria contra Pedro porque em nada comprometeria a atividade náutica a piscicultura a irrigação o que a gente chama de múltiplos das águas vossa senhoria está aqui representando uma secretaria de desenvolvimento econômico deveria nos dar uma resposta simples se a secretaria de desenvolvimento econômico estudou quantos empregos serão gerados com esse projeto em Três Marias ou quantos serão perdidos por conta do mesmo projeto e aqui te dou um exemplo Pedro vocês devem estar acompanhando o que aconteceu nos lagos de Furnas e Peixoto respectivamente na usina de Furnas e Mascarenha de Moraes deputado Tito Torres após a aprovação aqui nessa casa e vossas excelências tanto o senhor quanto a deputada Beatriz Serqueira foram favoráveis votaram conosco e consequentemente concedeu ao povo do sul de Minas a oportunidade de ver a volta e a retomada das nossas águas a Universidade Federal de Alfenas ela acompanha e monitora desde quando a cota 762 no lago de Furnas voltou a ser cumprida são 57 mil empregos gerados vou repetir 57 mil empregos gerados pousadas que estavam fechadas foram retomadas deputado Tito Torres tinha muita gente que estava indo pescar Tucunaré na Argentina voltou a fazer a pesca turística em várias competições o amigo pescador que está aqui nós tivemos a retomada de restaurantes que estavam fechados nós tivemos agora recentemente o maior evento fora do mar náutico do Brasil então eu pergunto ao nobre representante da secretaria se ele tem esses dados para afirmar aqui que fotovoltaica gera emprego especificamente nesse caso quantos empregos serão gerados e quantos serão perdidos com comprometimento do múltiplos das águas num projeto tão danoso como esse que a CEMIC está nos apresentando pela ordem presidente tem a palavra deputado Beto e Serquilo na mesma direção do deputado professor Cleito essa audiência Pedro e todos os convidados da CEMIG ela tem um objetivo ninguém está discutindo genericamente o quão importante os compromissos que o governo do estado firmou em relação ao meio ambiente ou das consequências da usina fotovoltaica nós estamos discutindo uma situação concreta em que você tem do pescador ao prefeito da cidade preocupados com o impacto e dizendo que não é possível o que está sendo feito então nós precisamos caminhar nesta direção nós precisamos rever o que está em curso porque o debate não é sobre a importância das placas solares ou das flutuantes o debate é onde ela está e que há um conflito tão grande que unificou diversos setores da sociedade de uma região enorme contra o que o governo tenta impor a sua fala é uma fala assim olha lá na China lá no Japão quando começou e agora olha a importância não é esse o debate nós não somos China nem Japão a gente tem as nossas especificidades e o que a gente espera do governo Zema é é que nos diga olha vamos parar o que está acontecendo vamos chamar todo mundo para a mesa e vamos conversar porque me permita presidente o governo não está aberto ao diálogo porque se ele tivesse aberto ao diálogo esta audiência não aconteceria vocês já teriam resolvido porque essa audiência não foi marcada no dia seguinte ao problema já tem algum já tem algum tempo não é gente o meu histórico aqui é desde dezembro do ano passado nós estamos fechando um ano então o que eu quero pedir é que o governo se concentre no caso concreto que nós estamos debatendo e que nós precisamos de respostas concretas porque se não tiver nessa audiência de fato o que o deputado professor Cleiton levantou está se materializando nós estamos diante de um grande lobby de um grupo econômico que precisa ter retorno político do governo no Zema então passando por cima das pousadas do turismo da vida dos pescadores da cidade faremos este projeto passando por cima de todo mundo mas estamos abertos ao diálogo não estão porque se estão abertos ao diálogo quando terá uma reunião com prefeitura câmara de vereadores população quando essa reunião será marcada em que condições essa reunião acontecerá inclusive quando chamando a comissão do meio ambiente chamando pode chamar só o deputado majoritário da região nós queremos que seja resolvido é mas nós queremos que seja resolvido está ótimo resolver mas se não tiver ações concretas por isso presidente eu pedi para falar antes da Semig qual é o encaminhamento porque se começar a defender continuar defendendo a importância das usinas fotovoltaica porque no Japão porque na China não é esse o caso porque se continuar fazendo essa defesa genérica vai se consolidando existe um grande lobby deputado professor é isso gente então eu acho que as próximas intervenções presidente nós poderíamos tentar focar na situação concreta numa região específica que não quer o fato de uma região não querer precisa ser levado em consideração pelo governo do estado procure quem queira construa em regiões que não afetem a vida das pessoas porque o governo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico não trouxe nada quantos empregos serão extintos qual é a situação com a usina o que vai acontecer com a população que será fortemente atingida porque os nossos problemas são implantam projetos que a população não quer que tem fortes impactos sociais e ambientais e depois começa a mitigar danos dando falsas compensações mas primeiro destrói o modo de vida das pessoas então eu acho que a gente poderia focar no objetivo desta audiência que é a usina fotovoltaica no lago de Três Marias e que a população não quer não quer muito obrigado deputada Beatriz professor Cleito eu vou passar a palavra agora ao Tadeu Carneiro da Silva que é diretor de geração e transmissão da CEMIG e eu não sei sim aí posteriormente eu vou passar a palavra ao Tadeu não sei se vai haver uma apresentação o que será feito e posteriormente depois da fala da CEMIG a gente passará a palavra às pessoas inscritas tem a palavra Tadeu boa tarde a todos e a todas deputado Tito Torres deputado Beatriz Serqueira primeiro eu queria parabenizar pela ação agradecer o convite para participar dessa solenidade aqui me dirigir também aos munícipes lá de Três Marias de São Gonçalo do Abaieté Félix Lândia dizer que eu como mineiro do sul de Minas assim como o senhor deputado a gente tem uma relação muito grande com hidrelétricas desde a minha formação eu sou formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Itajubá mestrado e doutorado na área inclusive com estudos para impactos relacionados às usinas fotovoltaicos flutuantes e é bom que a gente traga aqui foi acompanhando as perguntas colocações com muito cuidado e atenção e a apresentação que a gente preparou ela vai esclarecer boa parte dos questionamentos que estão sendo feitos aqui obviamente se outros porventura existirem nós estamos abertos a fazer os esclarecimentos que forem necessários quanto à usina nós divulgamos a realização da usina no início de abril porque a Semiga é uma empresa de capital aberto todos os projetos que estão sendo desenvolvidos nós temos que não podem ser divulgados a mercado porque isso pode influenciar diretamente a variação do valor da empresa em bolsa então nós temos que ter cuidado com isso obviamente também nós estamos tomando cuidado todo cuidado para garantir o uso múltiplo do reservatório eu tenho um carinho especial por Três Marias Três Marias faz parte da minha vida desde 1996 quando eu comecei a estudar a importância das hidrelétricas e eu lembro bem da minha professora Fernanda Dona Conceição falando de Três Marias como uma das mais importantes hidrelétricas do Brasil e eu tenho orgulho hoje de falar para todos vocês que eu sou responsável por ela nós trabalhamos hoje com a Semig para que a Semig seja uma empresa grande uma empresa competitiva depois de 22 anos nós ganhamos um leilão de transmissão nós estamos instalando a usina de Três Marias Jusante que fica do lado de São Gonçalo do Abaeté e nós temos outros projetos para poder trazer mais divisas mais empregos para a região nossa apresentação é uma apresentação breve e aí eu me coloco depois à disposição para esclarecer outros questionamentos que porventura surjam pela ordem presidente as usinas solares pela ordem só um minuto por favor pela ordem deputada Beatriz gente a gente não está com dúvidas sobre o projeto eu quero fazer um apelo porque utilizar a comissão de meio ambiente para fazer a propaganda do projeto não é este o caso nós precisamos de encaminhamento nem é essa é a dificuldade nessa audiência porque eu imagino que bom, eu não vou imaginar nada o que eu quero dizer é que as pessoas conhecem o projeto e as pessoas discordam as pessoas discordam é por isso que nós estamos em audiência porque quando o senhor faz isso e é uma é uma postura institucional da CEMIG a matéria o material fica disponível então é é uma tática importante porque o material fica disponível para toda a sociedade que descontextualizado dos problemas que as pessoas estão enfrentando parece uma ótima ideia e aí isola a população que é crítica porque sabe das consequências nós precisamos buscar um caminho de mediação se vocês não quiserem dizer porque agora não tem um compromisso poderia ser o suficiente vamos reunir com os municípios impactados vamos reunir com o prefeito vamos reunir com a população que está representada para ver caminhos e alternativas nos deem tantos dias e aí a gente dá uma devolutiva à Assembleia então a dificuldade de presidente é isso quando a gente pensou numa metodologia a metodologia da Semiga ela está como se ela fosse a primeira a falar não entendeu que nós invertemos a população foi ouvida para agora trazer devolutivas em relação às questões que a população nos apontou não é a população ela não tem dúvidas sobre o projeto a população discorda de ter o seu território utilizado para algo que não a beneficiará a população não está pedindo esta geração de empregos que a Semiga está dizendo que trará porque a região tem outra geração de empregos e ela quer que essa outra geração de empregos seja fortalecida é isso eu não tenho procuração para falar pelo município mas todas as representações aqui disseram a mesma coisa a mesma coisa do prefeito da cidade ao pescador do pescador enfim eu acho que a gente precisa pensar a dinâmica senão a população sai daqui desrespeitada e não cumpre a função de uma audiência presidente não sei como é que vossa excelência vai encaminhar mas a gente está diante de uma situação talvez vamos suspender uns dois minutinhos para repactuar aqui a dinâmica podemos tão suspensos trabalhos a suspender para conversar em atenção ao que já foi colocado pelas pessoas que antecederam em questões em caso de colocação dessas placas solares se existe possibilidade de trocar ou não qual que é a área específica ou não já houve questionamento aqui é tantos hectares pode aumentar para tanto para a gente ter essa noção a todo momento pode ser que tenha alguma intervenção dos deputados aqui presentes e posteriormente também nós teremos a palavra da população que está aqui para caso também tenha outros questionamentos para a gente ser um pouco mais objetivos porque a gente já percebeu aqui a deputada Beatriz professor Clayton a insatisfação de todos com o projeto então acho que nós tivemos uma audiência pública audiência pública não me desculpem uma audiência com a CEMIG até onde foi me apresentado esse projeto tivemos junto com o prefeito alguns vereadores também participaram de uma outra audiência a gente nesta última audiência com os vereadores até propusemos até propusemos que a CEMIG fosse a Câmara Municipal e que aí sim fosse comunicada a toda a população para que realmente participasse já havia o pedido de audiência pública da deputada Beatriz Serqueira que solicitou que a gente fosse realizada essa audiência está sendo realizada e a gente espera que realmente seja respondida as questões colocadas pela população porque realmente acredito que todos aqui já tenham conhecimento do projeto existe essa possibilidade de alteração que eu vi algumas pessoas colocando aqui que não gostariam que fosse próximo ali a prainha que não fosse próximo às pousadas e restaurante se havia outra possibilidade de colocar em outra área que não afetaria o turismo ou a pesca do município então essas coisas que a gente precisa ser mais objetivo para que realmente as pessoas que viajaram três horas três horas e meia para estar aqui e terão que retornar para lá realmente saiam daqui ou com algum compromisso de que realmente a CEMIG e o governo de Minas vai ouvir a população de levar essa discussão buscar o entendimento essas questões que o deputado professor Cleit tanta Beatriz colocou aqui para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que eu acredito até que a CEMIG possa ter alguma resposta nesse sentido quantos empregos serão gerados os impactos com a pesca qual será o prejuízo dos pescadores se vai haver navegabilidade então a gente quer uma coisa mais objetiva para que realmente não fique só essa apresentação mostrando da China e de tudo porque realmente a gente não tem condição de ficar aqui esse tempo todo para ouvir isso e antes de passar a palavra vou passar a deputada Beatriz Serqueira eu acho que obrigado presidente a primeira pergunta a população não quer o projeto então é possível alterá-lo é possível ir para outra região é possível que ele não seja feito onde a CEMIG quer fazer essa é a mãe de todas as perguntas essa é a primeira pergunta e é a mais importante segundo qualquer apresentação que vai gerar tantos empregos não tem impacto nenhum não tem nada qual é a fonte dessa informação quem fez esse estudo dizendo que a vida do pescador melhorará com essa usina fotovoltaica ou só eu estou me antecipando caso seja dito pela CEMIG que ficará tudo bem então qual é a fonte quem fez essa pesquisa onde a gente acessa essas informações não é terceiro toda a questão do impacto ambiental eu fiz professor Clayton também fez essas perguntas precisam ser respondidas porque senão a gente está diante de irregularidades que estão sendo praticadas pela CEMIG acho que essa é a terceira questão que precisa ser respondida quantas qual foi o processo de diálogo que a CEMIG fez com a população qual foi há quanto tempo quantas reuniões onde foram feitas que foi consultado a população antes do início do projeto então essa pergunta essas respostas são também essenciais que sejam dadas em audiência para que a gente compreenda a dimensão do que a CEMIG está fazendo e dos resultados efetivos dessa audiência ou na ausência de resultados o que nós enquanto parlamentares faremos a partir da negativa da CEMIG em escutar a população então eu peço eu peço então ao Tadeu que seja objetivo nos questionamentos tanto da população como dos deputados para que realmente a gente consiga dar continuidade aos trabalhos tem a palavra o Tadeu Carneiro da Silva certamente presidente aqui não é a propaganda aqui é para tentar de fato responder algumas perguntas algumas delas eu fui anotando quanto ao licenciamento sim há o licenciamento da usina já emitido pela CEMA ela é uma usina que ela vai cobrir 55 hectares o reservatório possui dá as informações sobre o licenciamento eles vão dar as informações mas vamos deixar ele expor e depois a gente faz os questionamentos que ele não tenha atendido as respostas a usina ela vai cobrir no máximo 55 hectares já considerando a área de segurança o reservatório possui 106 mil hectares 106 mil hectares então na área a região onde a gente está colocando é uma região onde a propriedade é da CEMIG e a usina está imediatamente à frente da propriedade da CEMIG nós tivemos o cuidado justamente para não causar um impacto na prainha não causar um impacto na frente do hotel e a gente também garantir o livre acesso de qualquer tipo de embarcação até mesmo no nível mínimo mínimo do reservatório então eu vou passar aqui rapidamente então a ideia é construir uma nova subestação de 77 megawatt megavar para disponibilizar mais energia na distribuição a usina hidrelétrica de fato ela existe lá só que ela gera energia na rede básica a rede básica depois da transmissão ela é distribuída para a distribuição então não é porque há usina em Três Marias que há disponibilidade de energia a usina hidrelétrica no caso da usina solar flutuante ela sim ela vai ser distribuída na distribuição nós todos lá os munícipes terão acesso a essa energia até mais barata fazendo acesso ao cadastro junto a Semig Sim com o desconto bom porque essa usina é uma usina flutuante porque não fazê-la em terra essa usina é uma usina na modalidade GD geração distribuída na modalidade GD você pode colocar em terra apenas 5 megawatts em uma mesma matrícula só que a lei 14.300 tinha um veto presidencial que caiu para usinas flutuantes ela não tem essa limitação a limitação se dá na conexão com a distribuição nós temos pareceres de acesso eles foram emitidos em setembro do ano passado então nós fizemos todo o trabalho de identificação e solicitação que é amplamente auditado dentro da Semig nós seguimos todo o processo auditado pela ANEL esses pareceres então não há como nós transferirmos esse tipo de usina para solo nós temos outros projetos em Três Marias que são usinas em solo essa usina que foi falar de 235 megawatts é realidade mas é uma usina de solo eu posso garantir aqui para todos os senhores e senhoras que a Semig não fará mais nenhuma usina flutuante em Três Marias somente essa e nós vamos garantir o uso múltiplo do reservatório quanto à questão de impactos empregos durante a obra 100 empregos diretos na montagem da usina 200 indiretos isso só na montagem estamos disponibilizando um terreno de propriedade da Semig para que os proponentes possam se o interesse houver instalar uma fábrica de flutuadores que será a primeira do Brasil e a primeira do lado de cá do mundo e isso vai gerar empregos diretos não só durante a implantação da usina mas de forma perpétua aqui eu estou mostrando uma foto de como a usina é montada então o impacto para a montagem da usina ele é quase que inexistente você usa a beira do reservatório para fazer a montagem desses flutuadores e empurrar ele para dentro do reservatório então diferentemente de uma grande usina solar como a gente vê a de Jusante ou outras ali na região ou uma usina hidrelétrica o impacto durante a montagem ele é muito pequeno essa aqui é a usina lá que a senhora falou que fica em Grão Mogol na usina de Santa Marta um exemplo mostrando a todos vocês como uma usina pode ficar e aqui eu trouxe um desenho trouxe um desenho do reservatório e lá em cima em amarelo está determinado aonde ela vai ficar e agora eu trouxe aqui um detalhe da usina essa usina ela está ficando mais de um quilômetro de distância da frente do hotel ou seja não tem nenhum impacto mais de dois quilômetros da área da prainha e nós também estamos garantindo ali pelo menos dois mais ou menos um quilômetro e meio entre a margem esquerda do reservatório e a área de proteção e essa área é uma área que ainda que nós tenhamos uma seca muito grande na região é uma área que ela vai ser preservada o uso ali múltiplo e também o acesso pelos pescadores e pela população bom respondendo também a questão dos impactos na actual fauna nós temos que lembrar que esse reservatório é um reservatório de hidrelétrica e a água ela passa por uma constante renovação por isso o impacto ambiental é quase que inexistente lembrando que a água ela está se movimentando os peixes estão se movimentando nós não estamos evitando nenhum impacto ou causando um impacto adicional aos pescadores pelo contrário nós estamos deixando todo o reservatório disponível para que os pescadores possam continuar a sua pesca quanto a impactos de emprego de retirada nós não vemos nenhum emprego sendo eliminado pelo contrário nós vemos a criação de emprego e temos também foi falado do turismo tecnológico nós temos uma série de visitações já identificadas visitas de benchmark que são realizadas em virtude de empresas que tem interesse em conhecer esse tipo de tecnologia nós mesmos fizemos essas visitas de benchmark à China para poder conhecer entender mais quais seriam os impactos delas essas visitas foram totalmente custeadas pela CEMIG dentro dos nossos projetos e nós temos hoje uma vasta um vasto estudo que foi feito pela nossa engenharia demonstrando que essas usinas elas não vão causar esse dano e sim eles podem trazer mais mais engenheiros técnicos interessados para a região que vão se lotar as pousadas os hotéis da região elas não têm uma concorrência pelo contrário enfim então do nosso ponto de vista do nosso ponto de vista esse é o projeto da usina não temos não temos a previsão nenhuma nenhuma de aumentar a usina pelo contrário nós estamos trabalhando para que em função da potência dos módulos fotovoltaicos que serão instalados nós estamos trabalhando para instalar a maior potência unitária possível por consequência nós teremos a diminuição das áreas cobertas pelas usinas vamos vou pedir a paté para que a gente para que a gente possa ouvir o restante da fala dele vocês terão direito à fala para que a gente possa mostrar e vai ficar aqui nos anais da casa a apresentação também exatamente então assim encerrando deputado Tito nós fizemos abrimos a discussão com a prefeitura com alguns vereadores onde o senhor esteve presente em duas ocasiões nós discutimos com o prefeito repito não são dois projetos é apenas um projeto não sei de onde surgiu essa informação repito e afirmo não tem dois projetos lá em Três Marias é só esse projeto nós começamos a discussão com a prefeitura e com alguns vereadores fizemos a contratação de uma assessoria especializada uma empresa chamada árvore essa empresa já esteve em Três Marias fazendo fazendo a conversação com algumas pessoas obviamente nem todas as pessoas são entrevistadas porque é feito por amostragem nós identificamos uma série de entraves nesse processo e obviamente nós faremos novas oitivas novas conversas com a população no intuito de demonstrar os benefícios desse projeto e eliminar essas questões de que o projeto ele atrapalharia o turismo ele atrapalharia os pescadores pelo contrário a gente não quer trazer nenhum dano à população de Três Marias de São Gonçalo do Aberté ou da região o rapidamente Tadeu só uma pergunta essa caso fosse implementada essa usina ela é fixa ela é móvel existe a possibilidade se for cá no final da represa alguma coisa ou teoricamente para a Semig só existe essa possibilidade local prefeito como eu disse no início ela está imediatamente em frente a um terreno da própria Semig justamente para que a gente pudesse evitar maiores danos aos proprietários ali na região do reservatório o que a gente pode fazer dentro daquele polígono verde é trabalhar para melhor a locação dessa usina ali é o pior cenário ou seja com placas módulos solares hoje com a menor potência existente nós já estamos trabalhando com a maior potência então a tendência é que aquela área ela seja cada vez menor e justamente bem em frente à área da Semig e por que ali que o parecer de acesso emitido foi para a conexão no município de Três Marias ou seja o município de Três Marias vai ser beneficiado com essa energia com o ISSQN recolhido durante a implantação da usina conclua tem a palavra o Tadeu então nós temos uma alimentação de distância porque quanto mais distante também do ponto de conexão maior vão ser as perdas maior as perdas nós precisamos instalar mais placas para poder compensar as perdas então instalando mais placas nós temos uma área coberta ainda maior então ali é a região onde a gente tem o menor impacto de cobertura do reservatório estando mais próximo da conexão a menor perda teve uma pergunta sobre a questão dos cabos os cabos eles são submersos eles são isolados não há a possibilidade de choques elétricos nem a população nem a mortandade de peixe por conta disso então isso a gente pode assegurar eu vou me recordando de alguns questionamentos aqui e aí qualquer coisa deputado por favor me direcione outros questionamentos mas então aqui dentro daquela poligonal a gente consegue fazer uma melhor distribuição considerando agora as placas que estão sendo adquiridas que são de maior potência então a gente tende a diminuir essa área impactada muito obrigado Altadeu vou passar a palavra agora a deputada Beatriz Serqueira pergunto o município não quer a CEMIG vai impor ao município? quem vai me responder presidente? o município não quer não sou eu que estou dizendo eu nem moro lá são as pessoas que estão aqui desde a prefeitura ao pescador o município não quer a CEMIG vai impor isso ao município? de forma alguma deputada nós estamos aqui discutindo trazendo apresentando qual é o resultado desse projeto quais foram os estudos realizados tentando esclarecer que ao invés de 150 hectares 1 milhão e placas que seriam instaladas nós vamos instalar 125 mil placas previstas nessa área 55 hectares no máximo numa área onde nós estamos aqui tomando todo o cuidado necessário para que a gente possa garantir o uso múltiplo dos reservatórios nenhum impacto à população aos pescadores ao turismo local minha pergunta presidente o município não quer a CEMIG vai impor esse empreendimento ao município? o município não quer pergunta para o governo do estado e para a CEMIG essa é a pergunta central o município não quer os impactos a CEMIG vai impor esse empreendimento ao município? a pergunta não é sobre impactos a pergunta é o município não quer ponto final a CEMIG vai impor esse empreendimento ao município? ponto de interrogação deputado nós estamos aqui para ouvir é uma audiência pública onde nós estamos apresentando o projeto parte da população está aqui representada e a gente a gente respeita a posição outra parte da população também pode ter e a gente sabe a gente já fez oitivas de ter uma posição diferente a gente já teve essa discussão inclusive com o deputado Tito com o prefeito sobre sobre essa e o prefeito como o prefeito enquanto representante o prefeito enquanto representante da população ele demonstrou sim as suas preocupações nós estamos aqui entendendo aproveitando essa oportunidade para entender também quais são as dores da população para que a gente possa de certa forma poder atender e esse projeto é um projeto de suma importância para a CEMIG para que a gente possa levar reforçar a disponibilidade de energia para lá para Três Marias considerando que essa foi uma das principais questionamentos da população que foi colocada aqui a minha outra pergunta então não é se não que a gente se não não me amam, vão concreter até a terceira e quarta geração no lugar de vocês, não tá chegando, mas na nossa tá. Olha aí, é só uma imagem! Olha! A gente é louco! Cara, aluno ali, que eu servo novo, mas da psicologia, que não tinha idade ambiental, aluno perguntando pra que é que eu vou estudar, que eu vou estudar daqui a 20 anos, e nós assistimos em algum projeto desses? Qual a credibilidade que a gente tem com a população? Não tem, não joga para ficar na cidade, não tem, não tem, não tem, não tem. Pessoas que estão voltando, estão pegando pés, elas estão voltando pra fora, pra estudar, pra conseguir ter mão de obra pra ficar lá, com a sua casa. O que precisamos fazer dessa mãe? O dinheiro vai pra onde? O dinheiro é o nosso? O nosso? A gente não tem... Na verdade, a gente não tem que ter assunto de festa, a gente tem, a gente volta e chorando, toda semana, no fim da semana, e eu quero também que eu não me estime, eu quero também que eu não me estime dessa história, e isso é perfeito. É perfeito. É perfeito. A gente vai falar mais uma vez, porque eu carrego o saldo de meu amor, e o seu ambiente carrega, e agora que a gente tá conseguindo elaborar isso, apropriar dentro da cultura, e transformar em algo muito bom, você tem que tirar? O que é isso? Essa é a sua mentira. O que é isso? Eu tô completamente falando de progresso, mas tudo dessa forma, da mesma forma que você tiveram o nome da cor, P underestimate, o que é isso? Aplausos. P달�os. Aplausos. 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 Qual que é o traumático da ciência? Pra servir a quem? Pra levar a medicina pra quem? Pra levar dinheiro pra quem? A dívida! A dívida! Não adianta ter a cliente, que uma de terapia não tem um cliente ao redor que garante a dignidade. Mas quem é que está realmente preocupado com a pessoa de cabeça não vai precisar da capacidade. Mas sabe o que é traumático? Não, não. Não tem como a senhora. Não tem como ter seguro. Ah, isso é calma, isso é calma, o que é que vocês estão fazendo? Nós estamos fazendo um novo, como vocês disseram que a gente vai, todos estão falando, é o que é amarelo, né? O que é que vocês estão fazendo? Porque o jovem lá em três marias, hoje não tem o que fazer. Aí, mas nessa conta, nós nunca tocam, não tem o que fazer. Aí, eu estou com tudo, eu estou com tudo, eu estou com tudo, eu estou com um calário, que não tem nada, eu vou apontar, ou por isso, eu não sei o que, eu vou apontar. Aí, a gente não vem sanar, a gente não vem com a sessão, a gente tem situações, tem ninguém que deu a perda no caralho, começa com que o que faz, não foi antes. Tem energia direita que faz o cara, mas, agora, a gente vai pegar uma gasta. Puxa, velho, não, o que é isso? É de novo, novo, vai de novo, das histórias erradas do time, você vai ter no braço. deixa eu fazer um pedido. Não, você não tem que pedir desculpas, não. Quem tem que pedir desculpas a você é a CEMIG. É a CEMIG que tem que pedir desculpas a você e a população por estar impondo o processo como está sendo feito. É seu direito estar aqui, é seu direito falar. Mas o que é importante? Que as falas sejam ditas no microfone, porque, quando elas são ditas no microfone, elas fazem parte da audiência. E é muito importante, porque você trouxe uma síntese do que o município está enfrentando, de uma CEMIG que não entrega prestação de serviços de qualidade na cidade, de um processo imposto que está reforçando situações de adoecimento mental, de uma falta de investimento estruturante na educação do município, gerando empregos de qualidade, porque esse empreendimento gerará mão de obra externa da cidade, não é a cidade que será contratada, que, depois de fazer o que precisa ser feito, vai embora. Não fica nada com a cidade, não fica uma nova geração que vai ter um processo de formação melhor. Então, a sua fala é fundamental, porque ela sintetiza o que vocês estão vivendo, o que vocês estão passando. Então, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, porque foi uma síntese importante. Quero lamentar todo o sofrimento que vocês estão vivendo, porque a relação é desigual de quem tem poder político e econômico e vai impondo a um município algo que o município não quer e que não tem processos de diálogo. Mas aí eu quero dizer isso, da importância das falas, na medida do possível, serem ao microfone, porque essa síntese é necessária para fazer parte institucionalmente aqui da Assembleia, da audiência. Eu perguntaria ainda, presidente, porque foi dito que é um projeto importante para a CEMIG. Mas, veja, presidente, está em tramitação na Assembleia uma PEC, que é uma Proposta de Emenda à Constituição de número 24, que abre o processo de privatização da CEMIG. Então, esse projeto é importante para qual CEMIG? A privatizada? Então, já é um projeto que se conecta com a privatização? Porque agora projetos novos da CEMIG serão para quais fins? População ou quem vai comprar? Percebam quem vai comprar? Porque quando a CEMIG é perguntada a ela, eu perguntei acho que três vezes, o município não quer, a CEMIG vai impor esse projeto ao município? E, por três vezes, a CEMIG, de outras palavras, disse sim, vamos impor ao município. A CEMIG quer, é importante para ela. Então, é importante para ela, não importando a população. Eu queria que voltasse na apresentação da CEMIG. Eu aprendi a usar a apresentação deles mesmos. Volta lá só um minutinho. Só pela ordem, brevemente. Pedindo desculpas à deputada Beatriz Serqueira, e pedindo desculpas a vocês também, eu vou ter que me ausentar, porque eu sou autor de um projeto de lei que concede ao governo do Estado a autorização para dação, a cessão da CEMIG, a nossa empresa de desenvolvimento econômico, como forma de pagamento da dívida de Minas com a União, e o governo do Estado acaba de enviar à Secretaria do Tesouro Nacional o aceite de que isso ocorra. Então, estou dando uma série de entrevistas agora, mas eu queria fazer uma proposta, deputada Beatriz Serqueira, até consultei o João Paulo, que representa aqui a CEMIG, faz relações públicas da CEMIG, institucional, relação institucional com a Assembleia. E aí, presidente, eu acho que nós teremos dificuldades de fazer uma audiência fora da Assembleia pela comissão, haja vista que nós só temos duas audiências a serem feitas. Então, eu queria propor, vereador, que a Câmara fizesse uma audiência pública em Três Marias para que a gente discuta o tema lá. Inclusive, dando à CEMIG a oportunidade dela ouvir as pessoas, coisa que ela não fez antes de chegar aqui. E aí, apesar de não ser votado na cidade, isso não tem problema, porque uma vez eleito deputado, eu sou deputado de todos os mineiros, independente das cidades onde eles estejam. Mas eu me comprometo. Não vou nem perguntar para a deputada Beatriz, porque ela vai, eu tenho certeza que ela vai, estou falando que ela vai, se precisar, nós vamos juntos lá. Ela me dá carona, que o carro dela já vai sozinho para aquela região mesmo. Mas eu acho que é interessante, e como é que você chama? O vereador Eduardo. E, Eduardo, você pode ir lá apresentar esse requerimento, chamar a audiência, e a moça, Lívia, muito orgulho de ter você aqui. O seu... Olha, eu participei de muitas audiências em relação ao Lago de Furnas, Então, eu entendo muito bem o sentimento de vocês. De toda uma população que foi impactada 60 anos atrás, ouvi de uma pessoa da Semig, escutem só isso. Quando eu fui perguntar para um técnico da Semig, porque qual era a ideia de colocar essas fotovoltaicas nos lagos, aí eu falo os lagos, por causa do Lago da Roseira também, e não colocar na terra. Ou não colocar, por exemplo, em cima das lojas do governador Romeu Zema, que daria para compensar tudo que vai colocar nos lagos. E essa pessoa me disse o seguinte, professor, primeiro, que gera economia, segundo, que não precisa comprar terra, e terceiro, já que houve impacto ambiental mesmo, mais um outro impacto ambiental, não tem problema. Ouvi isso. Eu tinha esquecido de falar isso inicialmente. Não vou aqui mencionar o nome da pessoa. acho que não precisa expô-lo aqui, mas ouvi isso. Ninguém que está aqui. Está bom, gente? Não foi o Tadeu, não foi o João Paulo, não foi ninguém que está aqui, mas eu perguntei para uma pessoa que estava na comitiva da China, e essa pessoa me disse isso. Então, fica aqui a deputada Beatriz Serqueira, deputado de Tito Torres, o senhor que é majoritário lá, eu tenho certeza que o senhor vai estar nessa audiência. O deputado de Tito Torres é uma liderança aqui que é importante estar com a gente nessa luta. O meu respeito é alguém que vai estar com a gente, que não à toa preside essa comissão de meio ambiente, só tem um defeito que escolheu torcer o time errado de Minas Gerais. Obrigado, presidente, aqui por essa audiência. Muito obrigado a vocês. Então, peço desculpas por ter que me retirar. Presidente, só para finalizar, porque nós vamos ouvir os inscritos. Olha só, o governo, a CEMIG, o governo, afirmam que não tem impacto, não está em uma distância. olha só as distâncias que a própria CEMIG informa dos pontos turísticos de uma região que é uma região de pousadas, os pontos turísticos que estão ali, um quilômetro, dois quilômetros. Como é que vem aqui e nos diz que não tem impacto porque está em uma distância segura de um quilômetro? acho que um outro ponto, volta em outra apresentação. Pode voltar mais um pouquinho, mais um pouquinho. Eu quero aquele slide dos benefícios, anterior. Anterior. Pode mais? Aí. Aí é ótimo, não é, gente? Porque estimativa de, estimativa preliminar de, possibilidade de. Está de muitas possibilidades. O que não nos foi apresentado, porque a apresentação está focada em um suposto desenvolvimento econômico, qual é a estimativa de impacto nos atuais empregos que existem na região? Na área da pesca, na área do turismo, restaurantes, não é? Porque qual é o impacto dos empregos diretos e indiretos nas áreas de lazer em toda a prestação de serviço que circula em torno do lazer, dos pontos turísticos, das pousadas, os prestadores de serviço para as pousadas, os prestadores de serviço para as agências de turismo, não tem. A arrecadação, não é? Que é sempre muito sedutora essa parte. e quando todos os do ponto anterior, de empregos diretos, indiretos, do turismo que deixa de existir, do turismo que é impactado, etc., quanto se perderá no município? Também não tem. E, consequentemente, também a possibilidade do incremento no repasse do ICMS. E o que o município perde com todo o impacto de várias atividades econômicas que serão impactadas? Então, a apresentação é parcial, e esse é um problema. Por isso, eu a contestei antes que ela fosse feita, porque eu já sei o resultado final. É uma apresentação parcial. Qual é o impacto ambiental? Não, a apresentação não aponta. Qual é o impacto ambiental? Qual é o impacto na cadeia de geração de empregos de outros setores da cidade? Não há apresentação. Por isso, a Lívia, é quando pergunta que garantia você nos dá. Porque não tem garantia. Tanto é que nada se fala a respeito do que são as grandes questões que foram apresentadas nessa audiência. Eu entendi que a população não tinha dúvidas para ser esclarecida e tornar o projeto melhor. Há uma discordância. Há uma discordância. E, eventualmente, uma diferença de informação, do número de hectares, etc., é uma diferença plenamente justificável pela ausência de diálogo. Porque a minha pergunta foi quantas reuniões, o que aconteceu no diálogo da CEMIG com a população? Essa pergunta não foi respondida. Porque você precisa fazer... Às vezes, dá mais trabalho ouvir a população. Pode ser trabalhoso, mas é necessário, diante de uma política que vai impactar o município. e você precisa ter todos os ângulos dela. Então, presidente, as informações trazidas aqui pela CEMIG são muito... Pela CEMIG, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, são muito insatisfatórias. No caso de seca, está tudo bem, não há um grande prejuízo. Foi dito aqui, baseado em qual estudo? Quem está assinando essa avaliação que nos foi apresentada aqui que está tudo bem? Quem é que está avaliando que a distância dos pontos turísticos é uma distância segura em que não tem impacto? É a própria CEMIG que quer se beneficiar de um projeto, porque é um projeto estratégico para ela, mas para qual CEMIG? Para a CEMIG estatal ou para quem vai comprá-la, de acordo com a PEC que está aqui, é o desejo do governo do Estado? Então, essas questões ficam sem resposta e acho que aí o que o governo a questão da licença ambiental, quando começou a fala, nos primeiros minutos, e aí foi dito que vamos desenvolver isso. Não foi desenvolvido, não entendi da questão do impacto ambiental, por que não teve, da dispensa de licença, também não foi dito nada, com muita coisa sem resposta, porque aconteceu o que eu avaliei que aconteceria. a CEMIG veio pronta e a Secretaria de Desenvolvimento também veio pronta para fazer uma apresentação desconsiderando o que eu viria, porque a apresentação ter sido feita agora ou ter sido feita no início teria feito diferença nenhuma no sentido do seu conteúdo, porque não escutou o que foi dito aqui por outros nove ou dez convidados representativos de diferentes setores da sociedade. Então, acho que o encaminhamento do professor Clayton pode ser oportuno no sentido de dar continuidade ao debate em Três Marias, numa articulação, Assembleia com a Câmara de Vereadores. A gente tem requerimentos apresentados aqui já que dizem respeito. Eu já estou dizendo, gente, porque, como a postura da CEMIG foi essa, então, quer dizer que nós vamos ter que ter outros encaminhamentos depois daqui. E eu convidei, o professor Clayton assinou junto comigo, o projeto de lei dele é muito importante. A gente, durante essa audiência, apresentou um projeto de lei que, assim que eu tiver o número, eu já passo para vocês que tem a ver com esse debate que nós estamos fazendo aqui. Presidente, são essas as minhas considerações. Já tenho o número? Eu já passo o número de uma vez, então. projeto de lei 1659, de 2023, que dispõe sobre a vedação de construção de usinas fotovoltaicas flutuantes no lago da represa da usina hidrelétrica de Três Marias. As usinas fotovoltaicas flutuantes podem ser muito importantes. Elas podem trazer retornos importantes para a sociedade, mas não em Três Marias. E por isso que a gente apresentou esse projeto de lei com esse objetivo. Muito obrigado, deputada Beatriz. Eu vou passar rapidamente a palavra ao João Paulo para falarmos sobre a audiência pública proposta pelo deputado professor Clayton, sobre conversas que já tivemos nesse sentido de ter essa audiência lá. O professor Clayton colocou que a gente tem certas limitações que, por causa de equipe, a gente pode fazer ou não algumas audiências fora da região metropolitana. Acredito que na comissão de meio ambiente ainda tenha espaço e, se também não tiver, a gente conversa aqui com a mesa diretora para abrir uma exceção para... Exatamente. A ideia é essa que a gente faz junto com a Câmara de Vereadores para que a gente possa fazer as audiências públicas lá. Então, gostaria de saber do João a disponibilidade da CEMIG quando a data está agendada e se existe realmente essa possibilidade de tudo que a gente ouviu aqui em termos dessa usina fotovoltaica. Tem uma palavra. Deputado, muito obrigado pela oportunidade. Nós já havíamos conversado anteriormente sobre essa questão da usina. Já recebi o senhor lá para tratar esse tema, o prefeito Bentivir. O senhor também já havia feito uma solicitação de data para essa audiência pública. Como existe essa limitação, não sei se ela se aplica, se ainda tem espaço, se não, se for o caso de fazer através da Câmara Municipal, vereador, que, teoricamente, não vincula a obrigação da CEMIG, você tem, ao contrário da Assembleia, que sim vincula, você tem o nosso compromisso através dessa comissão aqui, que, independente de vincular a obrigação de presença, nós estaremos lá presentes. Ok, vereador? Para debater com a população, compreender um pouco mais, estabelecer uma via de diálogo. Esse é o nosso compromisso. E só solicitar ao deputado Tito Torres que a gente possa, de forma informal, negociar essa data. Você pode me dar três opções de datas, deputada, junto com o deputado Tito Torres, para a gente ter, porque são várias diretorias envolvidas, para a gente poder organizar isso da melhor forma e o mais breve possível, de acordo com a urgência que o caso requer e o interesse da comissão. Combinado. Obrigado, deputado. Obrigado. Eu vou passar a palavra agora ao Guilherme Coelho, diretor do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos. Tem a palavra. Tem o microfone aqui, caso queira sentar na ponta ali. Pode, fica à vontade. Oi, boa tarde a todos. É lamentável que tenha acontecido da forma que aconteceu. Eu vou só informar, eu sou morador de Três Marias há mais de 40 anos. Eu trabalhei na Néxica, lá em Votorantim, por 34 anos. Fui dirigente sindical lá por 27 anos. Então, eu conheço bem os anseios da comunidade Três Marias. Conheço bem a realidade da cidade de Três Marias, da necessidade que tem aquele povo ali. E conheço também o sofrimento de todos aqueles ribeirinhos e dos moradores que moravam às margens do rio Borrachudo, do rio São Francisco, acima de onde construíram a represa. Conheço o sofrimento daquele povo. Conheço o senhor de idade hoje que, naquela época, ajudava a carregar o restante que sobrava daquele povo, daqueles moradores na margem do rio, quando a água foi subindo, eles vendo o capado, o porco boiando, melancia boiando nas suas roças, o milho sendo carregado pela água. Eles contam com detalhe essa situação lá. Então, eu tenho comigo esse sofrimento que foram familiares meus, meus antepassados que sofreram com a retirada, expulsada pela água da cabeceira da represa. Hoje, a cabeceira da represa. Vários parentes meus sofreram com isso. Talvez por isso a garota disse lá o que ela disse. O sofrimento mental que está na nossa cabeça é muito grande. e o sofrimento de perdas de muitas parentes que sumiram. O caso do meu sogro, por exemplo, foi descobrir um irmão dele agora recentemente, depois de 62 anos que eles não viam uns aos outros. A água que separou os dois. Então, é uma situação muito triste o que aconteceu. E hoje, é lamentável o que está acontecendo da forma que está se fazendo. O companheiro aqui falou que tentou dar algumas garantias de que esse amigo não vai implantar mais. A Semig pode te demitir amanhã. Você não está lá porque você vai garantir. O outro aqui também. Amanhã pode não ser mais funcionário da Semig. Como que você vai garantir alguma coisa para a sociedade? Você não garante nem seu emprego lá com todo o respeito. Com todo o respeito a vocês. Eu fui funcionário de uma empresa por trinta e tantos anos. Eu sei o que é empresa. Eu conheço o que é o setor privado. O setor privado deixa lá enquanto está dando resultado para eles. assim que está a Semig hoje. Eu sou contra a privatização da Semig, mas sou contra também a prestação de serviço que está tendo a Semig hoje. Está péssima. Está péssima. Terceirizou toda a rede de distribuição, manutenção. Hoje, cai um cabo lá, fica três, quatro dias para dar manutenção. Quantos pescadores perderam peixe que foram com os de lana no beira-rio? Todo mundo perdeu seus peixes, seus pescados por falta de energia. É uma vergonha o que está acontecendo. O atendimento da Semig hoje. é preciso se preocupar com a Semig para que ela melhore a sua capacidade de prestação de serviço para ser engenheiro. Por que não pensa em montar uma usina na hidrelétrica que funciona e que gera energia de fato? De hoje, está muito decadente a situação dela. Por que não pensa nisso? Por que vai querer colocar placa solar dentro do lago prejudicar aquilo de bom que nós temos lá? Por que isso? aonde que está a racionalidade das pessoas? Aonde que está a racionalidade? É preciso raciocinar, é preciso pensar. Nós não podemos tirar de uns para dar dos outros, não. Tirar de quem tem menos para dar para quem tem mais? Como funciona isso? Infelizmente, o Bent V falou aqui que é democracia, não é do Bent V? Porque é democracia podemos discutir. Democracia. Eu, quando eu tinha 12 anos, na sala de aula, o professor João Paulo, professor de História, ele era até perseguido pela polícia, viu? Ele falava assim, democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Hoje a democracia vem de cima para baixo. Quem é que faz democracia hoje? Do jeito que estava fazendo aqui. Nós decidimos que vamos implantar lá e vamos implantar. Vamos conversar com a sociedade e vamos conversar. Mas nós vamos implantar. Não foi assim que você estava dizendo? Nós vamos implantar. Independente se vocês querem ou não. democracia é preciso discutir. É preciso participação da população porque o governo tem que ser do povo. Para o povo. Não é governo só para o capital, não. Não pode ser assim. Vocês precisam melhorar a forma de fazer democracia no nosso país. Está ficando desacreditado os políticos. Viu, Tito Torre? Está ficando desacreditado. Eu até queria gostar de que o Rogério corretivo está ficando. Eu queria parabenizar ele pela atuação dele lá na CPI. Eu tenho acompanhado aquela CPI lá. Eu acho que, assim, nós, pessoas, seres humanos, precisamos preocupar um pouco mais com os outros. O amor está ficando muito distante daquilo que deveria ser. Deveria ter pelo menos respeito uns pelos outros, já que não temos amor. Precisamos ter pelo menos respeito. É o que está faltando. Nós precisamos construir possibilidades de vida para todas as pessoas e não tirar das pessoas aquilo que elas têm. Coitados dos pescadores, vou dizer coitados porque eu sei o sofrimento deles. A luta desde o dia a dia para pescar o seu peixe, hoje vocês querem diminuir mais a possibilidade deles de pescar. É uma verdade. Quando fala que não vai prejudicar ali, vai prejudicar sim. Vai prejudicar o turismo, aí, ao invés de levar emprego, vai tirar emprego. Você falou que não tira emprego? Não é verdade. Vai tirar emprego sim. Vai tirar emprego do turista, vai tirar emprego do pescador. Isso nós todos sabemos. Então, é preciso pensar bem o que vai fazer. Exatamente. A paisagem, que é um direito das pessoas de ver a represa bonita, que hoje já é um lago, hoje a represa já é apreciada pelo povo. Então, é preciso que a represa tenha, aquilo lá faz parte do lazer da vida da população do lado de Três Marias. E é uma outra coisa que você falou aí da questão do representante, do governo, falou que é a respeito da questão de zerar o carbono verde em 50. Como é que vocês estão falando de zerar o carbono verde em 50 com o projeto da criação de uma usina hidrelétrica no Rio São Francisco lá embaixo? Eu não entendi isso. Eu entendo que carbono zero é não gerar mais um impacto desse no Rio São Francisco. Pelo que eu fiquei sabendo, essa represa lá embaixo, ela iria represar até próximo ali da ponte da 040. Não sei, não conheço o projeto, é o que eu fiquei sabendo. Então, como é que está falando de carbono verde essa situação? Eu acho que é uma incoerência do governo, mas uma incoerência, eu não queria criticar o governo Zema aqui não, mas infelizmente, eu tenho que dizer, nossas estradas estão bem piores, é só olhar direitinho. Os recursos para os nossos municípios estão bem menores, é só analisar direitinho. Então, são coisas que a gente não precisa nem criticar, basta analisar o que está acontecendo no dia a dia. Então, companheiros, o que precisamos é ter união com a comunidade Três Marias. Está de parabéns, nós temos que ter união para que isso não aconteça. E eu vou dizer para vocês mais uma coisa, vou finalizar dizendo, esse projeto não vai ser implantado na represa Três Marias. Não vai ser implantado. Muito obrigado. Muito obrigado ao Guilherme Coelho. Vou passar a palavra agora ao Romildo Pereira, presidente da Associação Humanitária. Eu quero aqui dar uma boa tarde a todos. A população de Três Marias hoje se alegra, se alegra porque esta casa, Tito Torres, faz o que deve ser feito. Audiência pública para discutir o que precisa ser discutido. Quero começar aqui agradecendo a nossa deputada Beatriz Siqueira. A deputada que sofreu esses dias um ataque. Três Marias, Beatriz, está sofrendo um ataque pela Semig. O que acontece nesta casa hoje é o ataque da Semig contra o povo de Três Marias. É isso que está acontecendo. É isso que nós viemos aqui a fazer. É dar o nosso grito de independência e pedir a este povo que nos representa. E aqui eu falo pelo nome do prefeito, Adair Divino que se encontra ao fundo. Respeite o povo de Três Marias. Prefeito Adair Divino, quatro mandatos, mais um de vereador. Comece a se posicionar firmemente a favor do povo de Três Marias e contra a Semig. É isso que eu peço. Tito Torres, você faz muito bem. O papel desta casa é o deputado mais votado em Três Marias. Quero te pedir orgulhosamente, quando entrou nesta casa, de cabeça baixa, levante sua cabeça. Você é respeitado por aquele povo. Você é votado por aquele povo, Tito. só precisamos de você agora, Tito. Não furte o direito dessa população. E aqui eu quero representar ao meu amigo Rubens Amaral, que representa a CDL. Nós temos o começo ao nosso favor, Semig. Aqui nós não estamos brigando com o funcionário Tateu. Não, jamais brigamos com vocês. Jamais brigamos contra a destruição da nossa cidade que não vai ser permitida. Falo aqui a fala do meu amigo Valtinho, pescador. A Guerra Fria começará. Se vocês estão achando que Três Marias não tem capacidade de ter homens e mulheres que vão para a beira daquele lago proibir vocês de atacar nós, podem ter certeza que sim. Vocês podem contratar a segurança necessária para pôr as placas lá. mas não vão ser fáceis para vocês. Nós não vamos dormir, povo de Três Marias. Nós não vamos permitir que com isso aconteça. Se a Assembleia vai criar normas para proteger as nossas mulheres, nós vamos criar os escudos necessários de Tito Torres para defender o lago de Três Marias. Não vai ser assim, Semig. Não vai ser do jeito que vocês querem. Aqui, quero referendar a Semig só mais um ponto. Crie a vergonha na cara de vocês e não deixe faltar energia para que nós não perdemos o nosso pescado, para que nós não perdemos as nossas vacinas na geladeira. É isso que vocês têm que vir aqui fazer por nós. É isso que vocês têm que responder ao povo de Três Marias. Eu estive nesta casa, Tito, lutando com a Copasa. Estive com você em 2018, na Semig. E de lá para cá, o que a Semig fez contra nós, a favor de nós, agora vem com um projeto fajuto? A gente tem que dar acesso ao que é de César. E aqui eu quero referendar a nossa amiga Thais Castelo Branco. Companheira, tem lutado, lutou na época da Vale, garantiu que nós colocássemos Três Marias no cenário dos recursos públicos. E não foi valorizada, Tito. Como Três Marias hoje não está sendo valorizada. Quando nós nascemos lá em 60, produzimos energia, Semig. Ajudamos na sua riqueza, nos seus pagamentos. E hoje vocês querem nos matar? Querem destruir o turismo? Querem destruir a nossa cidade? Podem ter certeza. Eu estou com o povo de Três Marias, eu converso nas periferias, Tito. O povo vota em você porque o prefeito fala bem de você. E se ele fala bem, você deve ser um cidadão de bem aqui na Assembleia. Eu quero lhe referendar a você, Tito, porque você é o presidente da comissão mais importante que pode se posicionar em meio ambiente. Nós vamos tirar a nossa riqueza. Eu quero aqui fazer pergunta para a Semig. Vocês já viram pôr do sol em Três Marias? Você sabe, Tito, aonde ele se esconde? Aonde você, Tadeus, apresentou ali. É naquele ponto que o sol se põe ao lado da barragem. no mesmo rumo que você está aqui dizendo que não vai ter uma destruição. Nós vamos perder o maior ponto que nós temos do pôr do sol. Porque se você for lá na pedra do mirante e olhar de cima, o pôr do sol bate lá. Você sabe o que vai vir de lá para cá? Cidadão! Vai vir de lá para cá o reflexo das placas, Tito. É isso que vai vir. Eu respeito a Casa Legislativa, respeito ao povo de Três Marias, respeito a todos aqueles que fazem as defesas. Hoje, estamos aqui com o Manoel Castelo Branco, com o Bente V, e com o Vicente empresário daquela região. Eu recito essas três pessoas como prefeitos que já passaram naquela casa. E por isso eu peço e clamo. Eu clamo não só a mim, ao povo, às pessoas que precisam sentir o calor humano de Três Marias como foi aqui dito para a nossa cidadã. Nós precisamos sentir o calor da CEMIG, o amor da CEMIG por aquele município que deu energia, que deu riqueza para esse Estado. Nós temos 21 milhões de habitantes em Minas. Está aqui no cenário de Minas. Nós temos 28 de acordo ao censo. Vocês vão acabar com as nossas vidas se isso deixar ser colocado lá. O prefeito tem colocado-se em cima do muro no meu ponto de vista. Quero aqui respeitar a sua palavra para a gente vir. Mas eu respeito aquele que sobe no muro, rasga o papel e diz eu sou contra as placas na represa de Três Marias. É isso que nós queremos ouvir do nosso prefeito. É isso, gente, que nós queremos ouvir do Tito Torres. É isso. E eu quero finalizar aqui já dizendo a você, Tito Torres, que preside essa comissão. Clemência ao povo de Três Marias. Tenha piedade de nós. Você tem sanção ao governo de Minas. Você tem entrada no governo de Minas. Em menos de 24 horas você marca a reunião com a CEMIG. Você sabe disso que foi marcado naquela época. Você tem sobre este povo que trabalha na CEMIG as condições de interferir quando for necessário. E eu quero te pedir grandemente, você um dia vai ao federal. Não perca os votos de Três Marias. Não perca os votos de Três Marias. Tá bom? Encerrando aqui, só dizer a vocês que a gente tem muito orgulho de morar naquela cidade, dizendo a vocês que nós iremos militar e lutar. Fechando as minhas falas, a minha deputada Beatriz Siqueira. Que Deus proteja a sua vida. Que Deus venha abençoar a sua cabeça e que continue sendo esta guerreira. A guerreira por Minas. E hoje levada a Três Marias pela nossa amiga Thais, a guerreira de Três Marias. Boa tarde a todos. Muito obrigado ao Romilson. Gostaria de ter essa força toda que você acha que eu tenho. A gente tem caminhado aqui, não é Beatriz? Para conquistar os espaços e defender realmente o interesse da população de Minas Gerais. Vou chamar agora o Tião Leal, corretor de imóveis de Três Marias. Uma boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar e parabenizar todas as pessoas de Três Marias, pescador, todo cidadão de Três Marias. Quero fazer um cumprimento aqui ao ex-prefeito Manuel Castelo Branco, que muito bem conduziu a cidade de Três Marias lá na década de 90. Trouxe grandes projetos para a cidade de Três Marias e esse grande prefeito que foi o Manuel Castelo Branco. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa da Beatriz que fez o requerimento. Cumprimentar o deputado de Torres pela essa bela condução, pela essa capacidade. Quero cumprimentar o Bentivy, o nosso prefeito Bentivy, que hoje compareceu aqui posicionando. Porque, como disse aqui o Romildo, o Bentivy colocou na posição de defender a cidade. Esteve aqui e a cidade não quer. Eu quero fazer essa participação, o pessoal da Semig, porque em 2019, eu, na condição de corretor de imóveis, em 2019, desde 2019, tem projetos de parque fotovoltaico em Três Marias. Todos os projetos que foram solicitados, porque o que tem em Três Marias? O que fomentou a construção de parques fotovoltaicos em Três Marias? comentou foi pelo fato de que Três Marias tem linha de distribuição com capacidade de distribuir energia para outros lugares. A potência instalada na hidrelétrica são 396 mega. Com a situação de você precisar controlar o nível da água, reduziu um pouco a produção de energia. E tem redes elétricas para distribuir essa energia. E lá, as empresas que fazem o projeto, a Solmax, ela fez o projeto em solo, está aprovado em mais de 500 hectares de solo, projetos aprovados em terra, já com vegetação suprimida, toda suprimida, é só chegar e instalar, só não foi aprovado e não foi instalado em solo por outras empresas, pelo seguinte fato, a Semig, ela tem o monopólio da distribuição. Quando você vai pedir o acesso a Anel, você pede o acesso a Anel, ela vai dar o acesso a qualquer empresa. Essa empresa que contratou, que arrendou os imóveis rurais para 30 anos, 35 anos, inclusive. Os primeiros cinco anos são a previsão de instalação e mais 30 anos para frente os parques fotovoltaicos. Com isso, a Semig fez a interferência, acabou cancelando esse acesso, o parecer de acesso da Anel, sem parecer de acesso não vai instalar. Nós tivemos a oportunidade aqui de ouvir o deputado professor Cleito e ele falou de uma coisa que eu entendi. É a lobista que a Semig está fazendo. Está fazendo lobby para vender projetos para a China, porque em lugar nenhum do mundo, nenhum lugar do mundo tem placas tem grandes projetos fotovoltaicos na lâmina d'água, nenhum lugar. Os maiores são de 7 mega lá em Londres, os maiores em água parada e reservatório de água potável, que a água fica parada. Em Três Marias é totalmente inviável. Três Marias chegou em 2014, o volume útil 2,6%. Se ele tivesse isso lá, não ia funcionar, porque, além disso, a represa da Semig, ela tem um pé de... A cota máxima de 273, ela volta em 249, ou seja, 23 metros que o lago sobe e desce. Tem mais detalhes, o lago, ele não fica uniforme, ele começa, ele sobe até março, no período 1, seca até agora em novembro e vai lá embaixo. Essa movimentação, Tito, não funciona de jeito nenhum, é totalmente inviável, isso é um lobby para tentar vender uma energia, desenvolver um projeto em águas, em lâmina d'água aqui no Brasil. Os maiores têm 7 megas e é reservatório de água potável. A outra situação que eu estou falando como corretor é o seguinte, a Semig fala que ela é dona do terreno. Todo o terreno que a Semig tem em Três Marias está no perímetro urbano. No perímetro urbano, 35%, no mínimo, é a lei, é público, é patrimônio público. A Rua Castanheira, a Avenida Castanheira, a Rua das Acasas, a Avenida Lagazul, todas elas, aquilo é patrimônio público, não é terreno da Semig. A Semig tem lá um pouco de terreno, todos eles já coberto por torres, por rede elétrica, é um maranhado de redes que tem por lá. E a outra questão é que você vai baixar o valor dos imóveis. O que a Semig fez? Ela foi lá na Semig, que é o bairro mais caro de Três Marias, é o metro quadrado mais caro, são os bairros JK e o bairro Semig. Vendeu para o cidadão e agora vai lá e vai baixar o preço daquele imóvel. Olha, na questão do imóvel, a vista panorâmica, a localização, ela vale 20% no valor do imóvel. Enquanto você fala assim, eu vou avaliar um imóvel lá na Semig. Tem lá o custo de construção, tem o custo do terreno e tem o fator de correção. O que é o fator de correção? Vale pelo que você está vindo na represa. Então, essa situação de dizer que isso vai trazer benefícios, isso vai quebrar Três Marias, acabar com a nossa cidade. Então, nesse sentido, eu não tenho dúvida nenhuma. E na questão ambiental, como disse aqui o professor Cleito, é preciso acionar o Ministério Público Federal na questão do meio ambiente. A ANA, a Agência Nacional das Águas, e, além disso, a própria ANEL, para que esse projeto não siga. E tem alternativas em solo, muitas alternativas. Se a CEMIC quiser instalar 250 megas em terra firme e conectar com esse parecer de acesso, que a CEMIC já tem. A CEMIC tem o parecer de acesso para conectar em Três Marias. Não é do lago, isso não tem que sair do lago. Então, o encaminhamento que eu deixo aqui é de suspender esse projeto definitivamente e fazer as análises da possibilidade de ligar e de fazer em solo. Se a CEMIC, por exemplo, quiser desistir do parecer de acesso, tem outras empresas que têm interesse de pegar o parecer de acesso, instalar usinas em solo e vender esses projetos, passar esses projetos que realmente os projetos são cedidos e são passados para essa tecnologia chinesa, que é a tecnologia, melhor tecnologia em questão de fotovoltaico. Ou seja, um módulo, uma área de 2,5 hectares vai gerar um mega no mínimo. E esse desenvolvimento tecnológico caminha para você usar uma área menor e gerar uma potência maior ainda. Então, nesse sentido, o encaminhamento fica. Suspender esse projeto definitivamente, como dizem todos aqui, em Três Marias, o prefeito não quer, a população não quer, os vereadores não querem, e eu tenho certeza disso, posicionaram com dúvidas, imaginando na cabeça deles que vinha de cima para baixo, e não é. Lá em Três Marias, nós não permitimos que esse projeto vá para frente, a não ser porque tem alternativas e mais barato em condições melhores. É isso. Agradeço. Boa tarde a todos. Obrigado, Tião Leal, vou passar a palavra agora ao Romilson, pastor de Três Marias. que maravilha, agora chegou a hora do pastor, né? Então, Torres, Deus continua te abençoando poderosamente, você faz aí um belíssimo trabalho, é, e eu quero também agradecer, Beatriz, só o seu sorriso, o seu jeito, já faz alegrar a alma da gente nesse recebiente aqui. Então, através de vocês, eu quero cumprimentar todos que estão aí na bancada, também o nosso querido amigo Vicente, Vicente, né? E a todos nossos amigos, X. Cláudio, que você me fez recordar quando você diz aquela palavra, mata, CEMIG mata. Então, X. Cláudio, eu quero fazer um depoimento aqui, diferente dos que os outros já fizeram. E quero até a resposta do senhor engenheiro, quero te cumprimentar, cumprimentar os outros da CEMIG, que a gente vê que também estava, já foi embora, né? Vai voltar, vai voltar, né? Então, e aos companheiros aí, pescadores, moradores, empresários, representantes de Três Maria, que está aqui com essa oportunidade, né? Vereadores, que Deus continua abençoando também. Eu quero fazer a primeira pergunta para o senhor. Se o senhor sabe e está ciente que o impacto da CEMIG nós vem sofrendo na alma por muito e muitos anos, porque eu moro do lado de lá do Rio São Francisco, sou pescador, me aposentei há quase 40 anos como pescador e vem sofrendo impactos quando vai lavar as turbinas. O senhor pode me informar quantas toneladas de peixe mata? O senhor pode me informar que agora, no mês de setembro, houve processo de pescadores prefeito de São Gonçalo e vários empresários que deixaram ali lágrimas caindo de ver peixe rodando no Rio São Francisco e pescadores chorando porque vai faltar no prato do alimento do seu sim. E o senhor me diz aqui nessa reunião que a CEMIG não tem impacto nenhum ali na represa de Três Maria. O senhor não está ciente que a CEMIG fez um contrato e um projeto para fazer uma escada para o peixe do Rio São Francisco subir para que ele pudesse ir até a represa porque ali a represa ficou um ponto de um beco sem saída e ali foi projetado pela CEMIG e eu participei de várias reuniões que ia fazer ali também uma caldeira para esquentar a água para a desova dos peixes porque se ninguém sabe o peixe que sobe da ponta do abaité até a represa ele na época da desova agora em novembro ele não tem como desovar a água gelada seca nele todo o ovário do peixe e ele fica passa a ser um peixe deficiente e vocês da CEMIG responsáveis criminosos não estão por dentro e querem matar a bacia geográfica da represa de Três Maria aonde a maior beleza da cidade aonde atrai o turismo aonde os pescadores tem a liberdade para pegar o seu peixe e levar até a casa para alimentar os filhos e agora meu senhor o senhor talvez não está por dentro porque já foi falado aqui eu não quero repetir o que já foi falado que as placas elas se atraem ali na água e há uma perca da água meus queridos porque o brilho do sol que bate na placa vai refletir na água então isso aí vai ter uma parte que a água vai se diminuir quase 40% o senhor sabe disso o senhor sabe que a placa tudo que se liga há um barulho todos os motores liga esse esse ar aqui vai dar um barulho se o senhor liga ali a geladeira tem um barulho tudo que tem um motorzinho ele gera um barulho a represa meu querido é lugar de sossego do peixe é onde eles passeiam é onde eles têm a vida é onde que eles crescem até mais rápido e agora com o barulho das placas que para nós que só acostumado com barulho de carro de veículo nós não temos aleluia uma captação desse barulho porque o peixe não se você bate no barranco você não consegue pescar ele mais porque foi embora e eu quero dizer para o senhor Torres e também para Beatriz para os deputados que estão aqui as deputadas que olha hoje vocês não estão tomando a posição de deputado vocês estão tomando a posição de ministro de Deus para que vocês administra não o que o homem fez que é a base da represa mas é a água que está ali é o reservatório que homem nenhum pode fazer e ali foi feito e é da população de Três Maria a Semig não pagou pelo reservatório de água a menina ela quase chorou porque muitos senhores sem onde morar com a sua família teve que sair da represa com a mão na frente e outra atrás porque o que a Semig fez isso não é aceitável na posição espiritual de um Deus e que muitos vão ainda apagar pelas suas injustiças pelo crime pelos seus desejos que faz com a sociedade aqui na terra para o Zema que é governador pastor só um segundinho porque se eu não falar isso aqui aí a reunião acaba só para a presidência prorroga os trabalhos da comissão por até mais duas horas para a sua conclusão é porque senão ia cair o tempo mas só fica à vontade então olha bem o Zema é um governador que temos que bater palma para ele pescadores sabe por quê porque na época da política ele foi em cima de quem da Vale sabe aonde tem dinheiro da Vale na época da política lá em São Gonçalo do Abaité na mão do prefeito está lá ganhou a política através de dinheiro aí ó da Vale e o pescador e o pescador os atingidos os que não foram beneficiados os coitados do pescador estão lá esperando ainda chega lá cadê a presidente da água aí está aí presidente da água também já então ela chega lá e fala assim vou fazer mais uma reunião mas o dinheiro não sai e nem vai sair para o Ribeirinho então o Ribeirinho só fica com a contaminação a morte dos peixes e o prejuízo mas há ó meu companheiro eu sou pastor eu procuro pregar a verdade mas existe uma coisa eu tomei a dor de todos os pescadores que ainda estão na atividade do turismo porque a água que desce lá da represa meu amigo é gelada e muitos peixes nós vimos peixes descer assim ó morrendo morrendo certo e não e ainda tem comprovação porque eu tenho quem trabalhou lá e hoje eu dei pegar peixe morto lá na Semite então olha só para você ver aí vocês não têm um diálogo vocês não têm um jeito para conversar olha a Semiga esses dias a árvore caiu lá numa numa galha lá no fio então ficou lá o fio no chão sabe quantos dias? três dias filho fio de luz de alta tensão sabe aonde? a minha irmã tem a casa aqui e o fio caiu nem um conde colocaram lá sabe o que que nós fizemos? fomos lá e colocamos as latas velhas para cercar para a Semiga é é tão responsável gente a Semiga que eu vou te dizer para vocês deixa eu colocar uma placa lá uma só para vocês ver o que é que vai acontecer o chinês eu conheço o chinês porque eu trabalhei com o chinês chinês você pega às seis horas da manhã larga às dez horas da noite e pergunta assim não pode amanhecer o dia não é desse jeito então população Três Maria vai deixar a placa lá? vai deixar? Torres está na sua mão meu filho Beatriz está na sua mão e olha lembra lembra deste povo viu quando tu entrar no paraíso muito obrigado pastor Romilson vou passar agora ao ex-prefeito de Três Marias Manuel Castelo Branco eu vou pedir até para que a gente tenha o meu objetivo de dar que o pastor cedeu um pouquinho de mais o tempo da fala porque a gente tem outros oradores aqui mas graças a Deus a comissão tem ouvido a todos e deixando que realmente as pessoas possam se expressar da melhor forma possível tem a palavra o senhor é o senhor Manuel senhor presidente deputado Júlio Torres deputado Beatriz deputado professor Cleiton representação do deputado Rogério que aqui esteve prefeito Bentivir ex-prefeito Vicente representantes da SEMIG delegações presentes senhor presidente eu não sei quem controlou o data show como a deputada Beatriz pediu em um certo momento eu também peço para voltar uma imagem do data show da SEMIG aquela imagem que mostra a margem de terra com a planta de localização das placas a imagem de terra da margem com a planta de localização não essa aí a outra uma outra não outra essa aí se tiver ela mais próxima tem duas duas imagens dessas mas essa aí está boa estou respirando em silêncio porque estou com náusea com as desculpas deputado Beatriz estou com vontade de vomitar esta plenária está com vontade de vomitar olhando para aquela imagem vou votar a ela depois quero que ela fique aí por favor senhor presidente deputada Beatriz plenária Três Marias como no romance de Gabriel Garcia Marques Três Marias é uma cidade que vive a crônica de uma morte anunciada quero retomar aqui a linha da intervenção do jornalista X. Cláudio e do pastor Piscuila que acabou de se pronunciar Três Marias é saída como mencionado no início pelo deputado do plano de metas de JK energia e transporte com a construção da usina e com a abertura da rodovia 040 que interliga Rio de Janeiro e Belo Horizonte a Brasília Três Marias nasceu de um programa de desenvolvimento de um programa de progresso e portanto de uma semente de esperança do país para o país Marces Marias é uma cidade que vive da sua esperança e de uma sequência de tragédias de uma sequência de desgraças sobre o seu povo a CEMIG trouxe jovens técnicos o governo do estado enviou um jovem técnico competentes nas suas áreas técnicas jovens técnicos com desculpas as suas exposições são convincentes para os agentes financeiros do Banco Mundial para uma demonstração de viabilidade econômica do projeto e para a captação de recursos altamente eficiente no entanto os senhores não conhecem as vidas e as histórias dessas populações que foi o que estressou a psicóloga língua as vidas e as histórias dessas populações Deus Marias nascida desse plano de metas com as obras iniciadas em 56 como relatado aqui teve as suas famílias teve as famílias da Ribeirinhas expulsas pelo alagamento de 1.040 quilômetros quadrados e essas famílias desses oito municípios ocupados migraram para Unaí para Paracatu para Sete Lagoas para Divinópolis para Urucuia para Buritis ou os mais pobres que foram contratados como mão de obra barata ajudaram a formar o adensamento urbano da própria Três Marias tão logo inaugurada a usina em parte por Juscelino e depois em definitivo por João Goulart Três Marias teve reacendido esse cenário de tragédia em 64 no dia 4 de abril de 64 uma expedição do exército entrou na cidade senhor presidente deputada Beatriz uma expedição do exército entrou na cidade no dia 4 de abril de 1964 foi as casas dos vereadores e eles foram trazidos debaixo de armas houve uma reunião da câmara sob as armas dos oficiais do exército e eles foram obrigados a lavar uma ata caçando o mandato do primeiro prefeito eleito da cidade Flávio Ferreira da Silva terminada a reunião sem a sua presença reunida a câmara sob armas e caçado o prefeito ele foi buscado e conduzido preso porque o município havia sido emancipado em 63 no dia 1º de março e nesse período ele havia liderado uma frente de prefeitos mineiros que haviam se emancipado naquela mesma ocasião cerca de 150 municípios mineiros foram a Brasília e fizeram uma reunião com o presidente João Goulart e ele representou esses prefeitos porque a sua imagem saiu em todos os jornais do país discursando para João Goulart uma vez dado o golpe a expedição do exército entrou e caçou o prefeito com a alegação de que era subversivo de que estava armando uma liga camponesa que tinha subsédia em Três Marias esse prefeito depois morreu suicidado aqui em Belo Horizonte após matar a sua esposa num episódio nebuloso que a Comissão da Verdade investigou mas não conseguiu demonstrar que fosse o contrário nessa mesma ocasião a CEMIG começou a desativar porque tão logo inaugurada a estação hidrelétrica ela foi ela foi construída pela Suvale que era uma uma superintendência da presidência da república na ocasião não era nem uma companhia ainda era uma superintendência da presidência da república mas foi entregue desde o início da operação para a CEMIG a CEMIG começou a desativar todos os acampamentos que haviam no entorno tudo isso sobre a presidência da ideologia de segurança nacional e Três Marias foi considerada a área de segurança nacional pelo regime pelo regime militar por causa da usina e por causa da ponte da travessia que a rodovia faz de acesso à Brasília por isso que o prefeito foi caçado e os acampamentos foram desativados acamparam desativaram a Vila dos Engenheiros desativaram uma vila de empobrecidos chamada dos Atrevidos e um adensamento urbano chamada Vila Satélite com cerca de 700 moradias o primeiro núcleo urbano da cidade que fica entre a cidade atual e o atual acampamento da CEMIG que fica naquele intervalo a Vila Satélite com cerca de 500 moradias com arruamento bem feito com meio feio com passeio com rede elétrica com rede de água com igrejas com porto de saúde e com escola a Vila Satélite foi desativada pela CEMIG as famílias que não queriam se retirar foram surpreendidas com os tratores derrubando suas casas e eles tiveram de sair segurando seus filhos porque a CEMIG derrubou suas casas os tratores entraram derrubando essas famílias também não foram indenizadas elas se deslocaram e se acamparam na outra margem da rodovia que é onde está a cidade hoje em Meios Lotes há ruas na cidade que até hoje ainda são de Meios Lotes com frente de 5 metros quadrados ou de 6 metros quadrados a CEMIG como foi relatado aqui pelo X. Cláudio sob essa ideologia de segurança nacional proprietária das áreas da margem do rio da represa até até a ponte Três Marias fazendo um outro giro Três Marias está no ambiente do rio e da represa do lago são dois biomas distintos o rio e o lago no entanto Três Marias não tem convivência com o bioma do rio com a margem do rio porque da represa até a ponte propriedade da CEMIG o X. Cláudio fez uma denúncia ao Ministério Público Federal há pouco tempo de que a CEMIG impediu os acessos tem cancelas com cadeados a população nem pescadores ninguém consegue acessar a margem do lado de Três Marias que é do lado da CEMIG abaixo da rodovia 040 é propriedade da Votorantim onde a Votorantim está instalada agora a Nexa que é uma empresa multinacional até cerca de 30 km para baixo estão comprando todas as fazendas na margem do rio para baixo então Três Marias está isolada do rio pela CEMIG e depois pela pela Votorantim pelo Votorantim Três Marias convive com o bioma do lago não convive com o bioma do rio para frequentar o bioma do rio tem de atravessar a ponte ir para o município de São Gonçalo e aí voltar para frequentar o rio a própria cidade só tem acesso ao bioma do lago que agora está ameaçado sua ideologia de segurança nacional é que os pescadores eram impedidos de subir da ponte para cima até 1 km de usante da represa e porque alguns pescadores como não há escada de peixe como o peixe não consegue subir o peixe acaba se concentrando por ali o pescador vê peixe vai lá buscar se isso é moralmente listo ou não é uma história o pescador vive do peixe ele viu o peixe ele vai lá buscar a CEMIG recepcionou a tiros essa foi a morte do pescador Pedro o pescador que avançou e ele foi derrubado no rio morto a violência com os pescadores é grande a representação dos pescadores se manifestou aqui o Valtinho disse eu sou presidente da colônia presidente da federação a colônia Z5 é a maior colônia de pescadores do estado de Minas Gerais só para dar uma ideia da representação dos pescadores de Três Marias a maior colônia do estado de Minas Gerais está em Três Marias a Z5 deputada Bia onde estão as federações dos trabalhadores e dos empregadores dos estados nas capitais em Minas Gerais as federações dos trabalhadores e dos empregadores estão na capital há uma federação que não está na capital a federação dos pescadores não está na capital todas as outras federações estão em sede na capital é sede do estado a federação dos pescadores está em Três Marias por causa do peso dos pescadores de Três Marias na formação do grupamento de pescadores e por causa do peso da luta da representação da qualidade de defesa dos pescadores que os pescadores de Três Marias fazem o Valtinho está de parabéns e todos os pescadores de Três Marias que estão aqui presentes e eu vou concluir por que que dá náusea aquela 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 projeção de localização das placas está entre o barramento e a prainha a nossa prainha aquela projeção está na frente da minha casa eu moro ali naquela margem aquela projeção mostra que a margem também vai ser impedida olha lá olha lá o cerco aquele cerco é área de segurança a CEMIG recebeu com seus pistoleiros vestidos com uniforme de segurança os pescadores que subiam o rio e vão receber a tiros ali novamente com seus pistoleiros que atravessaram aquela margem de segurança então a margem a margem a margem da represa com a cidade é esta porque depois da prainha já é área não frequentável pela cidade depois da prainha tem o náutico e a área não frequentável pela cidade a área frequentável frequentada pela cidade é a margem entre o barramento e a prainha essa margem é que vai ser vai ter o acesso e a circulação cerceada os pescadores vão enfrentar estão dizendo que vão enfrentar e vão e vão ser recebidos pelos pistoleiros da CEMIG novamente tem mais deputada vou encerrar tem mais as margens tem como fonte primária da sua sobrevivência econômica a atividade metalúrgica do Votorantim do Grupo Votorantim mas o Grupo Votorantim é minerador explora um recurso esgotável e todas as minerações se esgotam em algum tempo ouro preto esgotou a sua mineração de ouro diamantina esgotou a sua mineração de diamante Potossi esgotou a sua mineração de prata para encerrar a atividade acabou esgotada a fonte primária a fonte secundária da cidade é o seu parque natural se o seu parque natural for comprometido a cidade fica morta por isso que Tês Marias vive a crônica de uma morte anunciada como no romance de Gabriel Garcia Marques não podemos permitir isso Nágua Tecos da Semig é em nenhum lugar porque no mais deputado de Tutor é artifício começa daqui para passar por ali Nágua é em nenhum lugar por isso que o projeto do deputado Cleito está certo nada é em nenhum lugar ou a cidade morre de vez será o tiro de misericórdia a população de Tês Marias veio aqui hoje se sentindo abandonada se sentiu mais ou menos esperançada em ouvir o prefeito sinalizar para uma mudança de posição sinalizar para uma mudança de posição precisa ser mais claro a Câmara de Vereadores começou mais ou menos abrindo discussão depois se posicionou a favor de forma obscura dois vereadores ficaram mantiveram a posição um deles está aqui o vereador Eduardo mas a população veio se sentindo abandonada e a população de Tês Marias pede socorro tenho dito muito obrigado muito obrigado Manoel passo a palavra ao Milton Adair da Cruz guia de pesca para que faça o uso da palavra boa noite a todos boa noite boa noite presidente boa noite Bia boa noite a todo pessoal da bancada boa noite companheiros é o seguinte sou guia de pesca sou a terceira geração de pescador certo meu avô chegou em Três Marias não era nem chamado barreiro grande chegou na década de 38 meu avô Baldo chegou em 40 nem municipado não tinha certo você está lá como presidente lá da unidade AHE Três Marias vamos falar da maneira correta no seu linguajar e no meu então o que acontece hoje a usina de Três Marias certo todos os anos mata peixe certo cada dia eles traz alguma coisa para prejudicar ainda mais a cidade a nossa princesinha está morrendo o nosso ganhar pão está morrendo graças aos senhores certo o que acontece hoje igual o rapaz ali falou que fez a pesquisa por cinismo entendeu hoje eu sou guia de pesca porque por conta do meu avô ele me ensinou a trabalhar nisso ensinou o meu pai me ensinou que Deus o tenha entendeu se ele estivesse aqui ele estava repugnando vocês da maneira que vocês agem do jeito que vocês trabalham entendeu só capitalismo entendeu vocês tem que pensar naquelas pessoas ali e os demais que está lá agora querendo saber notícia se vai fazer ou se não porque na época do meu avô era o seguinte saia daqui com resposta não tinha que ver não entendeu então olhando no seu olho você vai hoje sacrificar uma cidade se você fizer aquilo ali por favor põe a imagem da represa de Três Marias por favor você não conhece você fica no escritório às vezes você vai lá dentro da unidade de helicóptero nem de carro vai entendeu então o que acontece a realidade é outra você chega lá por cinco minutos faz isso faz aquilo faz aquilo outro não pensa que a sua atitude como mandante vai refletir no rio não eu estou lutando aqui por dois mil pescadores certo por 320 guias de pesca que tem dentro da minha cidade companheiros meus que está agora nesse exato momento não pôde vir porque está lá atendendo clientes levando ganha-pão para cada dia eu por exemplo agora meu sonho está morrendo porque o meu investimento hoje eu estava conversando com uma companheira dentro do ônibus hoje o meu investimento que eu ia fazer para o turismo de 500 mil eu não sou ninguém eu não sou o Vicente que tem um empreendimento bom entendeu eu não sou o menino ali que tem o disque bebida o amaral mas vai afetar todos eles também eu sou um pequenininho sou um grão de areia perto deles o meu barco novo que está chegando agora essa semana eu não sei nem o que eu vou fazer se aquilo ali foi implantado eu sei como que funciona a energia energia condutor de energia positiva você sabe muito bem disso e você é engenheiro o que você falou ali aquela área abrangente ali não é aquela área abrangente ali não um cabo se romper você vai atingir 25 quilômetros ali aquela fora a área ali está fora da imagem em 25 quilômetros que você vai matar a gente entendeu tem que barrar isso aí é isso que eu te peço porque aquilo ali que você está fazendo você vai matar o sonho de milhares de pessoas entendeu três marias hoje tem 28 mil 28 893 eleitor é habitantes né e 17 mil e 22 mil eleitor você vai matar uma cidade que hoje nós lutamos tanto para construir para o turismo porque vocês não empregam ninguém lá vamos ser realistas aquela foto voltaica ali vocês vai pôr quatro seguranças ali e mais seis limpador de vidro certo uma empresa especializada o produto químico que vocês vai jogar ali para lavar vai matar milhões de peixe que é o que vocês fazem todos os anos igual outro dia agora em setembro eu estava viajando não setembro não foi agora em outubro nesse feriado agora entendeu saí de férias entendeu eu tive a notícia lá na roça depois de diamantina ó está morrendo peixe aqui agora eu não estava lá você sabe por que que vocês pôs aqui exerador lá na usina de três marias foi graças a mim você sabe por que que vocês fez aquilo porque foi 17 mil visualização no meu instagram vocês tem noção do que que é 17 mil é quase uma população de três marias eu não sou ninguém não eu sou só um guia entendeu eu hoje eu tenho que agradecer ao instagram eu tenho pouco seguidor mas visualização eu tenho demais eu não quero seguidor eu quero visualização hoje eu estou esse mês agora foi oito por cento da minha visualização nos estados unidos portugal dezessete frança dezoito entendeu por cento japão oito por cento entendeu dubai quatro por cento você tem noção do alcance disso essa reunião que está aqui eu eu filmei algumas partes entendeu justamente e não marquei ninguém não marco ninguém justamente porque eu não tive tempo na hora que o menino respondeu aqui uma coisa errada eu falei ali é de estresse porque tanta incompetência suas vocês tem que começar a trabalhar vestir a camisa da empresa e fazer alguma coisa para a população que isso é migra não precisa privatizar não vocês precisam é de trabalhar que vocês não trabalham essa é a realidade fica lá no ar-condicionado quieto entendeu desde lá fazer a manutenção do serviço vocês não está honrando com seus cargos que a gente paga vocês para isso vocês tem que pegar e começar a trabalhar mais porque ser migra não precisa privatizar não são três coisas que nunca vai parar no mundo chama alimentação combustível energia e água esses quatro pontos nunca vai entrar em falência existe pessoas incompetentes e vocês são incompetentes é isso que eu falo para vocês vocês são incompetentes começa a trabalhar veste a camisa da empresa faz acontecer que o seis ganha muito hoje o seu salário é mais de 15 para mim tirar 15 eu tenho que trabalhar um mês inteiro e fazer dois turnos e pôr dois barcos para trabalhar entendeu não estou falando 15 isso aí não é os benefícios deles não eu estou falando só o salarinho entendeu então o que eu estou falando é o seguinte ô presidente dá uma atenção para nós porque eles essa área aí é tudo populosa entendeu é tudo populosa entendeu aquela área onde eles estão fazendo ali é uma área residencial como que você pega é a mesma coisa eu vou aqui nesse nesse poste aqui eu corto ali aquela aquela fio de luz ali vai dar choque vai se deixar ligado vai só porém na água ele potencializa em 100 vezes essa área ali que não está mostrando ali é 25 quilômetros vai ser vai ser é área de segurança deles eles falaram no painel solar que era 90 hectares que eles iam fazer eles não contam isso não eles estão com 480 hectares agora montando lá do lado de São Gonçalo ele está falando aquilo ali de 55 você acha que vai ficar em 55 não vai não não vai ô meu amigo com mentiroso eu vivo todo dia e você é mais um então você tem que criar tipo por favor tá por favor então o que eu estou falando é o seguinte eu convivo com um tipo de pessoas de várias espécies de vários lugares do mundo entendeu então aquilo ali é só para inglês ver e essa proposta que eles fizeram aqui é só para tapear entendeu é só para tapear não vai ficar naquelas 55 hectares você entendeu não nós não quer a população de Três Marias não quer eles estão fingindo para ver se tapeia mas nós estamos acordados já foi a era de ficar dormindo hoje nós temos informação em tempo real entendeu vamos trabalhar faz o trem acontecer mas em terra na água nós não quer não entendeu hoje esses painel se fazer isso Três Marias está morta eles estão matando cada dia mais Três Marias a nossa princesinha está morrendo pedindo socorro presidente faça o que possa para nós ajudar Bia pela sua pessoa entendeu vocês dois foi muito bem eleito entendeu dentro de Três Marias certo vocês estão lá sempre correndo atrás para nós vamos tentar vetar esse projeto escandaloso mentiroso entendeu que não tem jeito isso aqui que foi instalado lá acabou aquela área que eles estão colocando ali são áreas de dois portos ali é uma área que eu faço de recuo dentro onde ele pôs aquela parte mais estreita ali quando o vento vem do borrachudo eu escondo ali eu não vou poder entrar lá mais porque eles põem cabo de aço eles vão me receber a tiro lá entendeu lá no Rio eles tem uma sirene que eles puseram lá para perturbar perturba lá em casa que é quatro quilômetros de extensão a população que mora em volta ali da Semiga já está cansada não sabe como que faz pedindo misericórdia a poluição sonora então presidente tira essa sirene aonde tem água pescador vai e ninguém vai tirar isso deles aonde tem peixe vai aquilo ali que eles vão fazer é um assassinato com nós vai matar a população de Três Marias tanto o banhista como o pescador como o turismo como o comércio local está aqui o o o o menino disse aqui disse bebida começou do zero o o menino jeitou tudo aí o prendimento dele vai vai parar o Vicente tem vários hotéis lá eu como guia entendeu eu não estou pensando em mim não é em todos nós aqui e essa casa aqui hoje viu que a população não é os vereador não é o prefeito que está falando não é a população isso é uma vergonha a população pedir misericórdia morrendo e ninguém faz nada faça isso por nós a gente te agradece e você também Bia muito obrigado obrigado Milton vou passar a última oradora e peço brevidade a Vanessa guardereto assessora do padre João e para que depois a deputada Beatriz Serqueira dê encaminhamento final e temos vários requerimentos que estão sendo formulados aqui eu estou com a lista que me passaram não tem aí vocês é que decidem qual é o seu nome? Tiago Tiago Henrique tem a palavra vou ser breve insistir para falar com tristeza tristeza com a mentira da Semig com a falta de respeito eles fizeram uma reunião escondida com os vereadores lá na Câmara eu tenho até que parabenizar o Eduardo por não ter participado e anunciaram 112 hectares que seriam ocupados e hoje esse moço vem com a cara lavada falando que é 55 o mesmo que falou que era 112 hectares eu quero te fazer uma pergunta e gostaria que você respondesse qual é o valor do investimento desse projeto lá no município? qual é o valor que vai ser investido? se eu falar eu abro uma informação muito importante para o mercado não posso falar corre me parece que o valor segundo foi passado para a gente ultrapassa 500 milhões de reais segundo foi informado a dúvida que fica é como que a estatal vai investir 500 milhões de reais no município e não anuncia era para ser anunciado com festa carro de som fazer coquetel se o investimento fosse benefício vocês teriam anunciado você não está aqui preocupado com o mercado não meu amigo você está aqui preocupado em tapear a população empurrar a água abaixo dessas placas achando que lá não tem macho mas tem lá tem filho da terra que ama Três Marias que ama aquela água e que não vai permitir esse estelionato político e econômico seus não vai Três Marias tem pessoas comprometidas por isso nós deslocamos 300 quilômetros e estamos aqui lutando porque vocês não respeitam a comunidade esse projeto até agora é mentiroso tudo que a CEMIG passou para nós é mentira toda hora fala uma coisa toda hora fala que é tanta que está por que vocês reuniram com os vereadores escondidos por que vocês não chamaram a população qual foi o motivo dos vereadores estavam contra depois ficaram a favor numa reunião secreta qual o motivo da reunião secreta o que vocês querem esconder da comunidade o que vocês querem esconder e hoje a gente tem a tristeza de ver o cidadão aqui fazendo caras e bocas para todo mundo falta de respeito falta de sensibilidade você alto salário você estudou para isso parabéns e aqueles pescadores que todo dia tem que ir para lá pescar vocês pensam neles quer falar de 100 empregos gerados nós temos 2 mil pescadores que frequentam lá nós vamos trocar 2 mil empregos por 100 isso é falta de sensibilidade falta de amor ao próximo e o meio ambiente e o impacto ambiental vocês não estão preocupados com isso tem 60 anos que a CEMIG usa Três Marias eu quero finalizar aqui o que a CEMIG tem feito com Três Marias é o seguinte Três Marias é uma mãe que gerou energia para todo o estado e hoje estão fazendo igual aquelas porca matriarca quer sacrificar a mãe para beneficiar os filhos quer matar a mãe para beneficiar os filhos mas essa mãe está viva e ela é amada e quem é amado não se curva quem é amado não se rende e nós não vamos nos render finalizar agradecendo a Thais o Tito Torres a deputada eu sou um cara de direita mas saio daqui apaixonado pela senhora deputada pela postura pela presteza a simpatia parabéns Três Marias precisa da senhora precisa dessa garra dessa vontade a gente já tem não é Tito um trabalho grande você tem Três Marias precisa ser respeitado isso também é o deputado estadual que mais enviou recursos para a cidade isso precisa ser relevado e nós contamos com você temos certeza que você não vai nos abandonar eu não sei por qual motivo vocês reuniram com o prefeito isso precisa ser falado reuniu o prefeito era contra depois dessa reunião ficou a favor mas eu acredito que depois de você ouvir nós ouvir a comunidade você vai mudar também você vai nos ajudar nós contamos com você contamos com a Thais com a força que ela tem e deixo nosso repúdio a Semiga ao governo de estado o rapaz veio aqui defender o governo e não falou sobre o projeto não falou sobre o impacto não falou sobre um benefício que Três Marias vai receber uma contrapartida no mais Deus nos proteja dessas pessoas maus desse governo mau dessa estatal mau e que Três Marias continue lutando nós não vamos desistir de Três Marias e essas placas não vão ser instaladas tenho certeza disso muito obrigado ao Tiago vou passar a palavra à deputada Beatriz Serqueira para que a gente dê os encaminhamentos finais eu vou ficar sem tempo um minuto vou marcar vem a palavra boa noite já é verdade Vanessa Galdereto fala aqui também representando o movimento interestadual de pescadores e pescadoras atingidos por grandes empreendimentos então não poderia deixar de fazer essa fala deputado dizendo também que eu falo enquanto pesquisadora concluindo meu mestrado em pesca e aquicultura fiz a minha pesquisa justamente na represa de Três Marias identificando a percepção dos pescadores quanto aos impactos e esse é um dos impactos então assim a gente está falando foi citado aqui cerca de dois mil pescadores mas a gente tem muito mais de três mil trabalhadores envolvidos com atividade pesqueira na região então o impacto é muito grande e aí eu quero trazer aqui também um recado do deputado Leleco Pimentel que pediu desculpas por não estar presente nós fizemos uma audiência pública aqui dia 2 do 10 também para discutir esses impactos aos pescadores e essa audiência rendeu aí requerimentos e um desses requerimentos é uma audiência pública em Três Marias na Comissão de Participação Popular então a gente gostaria de somar a esses requerimentos aprovados pela deputada Beatriz deputado Tito Torres e gostaria também enquanto equipe do deputado somar a esse PL que é tão importante mas considerando também que a gente tem aí uma proposta de um PL Altino falou aqui no uso múltiplo da água garantindo também que os pescadores sejam prioridades no uso múltiplo então para não me estender acho que já deu um minuto agradeço estamos juntos dizer que o deputado Leleco Pimentel faz questão de estar nessa luta com vocês abraço muito obrigado a Vanessa passo a palavra a deputada Beatriz Serqueira gente é bom participação da CEMIG aqui e do governo do estado deixaram muito a desejar faltaram informações técnicas faltou transparência e faltou diálogo com a população bom a nossa forma é de atuar é continuar pressionar o governo do estado para que ele não imponha um projeto a uma população que não o quer o objetivo fim do estado é atender a população quando essa população não só não está sendo atendida mas está sendo desrespeitada isso não é o trabalho do estado acho que a audiência foi muito importante cumprir um objetivo de trazer o debate para o âmbito estadual e fizemos na comissão de meio ambiente exatamente pelo assunto pelos impactos e a escuta da população ela foi muito importante para demonstrar como que a CEMIG e o governo do estado estão na contramão do diálogo do respeito e dos interesses da população nossa forma agora então é da continuidade a essas discussões nós já temos o projeto de lei do deputado professor Cleito e da deputada Lohana que nos beneficia no sentido da proteção dos lagos eu e o deputado professor Cleito apresentamos um projeto de lei hoje protocolamos como parte dessa audiência específico para proibir a usina fotovoltaica em Três Marias nas condições em que proibir não tem nas condições proibir e além disso o compromisso do presidente aqui da comissão de tentarmos viabilizar uma audiência em Três Marias da Assembleia Legislativa acho que é um desdobramento inclusive dessa audiência dando segmento aquilo que o governo do estado deveria ter feito antes ter escutado a população ter entendido a realidade os seus problemas não fez faremos nós enquanto Assembleia Legislativa e uma série de solicitação de informações que não foram dadas aqui no decorrer da audiência eu vou fazer a rápida leitura dos requerimentos que estão sendo apresentados aqui a comissão que serão votados em reunião posterior da comissão é preciso ter um número mínimo de deputados e com a correlação dos blocos parlamentares então em um momento oportuno em reunião específica eles serão apreciados e antes então quero te fazer a leitura eu quero agradecer todas as manifestações de empatia de solidariedade enfim de reconhecer que o ambiente da Assembleia Legislativa e o Parlamento não é lugar para nenhum ambiente da Assembleia e nenhum lugar nenhum mas nós estamos falando do ambiente da Assembleia não se pode tornar esses ambientes ambientes hostis ou inseguros às mulheres que estão na política o deputado Rogério Correia trouxe um exemplo clássico onde ele estava num ponto num lugar de representatividade e o deputado à época Maurito mas estava em outro lugar de representatividade isso não fez com que ambos não se respeitassem e essa é uma diferença entre o debate e a violência política de gênero eu e o deputado Tito Torres estamos em lugares diferentes na política fazemos trabalhos diferentes e temos representatividades distintas mas em momento nenhum o fato de estarmos em lugares distintos em que teremos convergências ou que teremos divergências que estaremos pensando completamente diferente isso não faz com que o deputado queira me eliminar não faz com que o deputado pratique ações para tentar me expulsar me eliminar do espaço da política ou tentar interditar o meu trabalho impedir que eu atue impedir que eu exerça o meu trabalho desqualificando o trabalho gritando tentando dizer como eu devo trabalhar traduzindo a minha fala como se eu não soubesse falar por mim mesma vocês não viram um deputado praticando nada disso e a maioria dos parlamentares dessa casa poderia dizer o mesmo deles que respeitam porque compreendem a diversidade e o que é o parlamento deixa de ser quando um deputado tenta fazer com que as mulheres desistam de estar na política então é isso que nós estamos enfrentando nesse momento e nós somos alvo por fazer o que por sermos mulheres na política e por fazer o que fazemos pelas pautas que nós desenvolvemos isso não é um problema meu isso é um problema da sociedade porque se nós temos no parlamento práticas de expulsar a mulher da política isso é um problema da sociedade e é um problema da democracia porque não tem democracia expulsando mulheres por serem mulheres na política então eu quero agradecer as manifestações eu quero agradecer a gentileza de vocês vocês escutaram muito sobre isso e vocês não tinham nada a ver com isso diretamente não é o assunto mas a Lívia está me corrigindo que vocês têm muito a ver com isso também então é sobre isso nós não podemos ser cerceadas ou inibidas ou coagidas no nosso trabalho fazendo com que a gente recue de determinadas pautas fazendo com que a gente não queira fazer determinados assuntos porque está enfrentando um poder econômico porque está enfrentando um grande poder político porque está confrontando interesses privados não é? mas é isso a violência política de gênero tenta fazer isso com a gente que a gente recue que a gente ah, não vou lá nesse assunto não ah, é um assunto que vai demandar de mim um esforço uma energia um desgaste um enfrentamento ah, não vou fazer não a gente não pode fazer do ambiente parlamentar um lugar em que a gente passe a pensar isso em que a gente pese eu vou nessa reunião eu vou na assembleia quando eu for na assembleia eu tenho que ficar olhando pelos lados para ver se eu estou segura porque hoje eu faço isso hoje eu entrei nessa casa fazendo isso olhando identificando os ambientes em que eu estou vendo as pessoas que estão perto de mim pelas minhas costas se eu estou num ambiente seguro não pode ser assim não pode ser assim então não é um problema meu o que eu fiz foi verbalizar aquilo que eu vivo todos os dias todos os dias então de fato obrigado por você ter me corrigido é um problema de todos nós é um problema de todos nós então essa é a grande diferença esse é eu queria não sei se eu estou conseguindo ser didática em explicar isso mas eu queria explicar para vocês a diferença entre discordar e ter grandes embates eu tenho grandes embates com parlamentares aqui nessa casa nós estamos em campos completamente opostos o fato de ter grandes embates com vários deputados nessa casa não faz com que eles queiram me eliminar ou que eles queiram transformar a minha vida no inferno de tal modo que eu a doença e não queira mais vir trabalhar então essa é a diferença identificar aqueles que fazem isso porque esses que fazem isso estão no lugar errado eles recebem dinheiro público todo mês do imposto que vocês pagam para fazer política para expulsar mulheres não é possível que isso seja tolerável você não pode ter o dinheiro público financiando o gabinete do ódio financiando milícia digital financiando homens para expulsar mulheres da política então nós precisamos conversar mais sobre isso não é e não é não é agora porque agora nós vamos lutar contra a usina fotovoltaica lá em Três Marias mas eu aproveitei a audiência cativa porque a gente precisa saber o que acontece aqui dentro e como isso interdita e dificulta o nosso trabalho e como às vezes vocês têm alguma dificuldade de encontrar alguma parlamentar que queira fazer algum enfrentamento porque ao fazê-lo a gente precisa decidir se a gente quer fazer um trabalho parlamentar e ser alvo de violência política e ser alvo de ataques na vida política e na vida privada nós não podemos não podemos que nenhuma mulher tenha que ter essa opção o trabalho parlamentar precisa ser integralmente respeitado por todas as pessoas os nossos encaminhamentos assinado por nós três institutores Beatriz Serqueira e professor Cleiton a realização de audiência pública no município de Três Marias para debater os impactos socioambientais decorrentes da instalação da usina fotovoltaica no lago de Três Marias agora são os requerimentos assinados por mim e pelo professor Cleiton que seja encaminhado ao procurador-chefe regional do Ministério Público Federal em Minas Gerais pedido de informações sobre o projeto da CEMIG de instalação de placas solares fotovoltaicas no espelho d'água do reservatório de Três Marias do que diz respeito à legalidade regularidade e seus impactos socioambientais então a gente está batendo a porta do Ministério Público Federal também que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de informações para que esclareça sobre o status do processo de licenciamento ambiental não foi dito nada sobre isso aqui relativo ao projeto da CEMIG de instalação das placas solares fotovoltaicas no espelho d'água do reservatório de Três Marias que seja encaminhado ao diretor presidente da CEMIG para que esclareça por quem foi custeado a visita da comitiva da CEMIG à China para buscar soluções técnicas para a implantação da energia solar fotovoltaica no reservatório de Três Marias e quero dizer a vocês que isso aqui porque às vezes eu já apresentei requerimentos semelhantes e não consegui que nunca fosse votado ficou engavetado pedir essas informações é de informação pública é sobre agenda agenda de uma estatal então não é que seja encaminhado ao diretor presidente da CEMIG pedido de informações sobre estudo técnico sobre impacto ambiental no ecossistema aquático do reservatório de Três Marias devido à diminuição da incidência de luz solar em decorrência da instalação de placas solares fotovoltaicas que serão implantadas no espelho d'água que seja encaminhado ao presidente da CEMIG pedido de informações nas autorizações da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e da Marinha do Brasil para a instalação de placas solares fotovoltaicas pedido de informações sobre as autorizações nas autorizações da Agência Nacional de Águas e Saneamento e da Marinha do Brasil para a instalação de placas solares fotovoltaicas no reservatório de Três Marias que seja encaminhado ao diretor-presidente da CEMIG pedido de informações sobre quantos pescadores pousados moradores e empreendimentos serão impactados com a instalação de placas solares fotovoltaicas no espelho d'água no reservatório de Três Marias e que seja encaminhado ao presidente da CEMIG pedido de informações para que apresente os detalhes técnicos do projeto de instalação de placas solares fotovoltaicas no reservatório de Três Marias com informações sobre a altura da lâmina d'água localização das placas quais serão os ganhos sociais do projeto além do desconto na conta de energia e qual o custo comparativo das de instalação das placas no espelho d'água e em terra firme ou telhados então são esses os requerimentos presidente o projeto de lei proibindo a instalação de placas solares flutuantes em Três Marias também já foi apresentado já foi protocolado e quero agradecer a vossa excelência por ter agendado essa audiência por termos sido aqui parceiros em alguns requerimentos e por ter presidido essa audiência que foi muito importante transformando o debate trazendo o debate para um debate necessário e eu vi a importância dele para a população de Três Marias então agradecendo agradecendo cada convidado e cada convidada e o que nós temos aqui a reforçar é do nosso compromisso eu acho que ficou muito claro o meu lado nessa audiência o meu lado é o lado da população eu não fico do lado de poder político nem econômico isso gera custos mas são custos que a gente paga porque a gente tem que ter lado tem que ter posição e a minha posição é contra esse projeto por tudo que vocês apresentaram muito obrigado a deputada Beatriz esses são alguns requerimentos que a gente fez mas ao longo da semana por decorrendo das demandas que forem chegando outros requerimentos serão feitos e protocolados e votados dizer em respeito a reunião que foi marcada que eu participei da CEMIG nós tivemos eu não lembro a data não é João mas foi a partir dos questionamentos que foram chegando que a gente marcou a audiência eu na verdade marquei chamei o prefeito Bentevi para poder conhecer porque realmente ninguém sabia do projeto todo mundo ouvia falar da implementação mas ninguém sabia a verdade sobre o projeto então marquei essa audiência fui na CEMIG junto com o prefeito posterior a essa reunião os vereadores solicitaram também uma reunião com a CEMIG para poder ter conhecimento do projeto foi marcada essa audiência algumas pessoas presencial eu acho que eu estava presencial e os vereadores estavam remotamente na Câmara de Vereadores desta reunião também saiu que nós faríamos uma reunião no município de Três Marias para que realmente a população tivesse o conhecimento do projeto então essa reunião da Beatriz já havia sido solicitada ela me solicitou o agendamento agendamos estamos fazendo essa audiência temos ainda que conversar e eu não tenho dúvida porque muito foi colocada a minha força aqui mas essa mulher aqui é forte demais é mais fácil a gente conseguir e a gente e a gente vai trabalhar em conjunto para para que a comissão tenha poder poder estar lá junto a vocês ao município acho que é importante não somente através da Câmara de Vereadores mas a Assembleia para que a gente leve a TV Assembleia a gente tenha uma maior abrangência sobre o assunto para que a gente possa realmente discutir isso que a Semig saia hoje dessa reunião aqui entendendo a realidade que hoje vive dentro de Três Marias não somente na implementação dessa planta fotovoltaica na lâmina d'água mas dos outros questionamentos todos que já foram levantados pelo prefeito em reuniões anteriores pelos vereadores da falta de energia do tratamento que tem tido com o cidadão no geral com os pescadores com os guias é para a gente buscar essa sirene não sei se você já levantou sobre essa sirene para nós cortar ela já que não está sabe que não acaba a energia dessa sirene não só acaba da cidade então para a gente buscar e eu não tenho dúvida nosso presidente Tadeu Martins Leite tem nos dado total autonomia de trabalho para defender o cidadão mineiro de buscar esse diálogo que a gente não tinha até pouco tempo e aqui vou fazer um breve elogio ao João o João Paulo está há pouco tempo na CEMIG e desde que ele assumiu lá a gente tem tido a oportunidade de ser ouvido o que a gente não tinha nos últimos tempos então o João Paulo tem feito essa ponte entre a Assembleia Legislativa e a CEMIG para que a gente leve ao cidadão a melhor prestação de serviço possível eu também sou contra a privatização da CEMIG acredito que a boa administração e a gente sabe da competência das pessoas que estão lá mas a gente precisa realmente é dessa atenção de estar ali na ponta de saber o que a população está precisando e fazer com que esse serviço aconteça a CEMIG arrecada muito elas têm os seus acionistas os seus acionistas recebem o que é de direito mas a gente precisa também que esses recursos sejam para investimento também nós precisamos de uma qualidade melhor é muito ruim e o João teve oportunidade de ouvir isso municípios ficando três dias quatro dias parte do município Três Marias e como outros da região ficando três quatro dias sem energia então eu acho que antes da gente passar a parte do lucro para os acionistas nós temos é que fazer com que realmente a população tenha segurança energética e não é por falta de chuva graças a Deus a represa esse ano tem tido recordes de água não somente em Três Marias mas a represa de Furnas também nós estamos vendo lá as cataratas do Iguaçu tem que ser fechada porque a água está passando por cima onde costuridas podem então quer dizer esse ano a gente pode falar com tranquilidade que não foi falta de água a gente tem que estudar junto ao CEMIC também a forma de geração da hidrelétrica ali se não está sendo eficaz vamos fazer um investimento para ali vamos fazer ela produzir mais buscar formas para que realmente a gente não tenha esse impacto e eu vi o Nilson o Guia Milton eu tenho lá também o Pedro chegou recente lá pescador também está lá como guia também casado com a minha prima mudaram agora recentemente para Três Marias para viver do guia de turismo de pesca ali no lago de Três Marias então eu sei a realidade ele está aqui todos os dias me mandando o WhatsApp para que realmente a gente tenha esse cuidado todo com a população e eu brinco muito com o Mente V que eu sou doido para comprar um terreno na beirada daquele lago ali porque eu vou falar com você aquilo ali é bonito demais então ali eu fico brincando com ele que um dia eu vou ter uma casa lá ainda para a gente poder desfrutar daquela beleza daquela maravilha que é realmente o lago de Três Marias mas sem dúvida nós faremos outras audiências lá no município agradecer o vereador pela presença e dizer que realmente nós estamos aqui sempre ao lado da população buscando realmente o melhor para Minas Gerais e o melhor para Minas Gerais é seu povo satisfeito então é o que a gente vai trabalhar em conjunto então a gente seguindo para o final da Beatriz nós ficamos aqui quase sete horas de uma audiência acredito que produtiva seis horas de duas às sete nós vamos ter mais oportunidades a gente espera realmente que o João o Tadeu e os outros integrantes da CEMIG levem em consideração esta audiência pública para que possamos discutir com a população as melhores formas não só nessa questão mas em todas as questões postas aqui pela população então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos